Nome do livro, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Autor, J. R. R. Tolkien. Descrição da capa Desenho em tons de azul de uma paisagem noturna, com um desfiladeiro entre rochas muito altas e árvores nevadas, pelo qual passam alguns homens a cavalo com tochas acesas nas mãos. Em cima de uma das rochas, um homem a cavalo, com um cajado de ponta brilhante, os observa. Três anéis para os reis elfos sob este céu, sete para os senhores anões em seus rochosos corredores, nove para homens mortais fadados ao eterno sono, um para o Senhor do Escuro em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Um anel para a todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Sinopse Esta é a segunda parte de O Senhor dos Anéis. A primeira parte, A Sociedade do Anel, narra como Gandalf, o cinzento, descobriu que o anel possuído por Frodo, o Hobbit, era na realidade o Um Anel, que governava todos os anéis de poder. Relata também como Frodo e seus companheiros fugiram do Pacífico Condado, sua terra natal, e foram perseguidos pelo terror dos cavaleiros negros de Mordor, até que, finalmente, com a ajuda de Aragorn, o guardião de Eriador, e depois de passarem por perigos terríveis, chegaram à casa de Elhond, em Valfenda. Ali aconteceu o grande conselho de Elhond, no qual foi decidido que se deveria tentar destruir o anel, e Frodo foi designado portador do anel. Então foi escolhida a comitiva do anel, que deveria ajudar Frodo em sua missão. Chegar, se conseguisse, à Montanha de Fogo de Mordor, a terra do próprio inimigo, o único lugar onde o anel poderia ser desfeito. Nessa sociedade estavam Aragorn e Boromir, filho do Senhor de Gondor, representando os homens. Legolas, filho do rei élfico, da Floresta das Trevas, representando os elfos. Gimli, filho de Gloin, da Montanha Solitária, representando os anões. Frodo, com seu servidor Samwise, e os seus dois jovens parentes, Meriadoc e Peregrin, representando os hobbits, além de Gandalf, o cinzento. Os companheiros viajaram em segredo até um ponto já bastante distante de Valfenda, no norte, quando, frustrados em sua tentativa de atravessar a passagem de Caradras, no inverno, foram conduzidos por Gandalf através do portão oculto e adentraram as vastas minas de Moria, procurando um caminho por baixo das montanhas. Ali, Gandalf, em batalha com um terrível espírito do mundo subterrâneo, caiu num abismo escuro. Mas Aragorn, agora revelado como o herdeiro dos antigos reis do oeste, passou a liderar a comitiva partindo do portão leste de Moria, através da terra élfica de Lórien, e descendo o grande rio Anduin até chegar às cachoeiras de Hauros. Nesse ponto, eles já estavam cientes de que sua jornada estava sendo vigiada por espiões e que a criatura chamada Gollum, que certa vez possuíra o anel e ainda o desejava, estava seguindo suas pegadas. Fez-se então necessário que eles decidissem se deveriam rumar para leste, na direção de Mordor, ou acompanhar Boromir em auxílio de Minas Tirith, principal cidade de Gondor, na qual se instaurava uma guerra, ou ainda se separar. Quando ficou claro que o portador do anel estava decidido a prosseguir em sua jornada desesperada à terra do inimigo, Boromir tentou tomar-lhe o anel à força. A primeira parte terminou com a queda de Boromir, seduzido pelo anel, com a fuga e o desaparecimento de Frodo e seu servidor Samwise, e a dispersão dos outros membros da sociedade por um ataque repentino de soldados orcs, alguns a serviço do Senhor do Escuro de Mordor, outros a serviço do traidor Saruman de Isengard. A demanda do portador do anel já parecia fadada ao desastre. Esta segunda parte, As Duas Torres, contará o que sucedeu a cada um dos membros da Sociedade do Anel depois do rompimento da sua sociedade até a chegada da Grande Escuridão e o início da Guerra do Anel que será contada na terceira e última parte. Pasta 1 Faixa 1 As Duas Torres Segunda Parte de O Senhor dos Anéis Livro 3 Capítulo 1 A Partida de Boromir Aragorn subiu correndo a colina. De quando em quando curvava-se sobre o chão. Os hobbits caminham com leveza e as pegadas que deixam não são fáceis de detectar nem mesmo por um guardião. Mas não muito longe do topo o malacente cruzava a trilha e na terra molhada ele viu o que procurava. Interpretei os vestígios corretamente. Disse ele para si mesmo. Disse ele para si mesmo. Frodo correu para o topo da colina. Fico imaginando o que terá visto ali. Mas ele voltou pelo mesmo caminho e desceu a colina outra vez. Aragorn hesitou. Ele também desejava ir ao alto trono na esperança de ver algo que pudesse guiá-lo em suas perplexidades. Mas o tempo estava passando. De repente, deu um pulo para a frente e correu ao topo atravessando as grandes lajes e subindo os degraus. Então, sentando-se no trono, olhou em volta. Mas o sol parecia escurecido e o mundo apagado e remoto. Percorreu com os olhos toda a região, virando-se do norte de volta para o norte, mas não viu nada exceto as colinas ao longe, a não ser que aquilo que vislumbrava na distância fosse um grande pássaro, semelhante a uma águia voando alto no céu, descendo devagar em amplos círculos em direção à terra. No momento em que olhava, seus ouvidos atentos distinguiram sons vindos da floresta abaixo, no lado oeste do rio. Retezou-se. Eram gritos, e em meio a eles, para seu terror, Aragorn pôde perceber vozes rudes de orques. Então, de repente, num chamado grave, uma poderosa corneta soou e seus clangores golpearam as colinas e ecoaram nas concavidades, erguendo-se num grito poderoso acima do rugido da cachoeira. — A corneta de Boromir! gritou ele. — Ele está em apuros! Saltou os degraus e desceu a trilha aos pulos. — Que lástima! Uma má sorte parha sobre mim hoje, e tudo o que faço dá errado. Onde está Sam? Conforme corria, os gritos iam ficando mais nítidos, mas a corneta soava mais fraca e desesperada. ferozes e agudos cresciam os urros dos orques, até que, de repente, a voz da trombeta calou. Aragorn precipitou-se pela última encosta, mas antes que conseguisse atingir o pé da colina, os outros sons também foram diminuindo. E no momento em que ele virou à esquerda e correu na direção deles, os gritos sumiram até que finalmente não podiam mais ser ouvidos. Puxando sua espada reluzente e gritando — Elendil! Elendil! Aragorn irrompeu através das árvores. A uma milha, talvez, do Parthgallan, numa pequena clareira, não muito distante do lago, encontrou Boromir. Estava sentado e recostado numa grande árvore, como se descansasse, mas Aragorn viu que ele estava perfurado por muitas flechas com plumas negras. Ainda se via a espada em sua mão, mas estava quebrada perto do punho. A corneta, partida em duas, descansava ao seu lado. Viu muitos orques abatidos, empilhados em toda a volta e aos pés de Boromir. Aragorn ajoelhou-se ao lado dele. Boromir, abrindo os olhos, esforçava-se para falar. Finalmente, lentas palavras afloraram. — Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele. — Sinto muito. paguei por isso. Seu olhar desviou para os inimigos caídos, pelo menos vinte. — Eles se foram, os pequenos, os orques os levaram. Acho que não estão mortos. Fez uma pausa, na qual seus olhos se fecharam de cansaço. Depois de um momento, falou outra vez. — Adeus, Aragorn. Vá para Minas, Tirit, e salve meu povo. — Eu falhei. — Não, disse Aragorn, pegando-lhe a mão e beijando sua fronte. — Você venceu. Poucos conseguiram tal vitória. Fique em paz. Minas Tirit não sucumbirá. Boromir sorriu. — Para que lado foram? Frodo estava com eles? Perguntou Aragorn. Mas Boromir não falou mais nada. — Ah, que pena, disse Aragorn. — Assim parte o herdeiro de Denethor, senhor da torre da guarda. É um fim amargo. Agora a comitiva está completamente desfeita. Fui eu quem falhou. A confiança que Gandalf depositou em mim foi em vão. — Que farei agora? Boromir me incumbiu de ir a Minas Tirit e meu coração deseja a mesma coisa. Mas onde estão o anel e o portador? Como poderei salvá-los e salvar a demanda do desastre? Ficou ajoelhado por um tempo, curvado e chorando, ainda agarrado à mão de Boromir. Foi assim que Legolas e Jimli o encontraram. Vieram da encosta oeste da colina em silêncio, rastejando por entre as árvores, como se estivessem caçando. Jimli trazia na mão o machado e Legolas empunhava sua longa faca. Tinha usado todas as flechas. Quando atingiram a clareira, pararam, confusos. Depois, ficaram um tempo cabisbaixos e tristes, pois para eles ficara claro o que tinha acontecido. — É lamentável, disse Legolas, aproximando-se de Aragorn. — Caçamos e matamos muitos orques na floresta, mas teríamos sido de mais utilidade aqui. Viemos quando escutamos a corneta. — Tarde demais, ao que parece. Receio que tenha sofrido um ferimento mortal. — Boromir está morto, disse Aragorn. — Eu estou ileso, pois não estava aqui com ele. Ele pereceu defendendo os Hobbits, enquanto eu estava longe, na colina. — Os Hobbits, gritou Jimli. — Onde estão eles, então? Onde está Frodo? — Não sei, respondeu Aragorn. fatigado. — Antes de morrer, Boromir me disse que os orques os aprisionaram, embora não achasse que eles estivessem mortos. Pedi a ele que seguisse Merry e Pippin, mas não perguntei se Frodo ou Sam estavam com eles. — Não, até que fosse tarde demais. — Tudo o que fiz hoje deu errado. O que se deve fazer agora? — Primeiro, temos que cuidar do morto, disse Legolas. — Não podemos deixá-lo aqui estendido como um cadáver qualquer em meio a esses orques nojentos. — Mas precisamos ser rápidos, disse Jimli. — Ele não desejaria que demorássemos. Devemos seguir os orques, se ainda temos alguma esperança de que algum membro de nossa comitiva seja um prisioneiro vivo. — Mas não sabemos se o portador do anel está com eles ou não, disse Aragorn. — Vamos abandoná-lo? — Devemos procurá-lo primeiro? — Uma terrível escolha se coloca diante de nós. — Então vamos fazer primeiro o que devemos fazer, disse Legolas. — Não temos tempo nem ferramentas para enterrar nosso companheiro com todas as honras ou para erguer-lhe um monumento protetor. Podemos deixar um marco mortuário. — O trabalho será difícil e longo. Por aqui não há pedras para construir um marco. O lugar mais próximo onde podemos encontrá-las é à margem do rio. — Então vamos deitá-lo num barco com suas armas e com as armas de seus inimigos derrotados, disse Aragorn. — Vamos enviá-lo à cachoeira de Hauros e oferecê-lo ao Anduin. O rio de Gondor cuidará para que pelo menos nenhuma criatura maligna desonre seus ossos. — Aqui encontramos sinais. Rapidamente revistaram os cadáveres dos orques, recolhendo as espadas e elmos partidos e escudos numa pilha. — Vejam, gritou Aragorn. — Aqui encontramos sinais. Apanhou da pilha de armas repugnantes duas facas com lâminas em forma de folha trabalhadas em ouro e vermelho. Procurando um pouco mais encontrou as bainhas negras e ornadas com pequenas pedras vermelhas. — Estas não são ferramentas de orques, disse ele. — Estavam sendo carregadas pelos hobbits. — Sem dúvida, os orques os despojaram, mas temeram guardar as facas, reconhecendo o que eram. — Trabalho do ponente, cheio de encantos para a destruição de Mordor. — Bem, agora, se ainda estão vivos, nossos amigos estão desarmados. Vou levar essas coisas, na esperança de poder devolvê-las a eles, embora essa esperança seja ínfima. — E eu, disse Legolas, vou levar as flechas que puder encontrar, pois minha aljava está vazia. Procurou na pilha e no chão em volta, encontrando um bom número de flechas que estavam intactas e eram mais longas na haste do que as que os orques costumavam usar. Examinou-as atentamente. E Aragorn olhou para os mortos e disse. — Aqui estão muitos que não são do povo de Mordor. Alguns são do norte, das montanhas sombrias, se é que sei alguma coisa sobre os orques e suas espécies. Esses equipamentos não são nem um pouco parecidos com os dos orques. Havia quatro soldados orques de estatura maior, de pele escura, olhos oblíquos, com pernas grossas e mãos grandes. Estavam armados com espadas de lâminas curtas e largas, e não com as cimitarras arqueadas habituais dos orques. E tinham arcos de teixo, do comprimento e da forma dos arcos dos homens. Nos escudos carregavam uma estranha insígnia, uma pequena mão branca no centro de um campo negro. Na parte frontal de seus elmos de ferro via-se uma runa correspondente à letra S moldada em algum tipo de metal branco. — Nunca vi esses símbolos antes, disse Aragorn. — O que significam? — S é de Sauron, disse Jimli. — Isso é fácil de ler. — Nada disso, disse Legolas. — Sauron não usa runas élficas. — Nem usa seu nome certo, nem permite que seja soletrado ou pronunciado, disse Aragorn. — E ele não usa a cor branca. Os orques a serviço de Barad e Dur usam o símbolo do olho vermelho. Parou por um tempo pensando. — Esse S é de Saruman, eu acho, disse ele finalmente. — O mal está solta em Isengar e o oeste já não é seguro. É como Gandalf temia. De algum modo, o traidor Saruman teve notícias de nossa jornada. É provável também que saiba da queda de Gandalf. Perseguidores de Moria podem ter escapado da vigilância de Lorien ou talvez tenham evitado aquela terra vindo para Isengar por outros caminhos. Os orques viajam rápido, mas Saruman tem muitos meios de conseguir notícias. lembram-se dos pássaros? — Bem, não temos tempo para resolver enigmas, disse Jimli. Vamos levar Boromir embora. — Mas antes disso temos de decifrar os enigmas para escolhermos o caminho certo, respondeu Aragorn. — Talvez não exista uma escolha certa, disse Jimli. Pegando seu machado, o anão começou a cortar vários galhos que foram amarrados com cordas de arcos. depois disso eles estenderam suas capas sobre a estrutura. Sobre esse ruo de esquife carregaram o corpo do companheiro para a praia, juntamente com os troféus de sua última batalha que foram escolhidos para acompanhá-lo. O percurso era curto. Mesmo assim não foi uma tarefa fácil, pois Boromir era alto, além de robusto. Na beira da água, Aragorn ficou vigiando o esquife enquanto Legolas e Jimli correram de volta para o Parf Galen. A distância era de uma milha ou mais e demorou um pouco até que voltassem, conduzindo dois barcos rapidamente ao longo da margem. — Tem um caso estranho para contar, disse Legolas. Só há dois barcos sobre o barranco da margem. Não encontramos nem sinal do outro. — Os orques passaram por lá? Perguntou Aragorn. — Não vimos sinais deles, respondeu Jimli. E os orques teriam levado ou destruído todos os barcos, como também a bagagem? — Vou examinar o solo quando chegarmos lá, disse Aragorn. Colocaram então Boromir no meio do barco que deveria levá-lo embora. Dobraram o capuz e o manto élfico, colocando-os sobre sua cabeça. Pentearam seus longos cabelos escuros, arrumando-os sobre os ombros. O cinto dourado de Lorien reluzia em sua cintura. O elmo foi colocado ao lado do corpo e, atravessados sobre seu colo, colocaram a corneta partida e o punho com os fragmentos da lâmina da espada. Sob os pés colocaram as espadas dos inimigos. Então, fixando a proa à popa do outro barco, arrastaram-no até a água. Remaram tristemente ao longo da margem e, mudando o curso para atingir o canal veloz, passaram pelo gramado verde do Parth Galen. As encostas escarpadas do Tol Brandir reluziam. Já estavam no meio da tarde. Conforme se dirigiam para o sul, a fumaça de Rauros se erguia e tremeluzia diante deles uma névoa de ouro. O estrondo e a velocidade da cachoeira agitavam o ar parado. Cheios de tristeza soltaram o barco fúnebre. Ali jazia Boromir, descansado, em paz, deslizando sobre o coração da água. A correnteza o levou enquanto os outros seguravam o próprio barco com os remos. Boromir flutuou passando por eles e, lentamente, seu barco afastou-se, reduzindo-se a um ponto escuro contra a luz dourada. Depois, de repente, desapareceu. Rauros continuava rugindo sem qualquer alteração. O rio tinha levado Boromir, filho de Denethor, que agora não seria mais visto em Minas Tirith, altaneiro, como costumava ficar sobre a torre branca de manhã. Mas em Gondor, tempos depois, falou-se muito que o barco élfico passou pela cachoeira e pelo lago espumante, levando-o através de Osgiliá, passando pelas várias desembocaduras do Anduin e entrando no grande mar à noite sob as estrelas. Por um tempo, os três companheiros permaneceram em silêncio, observando o rio que levara Boromir. Então, Aragorn falou, Da torre branca vão procurá-lo, mas ele não mais retornará das montanhas ou do mar. Depois, lentamente, começou a cantar. Por Roan sobre charco e campo onde alta cresce a grama, o vento oeste vai voando e em torno aos muros clama. Que novas tu ao vento vais à noite revelar? Viste Boromir o alto andando no luar? Por amplas águas sete rios escuros o vi descer. Por terras ermas foi-se embora até desaparecer. Nas sombras que cobrem o norte, não mais vi ao redor. O vento norte viu talvez o filho de Denethor. Ó Boromir, dos altos muros o oeste eu entrevi, mas da região de homens deserta voltar eu não te vi. Então Légolas cantou, Da boca do mar, das pedras e dunas o vento sul voa, traz das gaivotas o lamento e ao portão geme à toa. Que novas do sul ola muriento esta noite tu me das? Onde está o belo Boromir? Demora e eu não tenho paz. Onde ele mora não perguntes, lá tantos ossos vão, em praias brancas ou escuras sob tormentoso chão. Desceram tantos o anduim fluindo para o mar. O vento norte detém novas de quem aqui vai passar. Ó Boromir, além das portas ao sul a estrada investe, mas tu do mar com as gaivotas chorosas não vieste. depois Aragorn de novo cantou. Dos portões reais o vento norte vem e as cataratas sobrevoa e claro e frio em torno a torre sua trompa auto-ecoa. Que novas do norte, ó vento forte, me trazes nesta hora? Que é de Boromir, o ousado? Há tempos foi embora. No Amonhen ouvi seu grito, com muitos se bateu. O seu broquel e sua espada o rio os recebeu. A fronte alta o rosto belo o corpo ao rio doaram. E rauros de ouro cataratas ao peito o carregaram. A torre da guarda, ó Boromir, ao norte observará. As cataratas de ouro, rauros, até que o tempo findará. Assim terminaram. Então viraram o barco e conduziram-no na maior velocidade possível contra a correnteza de volta para o Parth Galen. Você deixou o vento leste para mim, disse Jimli. Mas não vou dizer nada sobre isso. É o que devia ser feito, disse Aragorn. Em Minas Tirith eles suportam o vento leste, mas não lhe pedem notícias. Mas agora Boromir tomou sua estrada e nós devemos nos apressar e escolher a nossa. Examinou o gramado verde rapidamente, mas de forma completa, muitas vezes se abaixando ao solo. Nenhum orque passou por este terreno, disse ele. Se não for assim, não se pode ter certeza de nada. Todas as nossas pegadas estão aqui, cruzando e recruzando o terreno. Não posso dizer se qualquer um dos hobbits voltou aqui desde que começamos a procurar Frodo. Voltou para a margem, perto do ponto onde a nascente escorria para dentro do rio. Há algumas pegadas bem visíveis aqui, disse ele. Um hobbit caminhou para dentro d'água, voltou e depois entrou na água de novo, mas não consigo dizer há quanto tempo. Então, como você decifra este enigma? Aragorn não respondeu imediatamente, mas voltou para o acampamento e olhou a bagagem. Estão faltando duas mochilas, disse ele. E uma com certeza é de Sam. Era bem grande e pesada. Esta, então, é a resposta. Frodo foi de barco e seu servidor foi com ele. Frodo deve ter retornado quando todos estávamos longe daqui. Encontrei Sam subindo a colina e disse-lhe que me seguisse. Mas está claro que ele não fez isso. Adivinhou os pensamentos de seu patrão e voltou aqui antes que Frodo tivesse partido. Não seria fácil para ele abandonar Sam. Mas por que nos abandonaria e sem dizer nada? Disse Jim Lee. Que atitude estranha! E corajosa, disse Aragorn. Sam estava certo, eu acho. Frodo não desejava conduzir qualquer amigo para a morte em Mordor, mas sabia que ele próprio deveria ir. Alguma coisa aconteceu depois que ele nos deixou e isso o fez superar seus receios e dúvidas. Talvez um ataque de orques caçadores o tenha feito fugir, disse Legolas. Certamente ele fugiu, disse Aragorn. Mas não acho que tenha fugido dos orques. O que considerava ser a causa da súbita resolução e da fuga de Frodo, Aragorn não disse. Guardou em segredo por muito tempo as últimas palavras de Boromir. Bem, isso pelo menos está claro agora, disse Legolas. Frodo não está mais deste lado do rio. Só pode ter sido ele quem levou o barco. E Sam está com ele. Só ele teria levado a própria mochila. Deixem-me pensar, disse Aragorn. E agora, tomara que eu possa fazer a escolha certa e mudar o destino trágico deste dia infeliz. Ficou em silêncio por um momento. Vou seguir os orques, disse ele finalmente. E eu teria guiado Frodo a Mordor, acompanhando-o até o fim. Mas se o procurar agora, nestes lugares desertos, vou abandonar os prisioneiros ao tormento e à morte. Meu coração fala claramente. O destino do portador não está mais em minhas mãos. A comitiva desempenhou seu papel. Mas nós, que permanecemos, não podemos abandonar nossos companheiros enquanto tivermos forças. Venham. Partiremos agora. Deixem para trás tudo o que for possível. Vamos prosseguir de dia e de noite. Arrastaram o último barco e carregaram-no para as árvores. Colocaram debaixo dele as coisas de que não iriam precisar e que não podiam levar. Depois, deixaram o Part Galen. A tarde ia se apagando quando retornaram à clareira onde Boromir tinha sucumbido. Ali pegaram a trilha dos orques. Não foi preciso muita habilidade para encontrá-la. Nenhum outro povo pisa tão pesadamente, disse Legolas. Parece que o prazer deles é ferir e derrubar tudo o que estiver crescendo, mesmo que não esteja em seu caminho. Mas eles avançam com grande velocidade apesar disso, disse Aragorn. E não se cansam. E mais tarde, talvez, tenhamos de procurar nosso caminho em terras duras e desertas. Bem, atrás deles, disse Gimble. Os anões também conseguem andar de pressa e não se cansam antes que os orques. Mas será uma longa caçada. Eles estão em grande vantagem. Sim, disse Aragorn. Todos nós precisaremos da resistência dos anões. Mas venham, com ou sem esperança, seguiremos a trilha de nossos inimigos. E ai deles, se acabarmos sendo mais rápidos. Faremos uma caçada que será considerada um prodígio nos três reinos, dos elfos, anões e homens. Lá vão os três caçadores. Como uma corça, ele saltou à frente. Através das árvores, correu. Sempre adiante, conduziu os outros, incansável e veloz, agora que finalmente tinha decidido o que fazer. A floresta em volta do lago ficou para trás. escalaram longas encostas escuras de arestas duras contra o céu que já se avermelhava com o pôr do sol. Chegou o crepúsculo. Passaram sombras cinzentas numa região rochosa. FAIXA 3 CAPÍTULO 2 OS CAVALEIROS DE ROAN A escuridão A escuridão se adençou. Por entre as árvores que estavam atrás e abaixo deles via-se uma névoa que também se formava nas margens pálidas do anduim, embora o céu estivesse limpo. As estrelas apareceram. A lua crescente movia-se no oeste e as sombras das rochas eram negras. Tinham atingido os pés de colinas rochosas e diminuído o passo, pois seguir a trilha era mais difícil. Naquela região, as montanhas Eminmuel corriam de norte a sul em duas longas cordilheiras cheias de picos. O lado oeste de cada cordilheira era íngreme e difícil, mas as encostas ao leste eram mais suaves, sulcadas por muitas valas e pequenos desfiladeiros. Por toda a noite, os três companheiros avançaram aos tropeços naquele terreno irregular, subindo a acrista da primeira cordilheira, que era a mais alta, e descendo outra vez para dentro da escuridão de um vale profundo e sinuoso do outro lado. Ali, na hora quieta e fria que antecede a aurora, descansaram por um breve período. A lua já tinha descido havia muito tempo diante deles, as estrelas reluziam no alto. A primeira luz do dia ainda não tinha atingido as colinas escuras que ficavam atrás. No momento, Aragorn estava perdido. A trilha dos orques tinha descido para dentro do vale, mas depois desaparecera. Para que lado você acha que os orques iriam? Perguntou Legolas. Para o norte, pegando uma estrada mais direta até Isengard ou Fangorn, se esse é o objetivo deles, como você supõe. Ou será que iriam rumo ao sul para atingir o Antágua? Eles não irão na direção do rio, qualquer que seja o alvo que almegem, disse Aragorn. E a não ser que tenha acontecido muita coisa em Roan e o poder de Saruman tenha aumentado bastante, eles não irão na direção do rio, qualquer que seja o alvo que almegem, disse Aragorn. E a não ser que tenha acontecido muita coisa em Roan e o poder de Saruman tenha aumentado bastante, eles vão tomar o caminho mais curto que puderem encontrar através dos campos do Hoi-Rin. Vamos continuar a busca rumo ao norte. O vale corria como um rio de pedra entre as duas cordilheiras e um fio de água fluía em meio aos seixos em seu leito. Um penhasco se encrespava à direita deles, à esquerda se erguiam em costas cinzentas apagadas e sombrias na noite alta. Continuaram por uma milha ou mais em direção ao norte. Curvado em direção ao chão, Aragorn procurava sinais por entre as dobras e valas que conduziam à cordilheira oeste. Legolas ia um pouco à frente. De repente, o elfo deu um grito e os outros correram até ele. Já alcançamos alguns daqueles que estamos caçando, disse ele. Olhem! Ele apontou e os outros viram que o que a princípio julgaram ser rochas ao pé da encosta eram corpos amontoados. Cinco orques mortos estavam ali. Tinham sido feridos com muitos golpes cruéis e dois tiveram a cabeça decepada. A terra estava molhada pelo seu sangue escuro. Aqui está outro enigma, disse Jimli. Mas ele necessita da luz do dia e por ela não podemos esperar. Apesar disso, qualquer que seja um modo de decifrá-lo, parece que traz alguma esperança, disse Legolas. Provavelmente os inimigos dos orques são nossos amigos. Existe algum povo morando nestas colinas? Não, disse Aragorn. Os Hóirin raramente vêm aqui e estamos longe de Minas Tirid. Pode ser que algum grupo de homens estivesse caçando aqui por motivos que desconhecemos, mas acho que não é isso. E o que você acha? Perguntou Jimli. Acho que o inimigo trouxe consigo seu próprio inimigo. respondeu Aragorn. Estes são orques do norte, de muito longe. Entre os mortos não vemos nenhum daqueles orques grandes com insígnias estranhas. Houve uma discussão, eu suponho. Não é uma coisa muito incomum no meio desse povo maligno. Talvez tenha havido alguma disputa pela estrada. Ou pelos prisioneiros, disse Jimli. Vamos esperar que os hobbits também não tenham encontrado aqui o seu fim. Aragorn revisitou o solo num raio amplo, mas não havia outros vestígios da luta. Continuaram. O céu ao leste já ficava esmaecido. As estrelas estavam sumindo e uma luz cinzenta crescia lentamente. Um pouco mais adiante, encontraram uma dobra no solo onde um pequeno córrego, caindo sinuoso, tinha cortado uma trilha rochosa que descia até o vale. Nela cresciam alguns arbustos e viam-se tufos de grama nos lados. Até que enfim, disse Aragorn, aqui estão as pegadas que procuramos. Vamos subir este canal de água. Este é o caminho pelo qual foram os orques depois de sua discussão. Agora os perseguidores voltaram-se rapidamente e seguiram a nova trilha. Predispostos como se tivessem tido uma noite de sono, foram saltando de pedra em pedra. Finalmente atingiram a crista da colina cinzenta e uma brisa repentina soprou-lhes nos cabelos e agitou-lhes os mantos. O vento frio da aurora. Voltando-se para trás, viram do outro lado do rio as colinas distantes se acenderem. De um salto o dia entrou no céu. A borda vermelha do sol se ergueu por sobre as colinas da terra escura. Radiante no oeste, o mundo continuava quieto, disforme e cinzento. Mas ainda enquanto olhavam as sombras da noite se desvaneceram, as cores voltaram à terra que despertava. O verde fluiu sobre os amplos prados de Roan. A névoa branca tremeluzia nos cursos de água. E bem adiante e à esquerda, a trinta léguas ou um pouco mais, num tom azul e púrpura, erguiam-se as montanhas brancas, subindo até picos de azeviche, cobertos por uma neve reluzente, ruborizados pelo rosa e o matutino. Gondor! Gondor! gritou Aragorn. Quisar olhar sobre esta terra num momento mais feliz, minha estrada ainda não se dirige para o sul e para seus córregos claros. Gondor! Gondor! De um lado os montes, do outro o mar. Soprava o vento oeste lá e a luz chovia devagar. Sobre a árvore de prata e os jardins dos reis de outrora. Ó, muros altos, torres brancas, coroa alada e trono de ouro. Ó, Gondor! Gondor! Irão os homens a árvore contemplar ou o vento oeste irá soprar nos montes e no mar. Agora vamos, disse ele, tirando seus olhos do sul e olhando ao leste e ao norte para o caminho que deveria trilhar. A cordilheira na qual os companheiros estavam descia abruptamente sob seus pés. Cerca de quarenta metros abaixo havia uma saliência ampla e desigual que terminava de repente na borda de um penhasco escarpado, a muralha leste de Roar. Assim terminavam as Emen Muiu e as verdes planícies dos Roirin se estendiam diante deles até onde a vista alcançava. Olhem! gritou Legolas apontando para o céu claro. Ali vem a águia outra vez. Está voando bem alto. Agora parece estar indo embora desta terra, de volta para o norte. Está indo a uma enorme velocidade. Olhem! Não, não, nem mesmo meus olhos conseguem vê-la, meu bom Legolas, disse Aragorn. Deve estar realmente distante. Fico imaginando qual será sua missão se for o mesmo pássaro que já vi antes. Mas olhem, estou vendo algo mais próximo de nós e mais urgente. Há algo se movendo na planície. Muitas coisas, disse Legolas. É um grande grupo a pé, mas não posso dizer mais nem enxergar que tipo de povo pode ser. Estão a muitas léguas de distância, doze eu suponho, mas na planície é difícil calcular. Eu acho, entretanto, que não precisamos mais de qualquer trilha que nos diga que caminho seguir, disse Jim Lee. Vamos encontrar um caminho que desça até os campos o mais rápido possível. Duvido que encontre um caminho mais rápido do que aquele que os orques escolheram, disse Aragorn. Seguiam agora os inimigos em plena luz do dia. Parecia que os orques tinham apertado o passo e estavam na maior velocidade possível. De quando em quando os perseguidores encontravam coisas que tinham sido derrubadas ou jogadas fora, sacos de comida, crostas e cascas de pães duros e cinzentos, uma capa preta rasgada, um sapato pesado com pregos de ferro que se arrebentaram nas pedras. A trilha os conduzia para o norte ao longo do topo do penhasco e, finalmente, eles chegaram a uma fenda profunda formada na rocha por uma nascente que descia espirrando com muito barulho. Na garganta estreita uma passagem acidentada descia até a planície como uma escada íngreme. Na base atingiram de modo estranho e repentino o gramado de Rohan. Crescia como um mar verde subindo até o pé das Hemenmuel. A nascente que caía desapareceu numa vegetação espessa de agriões e plantas aquáticas e eles podiam ouvi-la correndo dentro de túneis verdes, descendo em costas suaves e longas na direção dos pântanos do vale do Entágua, muito além. Parecia que tinham deixado o inverno envolvendo as colinas que ficaram para trás. Ali o ar estava mais calmo e quente, com um aroma leve, como se a primavera já se agitasse e a seiva corresse outra vez nas ervas e folhas. Legolas respirou fundo como alguém que sorve um grande gole depois de um longo período de sede em terras desertas. — Ai, o cheiro do verde, disse ele. É melhor que muito sono. Vamos correr. — Os pés leves podem correr mais rápido aqui, disse Aragorn. — Mais rápido, talvez, do que os orques com seus calçados de ferro. Agora temos uma oportunidade de diminuir a vantagem deles. Foram em fila indiana correndo como cães que perseguem um cheiro forte e com uma luz ansiosa nos olhos. Seguindo quase para o oeste, a trilha de destruição dos orques deixara seu rastro horrível, a grama suave de Rohan fora amassada e enegrecida com sua passagem. Nesse momento, Aragorn deu um grito e desviou-se. — Parem! gritou ele. — Não me sigam ainda! Correu para a direita, para um ponto fora da trilha principal, pois tinha visto pegadas que iam por ali separando-se das outras. barcas de pés pequenos e descalços. Estas, entretanto, não iam muito longe até serem atravessadas por pegadas de orques, também saindo da trilha principal tanto atrás quanto na frente, e então elas faziam uma curva fechada voltando e se perdiam no meio das outras pegadas. No ponto mais distante, Aragorn se abaixou e apanhou algo da grama. Então voltou correndo. — Sim! disse ele. — Estão muito nítidas. Pegadas de um hobbit. Acho que são de Pippin. Ele é menor que o outro. E olhem isto! Aragorn ergueu um objeto que brilhou à luz do sol. Parecia uma folha de faia recém-aberta, bela e estranha, naquela planície sem árvores. — O broche de um manto élfico! gritaram Legolas e Jimli juntos. — As folhas de Lórien não caem à toa, disse Aragorn. Isso não caiu por acaso. Foi jogado como um sinal para qualquer um que pudesse vir atrás. Acho que Pippin fugiu da trilha com esse propósito. — Então, pelo menos, ele estava vivo, disse Jimli. E pôde usar de sua esperteza e de suas pernas também. Isso nos anima. Não estamos perseguindo os orques em vão. — Vamos esperar que ele não tenha pagado caro demais por sua ousadia, disse Legolas. — Venham, vamos continuar. Pensar naquelas pessoas alegres e jovens sendo levadas como gado me deixa furioso. O sol subiu até o meio-dia e depois foi descendo o céu devagar. Leves nuvens subiram do mar no sul distante e foram levadas pela brisa. O sol afundou. Sombras cresceram atrás e estenderam seus longos braços saindo do leste. Os caçadores ainda continuavam. Já fazia um dia que Boromir caíra e os orques ainda estavam muito à frente. Não se via mais qualquer sinal deles nas planícies. Quando a sombra da noite se fechava em volta deles, Aragorn parou. Apenas duas vezes na marcha daquele dia, os três companheiros tinham descansado por um curto período e doze léguas se estendiam agora entre o ponto onde estavam e a muralha leste onde tinham parado ao amanhecer. Finalmente chegamos ao momento de fazer uma escolha difícil, disse ele. Devemos descansar durante a noite ou prosseguir até esgotar nossa força e nossa disposição. A não ser que nossos inimigos também descansem, vão nos deixar muito para trás se pararmos para dormir, disse Légolas. Até os orques fazem pausas durante a marcha, não é? disse Jingle. Eles raramente viajam por lugares abertos sob a luz do sol, mas esses fizeram isso, disse Légolas. Com certeza não vão descansar à noite. Mas se caminharmos durante a noite não poderemos seguir sua trilha, disse Jingle. A trilha é estreita e não vira nem para a direita nem para a esquerda. Até onde minha vista alcança, disse Légolas. Talvez eu pudesse guiá-los na escuridão adivinhando o caminho sem perder a trilha, disse Aragorn. Mas se nos perdêssemos ou se eles mudassem de rumo, quando a luz chegasse, poderíamos demorar muito até encontrar a trilha outra vez. E além disso, disse Jingle, só durante o dia podemos enxergar se alguma pegada se separa da trilha principal. Se um prisioneiro conseguisse escapar ou se fosse carregado para o leste, vamos dizer, para o grande rio, na direção de Mordor, poderíamos passar pelos sinais e nunca saber disso. Isso é verdade, disse Aragorn. Mas se interpretei os sinais corretamente lá atrás, os orques da mão branca prevaleceram e todo o grupo está indo na direção de Isengar. O caminho que fazem agora confirma o que digo. Apesar disso, seria precipitado ter certeza dos planos deles, disse Jingle. E que dizer sobre as fugas? No escuro, teríamos deixado passar os sinais que conduziram você ao broche. Os orques redobrarão a vigilância depois disso e os prisioneiros estarão duas vezes mais cansados, disse Legolas. Não haverá fuga outra vez a não ser que a planejemos. Não sabemos como isso poderá acontecer, mas primeiro precisamos alcançá-los. Mesmo assim, nem eu, anão de muitas jornadas, que não sou o menos resistente de meu povo, conseguiria correr todo o caminho até Isengar sem uma parada, disse Jingle. Meu coração também me queima e eu teria partido mais cedo, mas agora preciso descansar um pouco para correr melhor. E se é para descansarmos a noite cega, é a hora de fazê-lo. Eu disse que a escolha era difícil, disse Aragorn. Como terminamos esta discussão? Você é o guia, disse Jingle, e tem habilidades na caçada. Você deve escolher. Meu coração me pede para prosseguir, disse Legolas. Mas devemos permanecer juntos. Eu seguirei seu conselho. Vocês entregam a escolha a alguém que escolhe mal, disse Aragorn. Desde que passamos pelo Argonath, minhas escolhas deram errado. Ficou em silêncio, olhando durante um longo tempo para o norte e para o oeste, dentro da noite que se formava. Não vamos caminhar no escuro, disse ele finalmente. O perigo de perdermos a trilha ou os sinais de outras idas e vindas parece ser maior. Se a lua nos desse luz suficiente, poderíamos usá-la. Mas, infelizmente, ela se deita cedo e ainda está nova e pálida. E esta noite a luz estará coberta de qualquer forma, murmurou Jingle. Seria bom que a senhora nos tivesse dado uma luz semelhante ao presente que deu a Frodo. A luz será mais necessária para aquele a quem foi concedida, disse Aragorn. Com ele está a demanda verdadeira. O nosso é um problema pequeno entre os grandes feitos desta época. Talvez, desde o princípio, uma busca em vão que nenhuma escolha minha possa estragar ou consertar. Bem, já fiz a escolha. Vamos usar o tempo da melhor maneira possível. jogou-se no chão e adormeceu imediatamente, pois não tinha dormido desde a noite que passaram sob a sombra do Tol Brandir. Antes que a aurora estivesse no céu, ele acordou e se levantou. Jingle ainda estava num sono profundo, mas Legolas estava de pé olhando para o norte dentro da escuridão, pensativo e quieto como uma árvore jovem numa noite sem vento. Eles estão muito, muito longe, disse ele com tristeza, voltando-se para Aragorn. Sei, em meu coração, que não descansaram esta noite. Só uma águia poderia alcançá-los agora. Mesmo assim, ainda vamos segui-los como pudermos, disse Aragorn. Abaixando-se, acordou o anão. Venha, precisamos ir, disse ele. O rastro está esfriando. Mas ainda está escuro, disse Jingle. Nem Legolas, no topo de uma colina, poderia vê-los antes de o sol nascer. Receio que tenham saído de meu campo de visão, seja do topo de uma colina ou de uma planície, sob o sol ou sob a lua, disse Legolas. Onde a vista falha, a terra pode trazer alguma informação, disse Aragorn. O solo deve gemer sob os pés odiosos dos orques. Deitou-se sobre o solo, colocando a orelha contra a turfa. Ficou ali parado por tanto tempo que Jingle começou a indagar se ele não tinha desmaiado ou adormecido de novo. Finalmente se levantou e então os companheiros puderam ver seu rosto. Estava pálido e consternado, com o olhar preocupado. O ruído da terra é baixo e confuso, disse ele. Nada caminha sobre ela por muitas milhas ao nosso redor. Os pés de nossos inimigos estão distantes e são quase inaudíveis. mas pode-se ouvir com clareza ruídos de cascos de cavalos. Tenho a impressão de tê-los escutado, mesmo enquanto dormia, e eles incomodaram meu sono. Cavalos galopando, passando no oeste. Mas agora estão se distanciando de nós ainda mais, indo para o norte. Fico imaginando o que estará acontecendo nesta terra. Vamos, disse Negolas. Assim começou o terceiro dia de sua busca. Durante todas as longas horas de nuvem e sol vacilante, eles quase não pararam, algumas horas andando em grandes passadas, outras correndo, como se nenhum cansaço pudesse debelar o fogo que lhes queimava o coração. Raramente falavam. Atravessaram a ampla solidão e seus mantos élficos desapareceram contra o fundo dos campos cinza e esverdeados. Mesmo na fria luz do sol do meio-dia, poucos olhos, com a exceção dos élficos, poderiam tê-los notado até que estivessem bem próximos. Sempre agradeciam em seus corações à senhora de Lórien pela dádiva do Lembas, pois podiam comê-lo e encontrar novas forças até mesmo enquanto corriam. Durante todo o dia, a trilha do inimigo conduziu sempre em frente, indo para o noroeste sem interrupção ou curva. Quando outra vez o dia se acabava, chegaram a encostas longas e sem árvores, onde o solo se elevava, crescendo em direção a uma fileira de colinas baixas e corcovadas à frente. A trilha dos orques ficou mais fraca conforme rumava para o norte na direção delas, pois o solo era mais duro e a grama mais curta. Lá adiante, à esquerda, o rio Entágua fazia curvas com fio prateado no chão verde. Não se via qualquer ser em movimento. A Aragorn muito se surpreendia pelo fato de não estarem vendo sinais de animais ou homens. As moradias dos Hoi-hin ficavam, em sua maioria, muitas léguas ao sul, sob as bordas das montanhas brancas que eram cobertas de florestas, agora escondidas por névoa e nuvem. Apesar disso, os senhores dos cavalos costumavam anteriormente manter muitos rebanhos e criações de cavalos no Estemnet, região ao leste de seu reino, e ali os pastores costumavam vagar com muita frequência, vivendo em acampamentos e tendas, mesmo durante o inverno. Mas agora toda a região estava vazia e havia um silêncio que não parecia ser a quietude da paz. Ao crepúsculo pararam novamente. Agora já tinham avançado cerca de doze léguas na planície de Hoan e a muralha das Emen-Muil se perdia nas sombras do leste. A lua jovem brilhava num céu enevoado, mas emanava pouca luz e as estrelas estavam veladas. Agora sou eu quem sente falta de um tempo para descansar ou de uma pausa em nossa caçada, disse Légolas. Os orques correram na nossa frente como se estivessem sendo perseguidos pelos chicotes de Sauron. Receio que já tenham atingido a floresta e as escuras colinas e que exatamente agora estejam entrando nas sombras das árvores. Jim Lee rangeu os dentes. Este é um final triste para toda a nossa esperança e nosso esforço, disse ele. Para a esperança, talvez, mas não para o esforço, disse Aragorn. Não voltaremos aqui, mas estou cansado. Olhou para trás, na direção do caminho pelo qual tinham vindo, na direção da noite que se formava no leste. Existe alguma coisa estranha se operando nesta terra. Desconfio do silêncio. Desconfio até dessa lua pálida. As estrelas estão apagadas e eu estou cansado, como raramente estive antes. Cansado como um guardião não deveria estar ao seguir uma trilha nítida. Há alguma disposição que empresta velocidade a nossos inimigos e põe diante de nós uma barreira invisível. Um cansaço que é mais do coração que das pernas. É verdade, disse Légolas. Isso eu já sei desde que descemos das Semenmuil, pois essa disposição não está atrás, mas à nossa frente. Apontou a distância sobre a terra de Rohan para o oeste que escurecia sob a lua em forma de foice. Saruman, murmurou Aragorn. Mas isso não deve fazer com que retornemos. Mais uma vez devemos parar, pois vejam, até mesmo a lua está sendo envolvida pelas nuvens que se adensam. Mas ao norte estará nossa estrada, entre colina e pântano, quando o dia retornar. Como antes, Légolas foi o primeiro a se pôr de pé, se é que de fato tinha dormido. Acordem! Acordem! Gritou ele. A aurora já chegou. Coisas estranhas nos esperam perto das bordas da floresta. Boas ou más, eu não sei, mas estamos sendo chamados. Acordem! Os outros pularam de pé e quase imediatamente os três partiram outra vez. Devagar, as colinas foram se aproximando. Ainda faltava uma hora para o meio-dia quando as atingiram, em costas verdes erguendo-se numa cordilheira que corria numa linha reta em direção ao norte. Aos pés deles, o solo era seco e a turfa curta, mas uma faixa comprida de terra afundada, com cerca de dez milhas de largura, estendia-se entre eles e o rio, descrevendo curvas com moitas apagadas de juncais. Logo a oeste da encosta que ficava ao extremo sul, havia um grande círculo onde a turfa tinha sido arrancada e socada por muitos pés. Desse ponto, a trilha dos orques saía outra vez, virando para o norte ao longo da orla ressecada das colinas. Aragorn parou e examinou a trilha minuciosamente. — Eles descansaram um tempo aqui, disse ele. Mas mesmo a trilha mais externa já está velha. Receio que seu coração tenha dito a verdade, Légolas. Faz três vezes doze horas, eu acho, que os orques pisaram aqui onde estamos pisando agora. Se mantiveram o passo, então, ao pôr do sol de ontem, já atingiram as fronteiras de Fangorn. Não vejo ao norte e ao oeste nada além de capim que desaparece na névoa, disse Jimli. Conseguiríamos ver a floresta se subíssemos nas colinas? — Ainda estamos muito longe, disse Aragorn. Se me lembro corretamente, estas colinas ficam oito léguas ou mais ao norte e depois a noroeste, rumando para a desembocadura do Entágua. Ainda se estende uma terra ampla, talvez outras quinze léguas. — Bem, vamos indo, disse Jimli. — Minhas pernas precisam esquecer as milhas. Ficariam mais dispostas se meu coração estivesse menos pesado. O sol já afundava no horizonte quando finalmente chegaram perto do final da fileira de colinas. Tinham marchado por muitas horas sem descanso. Agora iam devagar e as costas de Jimli estavam curvadas. Os anões são resistentes como pedra no trabalho ou numa jornada, mas aquela busca infindável começou a desgastá-lo e toda a esperança desapareceu de seu coração. Aragorn caminhava atrás dele, austero e silencioso, abaixando-se de vez em quando para procurar alguma pegada ou marca no solo. Apenas Légolas ia pisando com a mesma leveza de sempre, seus pés mal parecendo tocar a relva, sem deixar marcas ao passar. Apenas ingerindo o pão de viagem dos elfos, ele encontrava todo o sustento de que necessitava e conseguia dormir, se é que os homens chamariam isso de dormir, descansando a mente pelos caminhos estranhos dos sonhos élficos, mesmo quando caminhava com os olhos abertos na luz deste mundo. Vamos subir esta colina verde, disse ele. Cansados, os outros o seguiram, escalando a longa encosta até que chegaram ao topo. Era uma colina redonda, suave e nua, erguendo-se solitária a colina que ficava mais ao norte. O sol mergulhou e as sombras da noite caíram como uma cortina. Estavam sozinhos num mundo cinzento e disforme, sem marco ou medida. Só ao longe, no noroeste, havia uma escuridão mais densa contra a luz agonizante do dia. As montanhas sombrias e a floresta aos pés delas. Nada se vê aqui que possa nos guiar, disse Gimli. Bem, agora devemos parar outra vez e passar a noite. Está ficando frio. O vento sopra do norte, vindo da neve, disse Aragorn. E antes de amanhecer estará no leste, disse Légolas. Mas descanse, se precisar. Ainda não joguei toda a esperança fora. Não se sabe o dia de amanhã. O nascer do sol geralmente traz um bom conselho. Três sóis já nasceram em nossa busca e nenhum trouxe bons conselhos, disse Gimli. A noite ficou mais fria. Aragorn e Gimli dormiram inquietos e a qualquer momento que acordavam sempre viam Légolas em pé ao lado deles ou andando de um lado para o outro cantando baixinho para si mesmo na própria língua e enquanto cantava as estrelas se abriam na abóbada negra e dura do céu. Assim passou a noite. Juntos observaram a aurora crescendo lentamente no céu, agora deserto e sem nuvens, até que finalmente o sol nasceu. Sua luz era clara e pálida. O vento soprava do leste e levara a névoa embora. Numa região ampla e desolada se estendia em volta deles naquela luz fria. adiante e na direção do leste viram os planaltos do descampado de Roan que já tinham avistado do grande rio muitos dias atrás. Na direção noroeste assomava a escura floresta de Fangorn. Ainda a dez léguas ficavam suas fronteiras sombrias e suas encostas mais distantes desapareciam num azul distante. Além dela brilhava na distância como se boiasse numa nuvem cinza a cabeça branca do alto metedras o último pico das montanhas sombrias. Saindo da floresta o Entágua corria ao encontro deles com sua correnteza agora veloz e estreita e suas margens íngremes e fundas. A trilha dos orques desviava das colinas na direção dele. Seguindo com seus olhos argutos a trilha que ia para o rio e depois do rio de volta à floresta a Aragorn viu uma sombra no verde distante um borrão escuro que se movia rapidamente jogou-se no chão e outra vez escutou com atenção mas Légolas ficou de pé ao seu lado protegendo seus claros olhos élficos com a mão longa e delgada e não viu uma sombra nem um borrão mas as pequenas figuras de cavaleiros muitos cavaleiros e a luz da manhã sobre as pontas de suas lanças era como faiscar de diminutas estrelas além do limite da visão dos mortais muito atrás deles uma fumaça negra subia em fios finos e encaracolados havia um silêncio nos campos vazios e Jimli podia ouvir o ar se movendo no capim cavaleiros gritou Aragorn pulando de pé muitos cavaleiros montando cavalos velozes estão vindo em nossa direção sim disse Légolas há cento e cinco deles tem os cabelos dourados e as lanças brilhantes o líder é muito alto Aragorn sorriu agudo é o olhar dos elfos disse ele não os cavaleiros estão a pouco mais de cinco léguas de distância disse Légolas cinco léguas ou uma disse Jimli não podemos escapar deles nesta terra deserta vamos esperá-los aqui ou devemos seguir nosso caminho vamos esperar disse Aragorn estou cansado e nossa caçada foi um fracasso ou pelo menos outros chegaram na nossa frente pois esses cavaleiros estão retornando pela trilha dos orques podemos receber notícias deles ou lanças disse Jimli há três celas vazias mas não vejo hobbits disse Légolas eu não disse que conseguiríamos boas notícias falou Aragorn mas sejam boas ou más vamos esperar aqui então os três companheiros deixaram o topo da colina onde poderiam ser um alvo fácil contra o céu pálido e desceram devagar em costa norte pararam um pouco acima do pé da colina e embrulhando-se com os mantos élficos sentaram-se uns perto dos outros sobre o capim ralo o tempo passava lento e pesado o vento era fino e penetrante Jimli estava inquieto o que você sabe sobre esses cavaleiros Aragorn perguntou ele estamos aqui sentados esperando morte súbita já estive entre eles disse Aragorn são voluntariosos e cheios de orgulho mas tem o coração sincero são generosos em pensamentos e ações destemidos mas não cruéis sábios mas incultos não escrevendo nenhum livro mas cantando muitas canções à maneira dos filhos dos homens antes dos anos escuros mas não sei o que aconteceu aqui ultimamente nem com que disposição os Róirin podem agora estar entre o traidor Saruman e a ameaça de Sauron por muito tempo foram amigos do povo de Gondor embora não sejam parentes deles foi nos dias esquecidos de antigamente que El o jovem trouxe-os do norte e seu parentesco é na verdade com os bardings de vale e com os burnings da floresta entre os quais ainda se pode ver muitos homens altos e belos como são os cavaleiros de Rohan pelo menos é certeza que não morrem de amores pelos orques mas Gandalf comentou sobre um boato que eles pagam tributo a Mordor disse Gimli não acredito nisso mais do que acreditava Boromir respondeu Aragorn logo saberá da verdade disse Legolas eles já estão se aproximando finalmente até mesmo Gimli pôde ouvir a batida distante de cascos galopantes os cavaleiros seguindo a trilha desviaram do rio e se aproximaram das colinas galopavam na velocidade do vento agora o som de vozes fortes e nítidas vinha ecoando através dos campos de repente avançaram com um barulho de trovão e o cavaleiro mais à frente mudou de rumo passando ao lado do pé da colina e conduzindo o grupo de volta ao sul ao longo da orla ocidental da cordilheira atrás dele ia uma longa fila de homens vestidos de malhas metálicas velozes brilhantes terríveis e belos disse olhar os cavalos eram de grande estatura fortes e com patas bem proporcionadas as capas cinzentas reluziam as caudas longas esvoaçavam ao vento as crinas caíam trançadas sobre os pescoços imponentes os homens que os montavam combinavam muito bem com eles altos e esbeltos os cabelos claros como palha saíam dos elmos leves e desciam nhes em longas tranças pelas costas os rostos eram austeros e argutos nas mãos traziam longas lanças de freixo escudos pintados pendiam-lhes das costas longas espadas estavam penduradas em seus cintos as bainhas das vestimentas de malha de metal polido desciam-lhes até os joelhos galopavam em pares e embora de quando em quando um deles se erguesse nos estribos e olhasse para os dois lados eles pareciam não perceber os três forasteiros sentados em silêncio e vigiando-os o exército quase passara por eles quando aragorn se levantou e chamou em voz alta que notícias tem do norte cavaleiros de roan com velocidade e habilidade assombrosas eles pararam seus cavalos viraram e voltaram logo os três companheiros se viram num círculo de cavaleiros movimentando-se numa roda que não parava subindo a encosta da colina atrás deles e descendo dando várias voltas ao redor deles fechando o cerco cada vez mais aragorn permanecia quieto e os outros dois ficaram sentados sem se mexer pensando no rumo que as coisas tomariam sem qualquer palavra ou chamado de repente os cavaleiros pararam uma floresta de lanças apontava para os estranhos e alguns dos cavaleiros tinham nas mãos arcos com as flechas já ajustadas às cordas então um deles avançou um homem alto mais alto que os demais de seu elmo como uma crista pendia uma cauda branca de cavalo aproximou-se até que a ponta de sua lança ficasse a uns trinta centímetros do peito de Aragorn que não se mexeu quem são vocês e o que fazem nesta terra perguntou o cavaleiro usando a língua geral do oeste numa maneira e tom semelhantes aos de Boromir homem de Gondor chamam-me passo largo respondeu Aragorn venho do norte estou caçando orques o cavaleiro saltou do cavalo dando a lança a um outro que se aproximou e desceu do cavalo ao lado dele puxou sua espada e ficou cara a cara com Aragorn observando-o atentamente não deixando de demonstrar surpresa finalmente falou outra vez primeiro pensei que vocês fossem orques disse ele mas agora vejo que não é assim na verdade vocês sabem pouco sobre os orques se vão caçando-os assim dessa maneira eles eram rápidos e estavam bem armados e eram muitos vocês teriam passado de caçadores a caça se tivessem alcançado o bando mas há algo estranho em você passo largo deitou os olhos claros e brilhantes outra vez no guardião isso não é nome que se dê a um homem e estranhas também são suas vestes vocês surgiram do capim como escaparam de nossa vista vocês são do povo dos elfos não disse Aragorn apenas um de nós é um elfo Légolas do reino da floresta da longínqua floresta das trevas mas passamos por Lotlorien e as dádivas e a proteção da senhora nos acompanham o cavaleiro olhou-os com surpresa renovada mas seus olhos endureceram então existe uma senhora na floresta dourada como contam as antigas histórias disse ele poucos escapam de suas redes pelo que dizem estes são dias estranhos mas se vocês têm a proteção dela então também tecem redes e talvez sejam feiticeiros de repente lançou para Légolas e Jimli um olhar frio porque não falam vocês que estão em silêncio Jimli se levantou e plantou os pés afastados no chão sua mão agarrou firmemente o cabo do machado e os olhos escuros brilharam digo seu nome mestre dos cavalos e então lhe direi o meu e outras coisas também disse ele quanto a isso disse o cavaleiro abaixando os olhos na direção do anão o forasteiro deve se declarar primeiro mas meu nome é Elmer filho de Elmund e chamam-me terceiro marechal da terra dos cavaleiros então Elmer filho de Elmund terceiro marechal da terra dos cavaleiros deixe que Jimli o anão filho de Cloen faça uma advertência contra suas tolas palavras você fala mal do que é belo além do alcance de seu pensamento e sua única desculpa pode ser a falta de inteligência os olhos de Elmer reluziram e os homens de Roan soltaram murmúrios enfurecidos e fecharam mais o círculo avançando com as lanças eu poderia cortar-lhe a cabeça a barba e o resto mestre anão se você se erguesse um pouco mais acima do chão disse Elmer ele não está sozinho disse Légolas aprumando seu arco e ajustando uma flecha com mãos que se movimentavam mais rápido que os olhos você morreria antes que desferisse o golpe Elmer ergueu sua espada e as coisas poderiam ter acabado mal mas Aragorn saltou no meio deles levantando a mão peço suas desculpas Elmer gritou ele quando souber mais você poderá entender porque enfureceu meus companheiros não temos más intenções para com Roan nem para com seu povo seus homens e seus cavalos não poderia ouvir nossa história antes de atacar está bem disse Elmer abaixando sua espada mas os que vagueiam pela terra dos cavaleiros seriam mais sábios se fossem menos arrogantes nesses dias duvidosos primeiro diga-me seu nome correto antes me diga a quem serve disse Aragorn é amigo ou inimigo de Sauron o senhor de Mordor sirvo apenas ao senhor dos cavaleiros o rei Telden filho de Tengel respondeu Elmer não servimos ao poder da terra negra distante mas também não estamos em guerra declarada contra ele se estão fugindo dele então é melhor que abandonem esta terra existem problemas atualmente em todas as nossas fronteiras e estamos sendo ameaçados mas só desejamos ser livres e viver como temos vivido mantendo nosso próprio senhor sem servir a nenhum senhor estrangeiro seja ele bom ou mal em dias melhores recebíamos bem os visitantes mas nesses tempos o forasteiro não convidado nos encontra alertas e duros digam quem são vocês a quem servem a mando de quem estão caçando orques em nossas terras não sirvo a homem nenhum disse Aragorn mas persigo os servidores de Sauron por quaisquer terras onde possam andar há poucos entre os homens mortais que sabem mais sobre orques e eu não os estou caçando desta maneira por escolha própria os orques que perseguimos capturaram dois de meus amigos nessas condições um homem que não tem um cavalo irá a pé e não pedirá permissão para seguir a trilha nem contará as cabeças dos inimigos exceto com a espada não estou desarmado Aragorn jogou para trás seu manto a bainha élfica reluziu no momento em que ele a agarrava e a clara lâmina de Andúrio brilhou como uma chama súbita conforme a puxou Elendil gritou ele sou Aragorn filho de Arathorn e sou chamado de Ilessar a pedra élfica Dunadan o herdeiro de Isildur filho de Elendil de Gondor vai me ajudar ou me impedir decida logo Jimli e Legolas olhavam seu companheiro com surpresa pois não o tinham visto daquele jeito antes parecia ter crescido em tamanho enquanto Elmer encolhera e em seu rosto vívido capturaram uma breve visão do poder e majestade dos reis de pedra por um momento pareceu aos olhos de Legolas que uma chama branca faiscava na fronte de Aragorn como uma coroa brilhante Elmer recuou com um ar estupefato no rosto abandonou seu olhar orgulhoso estes são realmente dias estranhos murmurou ele sonhos e lendas saltam do capim para a vida real diga-me senhor disse ele o que o traz aqui qual é o significado das palavras obscuras há muito tempo Boromir filho de Denethor partiu em busca de uma resposta e o cavalo que lhe emprestamos voltou sozinho que sina terrível traz do norte a sina da escolha disse Aragorn você pode dizer isto a Telden filho de Tengel a guerra aberta está diante dele ao lado de Sauron ou contra ele ninguém mais pode viver como costumava e poucos poderão manter o que chamam de seu mas desses assuntos grandiosos falaremos depois se for possível eu mesmo irei ter com o rei agora estou em grande dificuldade e peço ajuda ou pelo menos notícias você escutou que estamos caçando um bando de orques que levou nossos amigos o que tem a nos dizer que não precisa mais persegui-los disse Elmer os orques foram destruídos e nossos amigos não encontramos nenhum deles entre os orques mas isso é realmente estranho disse Aragorn procuraram entre os mortos não havia cadáveres que não fossem da espécie dos orques seriam pequenos apenas crianças aos seus olhos descalços mas vestidos de cinza não havia nem crianças nem anões disse Elmer contamos todos os mortos e os espoliamos depois fizemos uma pilha com as carcaças e as queimamos como é nosso costume as cinzas ainda estão soltando fumaça não estamos falando de crianças nem de anões disse Jim Lee nossos amigos eram hobbits hobbits disse Elmer e que vem a ser eles esse nome é estranho um nome estranho para um povo estranho disse Jim Lee mas estes nos eram muito caros parece que vocês em Hoan ouviram falar das palavras que perturbaram Minas Tirith elas falavam do pequeno esses hobbits são pequenos pequenos mas riu o cavaleiro que estava ao lado de Elmer pequenos mas eles são apenas um pequeno povo em velhas cantigas e histórias infantis do norte estamos andando em lendas ou sobre a terra verde à luz do dia um homem pode fazer as duas coisas disse Aragorn pois não seremos nós mas os que vierem depois que farão as lendas de nossa época a terra verde você diz este é um grande assunto para as lendas embora você pise nela sob a luz do dia o tempo está passando disse o cavaleiro sem dar atenção a Aragorn devemos nos apressar em direção ao sul senhor vamos deixar essas pessoas e suas fantasias ou vamos aprisioná-los e levá-los até o rei paz Elthain disse Elmer em sua própria língua deixe-me um pouco diga ao Elred que se reúna no caminho e se apronte para rumar para o Valent Elthain se retirou murmurando e falou aos outros que logo recuaram e deixaram Elmer sozinho com os três companheiros tudo o que diz é estranho Aragorn disse ele apesar disso está falando a verdade sem dúvida os homens da terra dos cavaleiros não mentem e por isso não são enganados com facilidade mas você não disse tudo não pode agora falar sobre sua missão de forma mais clara de modo que eu possa julgar o que fazer eu parti de Imladris como se chama esse lugar nas rimas muitas semanas atrás respondeu Aragorn comigo partiu Boromir de Minas Tirith minha missão era ir para aquela cidade com o filho de Denethor para ajudar seu povo na guerra contra Sauron mas a comitiva com a qual eu viajava tinha outros objetivos disso não posso falar agora Gandalf o cinzento era nosso líder Gandalf exclamou Elmer Gandalf capa cinzenta é conhecido por aqui mas seu nome eu lhe aviso não é mais uma senha para se conseguir os favores do rei ele foi hóspede desta terra muitas vezes na memória dos homens vindo quando bem entendesse depois de uma estação ou depois de muitos anos ele é sempre o arauto de acontecimentos estranhos alguém que traz o mal dizem alguns atualmente na verdade desde sua última vinda no verão todas as coisas deram errado naquela época começou nosso problema com Saruman até então considerávamos Saruman um amigo mas Gandalf veio e nos avisou que uma guerra súbita estava sendo preparada em Isengard disse que ele próprio tinha sido um prisioneiro em Hortank e quase não escapara e implorou ajuda mas Thelden não lhe deu ouvidos e ele foi embora não fale em voz alta o nome de Gandalf aos ouvidos de Thelden ele está furioso pois Gandalf levou o cavalo chamado Scadufax o mais precioso dos animais do rei líder dos Mearas que apenas o senhor dos cavaleiros poderia montar pois o progenitor dessa raça foi o grande cavalo de Eorl que sabia a língua dos homens há sete noites Scadufax retornou mas a ira do rei não é menor pois agora o cavalo ficou indomável e não permite que nenhum homem o controle então Scadufax encontrou o caminho sozinho vindo do distante norte disse Aragorn pois foi ali que Gandalf e ele se separaram mas infelizmente Gandalf não montará mais ele caiu dentro da escuridão das minas de Moria e não volta mais essa é uma notícia terrível disse Elmer pelo menos para mim e muitos outros mas não para todos como você poderá verificar se for até o rei essa notícia é mais lamentável do que qualquer um nesta terra pode entender embora possa tocá-los dolorosamente antes que o ano avance muito disse Aragorn mas quando os grandes caem os menores devem assumir a liderança minha parte tem sido guiar nossa comitiva na longa estrada que vem de Moria viemos atrás de Lorien e dessa terra seria bom que vocês aprendessem a verdade antes de se referirem a ela outra vez e depois disso viemos descendo ao longo do grande rio até a cachoeira de Rauros ali Boromir foi morto pelos mesmos orques que vocês destruíram suas notícias são todas de pesar disse Elmer arrasado a morte de Boromir é uma grande perda para Minas Tirith e para todos nós era um homem valoroso era elogiado por todos raramente raramente vinha a terra dos cavaleiros pois estava sempre nas guerras das fronteiras do leste mas eu o vi na minha opinião era mais parecido com os velozes filhos de El do que com os austeros homens de Gondor e provavelmente se mostraria um grande capitão de seu povo quando o momento chegasse mas não recebemos qualquer palavra de Gondor sobre essa perda quando aconteceu já faz quatro dias que foi morto respondeu Aragorn e desde esse dia temos viajado partindo da sombra do Tal Brandir a pé exclamou Elmer sim da maneira como nos vê agora uma enorme surpresa cobriu os olhos de Elmer passo largo é um nome muito pobre filho de Arathorn vou chamá-lo de pé de vento esse feito dos três amigos será cantado em muitos salões 45 léguas vocês percorreram antes do fim do quarto dia resistente é a raça de Elendil mas agora senhor que devo fazer devo retornar depressa a Telden falei sinceramente diante de meus homens é verdade que ainda não estamos em guerra declarada contra a terra negra e existem alguns próximos do ouvido do rei que lhe dão conselhos covardes mas a guerra está chegando não abandonaremos nossa antiga aliança com Gondor e enquanto eles lutarem lutaremos ao lado deles assim digo eu e todos os que permanecem comigo a fronteira leste está ao meu encargo o distrito do terceiro marechal e removi todos os nossos rebanhos e pastores retirando-os para além do Entágua não deixando ninguém exceto guardas e velozes batedores então vocês não pagam tributo a Sauron perguntou Jim Lee não e nunca pagamos disse Elmer com um brilho nos olhos embora tenha chegado aos meus ouvidos que essa mentira foi espalhada há alguns anos o senhor da terra negra quis comprar nossos cavalos a um alto preço mas nós recusamos pois ele utiliza os animais para propósitos malignos então ele enviou orques saqueadores e eles levam o que conseguem escolhendo sempre os cavalos negros agora restam poucos deles e esta é a razão que explica nossa amarga inimizade com os orques mas neste momento nossa principal preocupação é com o Saruman ele reivindicou soberania sobre toda esta terra e tem havido guerra entre nós já há vários meses ele recrutou orques a seu serviço e montadores de lobos e homens maus bloqueou o desfiladeiro contra nós de modo que é provável que fiquemos cercados pelo leste e pelo oeste é terrível lidar com um inimigo desses ele é um mago ao mesmo tempo astuto e cheio de poderes mágicos tendo vários disfarces caminha por aí dizem como um velho de capuz e capa muito semelhante a Gandalf como muitos agora se lembram dele seus espiões penetram qualquer rede e seus pássaros de mau agouro estão espalhados pelo céu não sei como tudo isto vai terminar e meu coração pressente algo mais pois tenho a impressão de que nem todos os seus amigos moram em Isengard mas se vier à casa do rei terá a chance de ver com os próprios olhos Aragorn você não virá? serão vãs minhas esperanças de que você tenha sido enviado como uma ajuda nestes tempos de dúvida e necessidade? irei quando puder disse Aragorn venha agora disse Elmer o herdeiro de Elendil seria realmente uma força para os filhos de Eor nesta maré maligna há batalhas neste mesmo momento em Vestemnet e receio que possamos ser derrotados na verdade nesta minha cavalgada para o norte eu vim sem a permissão do rei pois na minha ausência sua casa fica com poucos guardas mas os batedores me avisaram sobre um bando de orques descendo da muralha leste há três noites e entre eles viram algum portando as insígnias brancas de Saruman então suspeitando o que eu mais temia uma aliança entre Orthank e a torre escura conduzi meu Elred homens de minha própria casa e nós alcançamos os orques ao escurecer dois dias atrás perto da fronteira da floresta Ant ali os cercamos e começamos a batalha ontem ao amanhecer perdi quinze dos meus homens e doze cavalos infelizmente pois os orques estavam em maior número do que estimávamos outros se juntaram a eles vindo do leste através do grande rio é fácil ver a trilha que fizeram um pouco ao norte deste local e outros também vieram da floresta grandes orques também carregando a mão branca de Isengard essa espécie é mais forte e mais terrível que todas as outras não obstante isso acabamos com eles mas estamos fora há muito tempo precisam de nós no sul e no oeste você não virá há cavalos sobrando como pode ver há trabalho para a espada desempenhar sim e poderíamos encontrar utilidade para o machado de Jimli e para o arco de Legolas se eles desculparem minhas palavras rudes em relação à senhora da floresta só falei como falam todos os homens de minha terra e gostaria muito de aprender mais agradeço-lhe por suas belas palavras disse Aragorn e meu coração deseja acompanhá-lo mas não posso abandonar meus amigos enquanto houver esperança não há mais esperança disse Elmer vocês não encontrarão seus amigos nas fronteiras do norte mas meus amigos não estão lá atrás encontramos um claro sinal não muito longe da muralha leste de que pelo menos um deles ainda está vivo mas entre a muralha e as colinas não encontramos qualquer outro rastro deles e nenhuma trilha desviou da principal seja para um lado ou para outro a não ser que minha percepção tenha me abandonado por completo então o que acha que aconteceu com eles não sei podem ter sido mortos e queimados em meio aos orques mas isso você diz que não aconteceu e não recenho que tenha sido assim só posso pensar que foram levados para dentro da floresta antes da batalha antes mesmo de vocês encurralarem seus inimigos talvez você poderia jurar que nenhum deles escapou de sua emboscada posso jurar que nenhum orque escapou depois que os vimos disse Elmer atingimos a fronteira da floresta antes deles e depois disso se qualquer ser vivo burlou nosso cerco então não era um orque e tinha algum poder élfico nossos amigos estavam vestidos exatamente como nós disse Aragorn e vocês passaram sem nos ver em plena luz do dia tinha me esquecido disso disse Elmer é difícil ter certeza de qualquer coisa em meio a tantos prodígios o mundo todo ficou muito estranho elfo e anão andam juntos em nossos campos pessoas conversam com a senhora da floresta e continuam vivas e retorna à batalha a espada que foi quebrada nas eras antigas anteriores à época em que os pais de nossos pais chegaram à terra dos cavaleiros como pode um homem julgar o que fazer em tempos assim como sempre julgou disse Aragorn o bem e o mal não mudaram desde o ano passado nem são uma coisa para os elfos e anões e outra coisa para os homens é papel de um homem discerni-los tanto na floresta dourada como em sua própria casa isso é verdade disse Elmer não duvido de você nem da ação que meu coração escolheria mas não sou livre para fazer tudo como desejar é contra a nossa lei permitir que forasteiros caminhem por nossa terra até que o próprio rei lhes dê permissão e essa ordem é ainda mais estrita nestes dias perigosos implorei que me acompanhasse de livre e espontânea vontade e você não vai me atender detesto iniciar uma batalha de cem contra três não acho que sua lei tenha sido feita para uma ocasião como esta disse Aragorn e na verdade não sou um forasteiro pois já estive nesta terra antes mais de uma vez e já montei com o exército dos Hoihin embora estivesse com outro nome e com outras vestimentas você eu não vi antes pois você é jovem mas já falei com Elmund seu pai e com Telden filho de Itenjel nunca nos dias passados qualquer alto senhor desta terra teria forçado um homem a abandonar uma busca como a minha meu dever pelo menos está claro seguir em frente vamos lá filho de Elmund a escolha deve ser feita finalmente ajude-nos ou no mínimo deixe-nos ir em liberdade ou então tente cumprir sua lei se fizer isto haverá menos homens retornando à sua guerra e ao seu rei Elmer ficou em silêncio por um momento e depois falou todos nós temos pressa disse ele meu grupo já se irrita querendo ir embora e cada hora que passa diminui nossa esperança minha escolha é esta você pode ir e mais ainda vou emprestar-lhe cavalos só peço isto quando sua missão estiver cumprida ou se mostrar inútil retorne com os cavalos pelo Valente até Meduseld a alta casa em Edoras onde Thelden agora vive assim provará a ele que não fiz um julgamento errôneo nisso coloco minha pessoa e talvez minha própria vida acreditando na sua boa fé não fale não falharei disse Aragorn houve grande surpresa e muitos olhares sombrios e duvidosos entre os homens de Elmer quando ele deu ordens para que os cavalos que estavam sobrando fossem emprestados aos forasteiros mas só Elthain ousou falar abertamente isto está bem para esse senhor da raça de Gondor como ele disse disse ele mas quem já ouviu dizer de um cavalo de nossa terra sendo dado a um anão ninguém disse Jim Lee e não se preocupe ninguém nunca vai ouvir uma coisa dessas eu prefiro caminhar a montar um animal tão grande livre ou forçado mas agora você deve montar ou vai nos atrasar disse Aragorn venha você vai montar atrás de mim meu amigo disse Legolas tudo então ficará bem e você não vai precisar nem tomar emprestado um cavalo nem ser incomodado por ele trouxeram um grande cavalo cinza escuro para Aragorn que o montou o nome dele é Razofel disse Elmer que ele o conduza bem e que tenha melhor sorte do que Garuf seu falecido dono um cavalo menor e mais leve mas inquieto e fogoso foi trazido para Legolas seu nome era Arud mas Legolas pediu que tirassem a cela e o arreio não preciso deles disse montando levemente o cavalo com um salto para a surpresa de todos Arud ficou dócil e disposto indo de um lado para o outro logo que ouviu uma palavra de comando assim era o modo dos elfos com todos os bons animais Jim Lee foi erguido e colocado na garupa do amigo ao qual se agarrou não muito mais à vontade do que Sam Gamji num barco até logo e que vocês encontrem o que procuram gritou Elmer voltem tão rápido quanto puderem e que nossas espadas brilhem lado a lado daqui para a frente eu voltarei disse Aragorn e eu voltarei também disse Jim Lee a questão da senhora ainda fica entre nós preciso ainda ensinar-lhe palavras gentis vamos ver disse Elmer tantas coisas estranhas tem acontecido que aprender a elogiar uma bela senhora sob os golpes adoráveis do machado de um anão não parecerá um grande prodígio até logo com essas palavras eles partiram muito velozes eram os cavalos de Hoan quando Jim Lee depois de um tempo olhou para trás o grupo de Elmer já estava pequeno e distante Aragorn não olhou para trás estava vigiando a trilha conforme avançavam com velocidade inclinando-se colocando a cabeça ao lado do pescoço de Razuthel em breve estavam na borda do Entágua e ali encontraram a outra ilha da qual Elmer tinha falado descendo do leste e saindo do descampado Aragorn desmontou e examinou o solo depois montando de novo avançou um pouco em direção ao leste mantendo-se ao lado da trilha e tentando fazer com que o cavalo não repisasse as pegadas depois desceu do cavalo outra vez e examinou o solo andando para frente e para trás Há pouco a descobrir disse ele quando retornou A trilha principal está toda confundida com a passagem dos cavaleiros quando voltaram Seu caminho externo deve ter sido feito mais próximo ao rio Mas esta trilha que vai para o leste é nova e visível Não há sinais aqui de pés indo em sentido contrário de volta para o Anduin Agora devemos ir mais devagar para ter certeza de que nenhum vestígio ou pegada se ramifica para qualquer um dos lados A partir deste ponto os orques deviam estar conscientes de que estavam sendo perseguidos Podem ter feito alguma tentativa de levar os prisioneiros para outro lugar antes de serem alcançados Conforme avançavam o dia ia ficando nebuloso Nuvens baixas e cinzentas desceram sobre o descampado A névoa cobriu o sol As encostas cobertas de árvores de Fangorn assomavam cada vez mais próximas escurecendo lentamente enquanto o sol ia para o oeste Os companheiros não viram qualquer sinal de pegadas indo para a direita ou para a esquerda mas aqui e ali passavam por alguns orques que haviam caído sobre a trilha quando corriam com flechas de plumas cinzentas espetadas nas costas ou na garganta Finalmente quando a tarde morria chegaram às fronteiras da floresta e numa clareira aberta em meio às primeiras árvores encontraram o local da grande fogueira As cinzas ainda estavam quentes e fumegantes Ao lado havia uma grande pilha de elmos e malhas metálicas escudos partidos e espadas quebradas arcos e dardos e outros equipamentos de guerra Sobre uma estaca bem no meio estava colocada uma grande cabeça de orque Sobre o elmo despedaçado ainda se podia ver a insígnia branca Mais adiante não muito longe do rio no ponto onde ele saía da borda da floresta havia um túmulo Tinha sido erguido recentemente A terra removida fora coberta de turfa recém cortada Em torno estavam fincadas quinze lanças Aragorn e seus companheiros procuraram por todos os cantos do campo de batalha mas a luz foi diminuindo e a noite logo chegou apagada e cheia de névoa Até o cair da noite não tinham descoberto nenhum sinal de Merry ou de Pippin Não podemos fazer mais nada disse Jimble com tristeza Fomos submetidos a muitos enigmas desde que chegamos ao Tolbrandir mas este é o mais difícil de se decifrar Eu suporia que os ossos queimados dos hobbits estão agora misturados aos dos orques Será uma notícia dura para Frodo se ele viver para recebê-la e dura também para o velho hobbit que espera em Valfenda Elrond era contra a vinda deles Mas Gandalf não era disse Legolas Mas Gandalf escolheu vir e foi o primeiro a se perder respondeu Jimble Sua previsão falhou O conselho de Gandalf não se baseava em previsões sobre segurança nem para ele nem para os outros disse Aragorn Algumas coisas é melhor começar do que recusar mesmo que o fim possa ser escuro Mas não vou partir deste lugar ainda De qualquer modo devemos esperar pela luz do dia Um pouco além do campo de batalha montaram um acampamento sob uma grande árvore parecia uma castanheira e apesar disso ainda tinha muitas folhas amarronzadas de anos anteriores como mãos secas com dedos longos e oblíquos que se batiam tristemente na brisa da noite Jimble tremeu Tinham trazido apenas um cobertor para cada um É, vamos acender uma fogueira disse ele Não me preocupo mais com o perigo que os orques venham como um bando de mariposas em volta de uma lamparina no verão Se esses hobbits infelizes estão perdidos na floresta o fogo poderia trazê-los para cá disse Legolas E poderia também trazer outras coisas nem orques nem hobbits disse Aragorn Estamos perto das fronteiras das montanhas do traidor Saruman Também estamos bem no limite de Fungorn e é perigoso tocar as árvores dessa floresta pelo que se comenta Mas os Roirin fizeram uma grande fogueira aqui ontem disse Jimble e derrubaram árvores para fazer o fogo como se pode ver Apesar disso passaram a noite em segurança após terminado o trabalho Eles eram muitos disse Aragorn e não deram atenção à ira de Fungorn pois raramente chegam até aqui e não andam sob as árvores Mas nossas trilhas provavelmente vão nos conduzir exatamente para o coração da própria floresta Por isso tenham cuidado Não cortem nenhuma madeira viva Não é preciso disse Jimble Os cavaleiros deixaram galhos e tocos em quantidade suficiente e há muita madeira morta Saiu para recolher lenha e se ocupou em preparar e acender uma fogueira Mas Aragorn ficou sentado em silêncio recostado à grande árvore mergulhado em pensamentos Légolas ficou parado sozinho no espaço aberto olhando na direção da profunda sombra da floresta inclinando-se para a frente como alguém que tenta escutar vozes chamando de um lugar distante Quando o anão conseguiu manter uma pequena chama ardente os três companheiros se aproximaram da fogueira e sentaram-se próximos escondendo a luz com suas formas encapuzadas Légolas levantou os olhos para os ramos da árvore que se estendiam acima deles Olhem disse ele A árvore está feliz com o fogo Pode ser que as sombras dançantes tivessem enganado os olhos dos três mas a todos eles pareceu que os galhos estavam se inclinando para um lado e para o outro a fim de se aproximar das chamas enquanto os ramos mais altos pareciam estar se abaixando As folhas castanhas se sobressaíam rígidas e se esfregavam umas às outras como muitas mãos frias e rachadas se reconfortando no calor Fez-se silêncio pois de repente a floresta escura e desconhecida tão próxima fez-se sentir como uma grande presença pairando no ar cheia de propósitos secretos Depois de um tempo Légolas falou outra vez Celeborn nos avisou para não avançarmos muito no interior de Fangorn disse ele Você sabe a razão disso, Aragorn Quais são as fábulas sobre a floresta que Boromir ouviu? Ouvi muitas histórias em Gondor e em outros lugares disse Aragorn Mas se não fosse pelas palavras de Celeborn eu as consideraria apenas como fábulas que os homens criam quando desaparece o verdadeiro conhecimento Pensei em perguntar a você o que havia de verdade nesse assunto E se um elfo da floresta não sabe como pode um homem responder Você viajou a lugares mais distantes que eu disse Légolas Nunca ouvi nada sobre isso em minha própria terra a não ser as canções que contam como o Zonodrim que os homens chamam de Ents moraram aqui há muito tempo Fangorn é antiga mesmo para os cômputos dos elfos Sim, é antiga disse Aragorn Antiga como a floresta ao lado das colinas dos túmulos e é muito maior Elrond diz que as duas são aparentadas as últimas fortalezas das poderosas florestas dos dias antigos nas quais os primogênitos perambulavam quando os homens ainda dormiam mas Fangorn guarda um segredo próprio e não sei qual é Eu não quero saber disse Jim Lee que nada que vive em Fangorn se incomode por minha causa Tinham feito um sorteio para ver quem ia fazer a guarda e o primeiro turno caiu para Jim Lee os outros se deitaram quase imediatamente o sono lhe sobreveio Jim Lee disse Aragorn sonolento lembre-se é perigoso cortar galhos ou ramos de uma árvore viva em Fangorn mas não se afaste muito à procura de madeira morta antes deixe que a fogueira se apague chame-me se precisar com isso adormeceu Légolas já estava deitado sem se mexer as belas mãos cruzadas sobre o peito os olhos abertos misturando a noite de vigília a um sono profundo como fazem os elfos Jim Lee se sentou arqueado perto do fogo passando o polegar ao longo da lâmina de seu machado pensativamente a árvore farfalhou não havia qualquer outro som de repente Jim Lee levantou os olhos e ali bem no limiar da luz do fogo estava um velho curvado apoiando-se num cajado coberto por uma grande capa o chapéu de abas largas cobria-lhe os olhos Jim Lee pulou de pé surpreso demais naquele momento para gritar embora imediatamente tivesse vindo à sua mente o pensamento de que Saruman os havia pego Aragorn e Légolas acordados por seu movimento brusco sentaram-se e olharam o velho não falou nem fez qualquer sinal meu velho que podemos fazer pelo senhor perguntou Aragorn saltando de pé venha e se aqueça se estiver com frio avançou alguns passos mas o velho havia desaparecido não se via qualquer vestígio dele nas proximidades e eles não ousaram procurar mais além a lua havia se posto e a noite estava muito escura de repente Légolas deu um grito os cavalos os cavalos os cavalos tinham se ido tinham arrastado as estacas e desaparecido por algum tempo os três companheiros ficaram parados e em silêncio preocupados com aquele novo golpe de má sorte estavam sob as fronteiras de Fangorn e léguas intermináveis os separavam dos homens de Rohan seus únicos amigos naquela terra ampla e perigosa parados ali tiveram a impressão de ouvir bem distante na noite o som de cavalos rinchando e relinchando depois tudo ficou quieto outra vez a não ser pelo farfalhar frio do vento bem eles se foram disse Aragorn finalmente não podemos encontrá-los ou capturá-los de modo que se não retornarem pela própria vontade vamos ter de nos arranjar sem eles partimos com nossos próprios pés que ainda temos pés disse Jim Lee mas não podemos comê-los e ao mesmo tempo andar com eles jogou um pouco de lenha na fogueira e caiu ao lado dela apenas algumas horas atrás você não estava disposto a montar um cavalo de Roan riu Legolas agora já é um cavaleiro se querem saber o que eu penso começou ele depois de uma pausa acho que foi Saruman quem mais poderia ser lembrem-se das palavras de Elmer ele anda por aí como um velho de capuz e capa foram essas as palavras que usou foi embora com nossos cavalos ou os afugentou e aqui estamos nós teremos mais problemas prestem atenção ao que digo estou prestando atenção disse Aragorn mas prestei atenção também ao fato de que este velho estava usando um chapéu e não um capuz mas mesmo assim não duvido que sua suposição esteja correta e que estamos correndo perigo aqui de noite ou de dia apesar disso por enquanto não há nada que possamos fazer a não ser descansar vou vigiar um pouco agora Jimli tenho mais necessidade de pensar do que de dormir a noite passou devagar Legolas rendeu Aragorn e Jimli rendeu Legolas e a guarda de cada um deles se acabou mas nada aconteceu o velho não apareceu de novo e os cavalos não retornaram FAIXA 9 CAPÍTULO 3 OS Uruk-hai Pippin estava tendo um sonho sombrio e turbulento tinha a impressão de escutar sua própria voz pequena ecoando em túneis negros chamando-o FRODO FRODO mas em vez de FRODO centenas de caras horrendas de orques riam para ele de dentro das sombras centenas de braços horrendos o agarravam por todos os lados onde estava Merry? acordou um ar frio bateu em seu rosto estava deitado de costas a noite chegava e o céu estava se apagando virou-se e percebeu que o sonho era pouco pior que a realidade tinha os pulsos pernas e tornozelos amarrados por cordas Merry estava deitado ao lado com o rosto lívido e um farrapo sujo cobrindo-lhe a fronte por todos os lados em volta deles uns sentados e outros de pé estava um grande grupo de orques lentamente na cabeça dolorida de Pippin a memória foi juntando os pedaços e se separando das sombras dos sonhos estava claro ele e Merry tinham fugido para a floresta o que tinha dado neles porque tinham saído correndo daquele modo nem dando atenção ao velho passo largo tinham corrido um bom pedaço gritando ele não podia se lembrar da distância ou por quanto tempo então de repente tinham dado de cara com um grupo de orques estavam parados escutando e pareciam não ter visto Merry e Pippin até que eles estivessem quase em seus braços então gritaram e dúzias de outros orques pularam das árvores Merry e ele puxaram as espadas mas os orques não queriam lutar e só tentaram prendê-los mesmo depois de Merry ter decepado várias mãos e vários braços então Boromir tinha chegado saltando através das árvores tinha os feito lutar matou muitos deles e o resto fugiu mas os três não tinham avançado muito no caminho de volta quando foram atacados de novo por pelo menos uma centena de orques alguns deles muito grandes que atiraram uma chuva de flechas sempre em Boromir Boromir tocou sua corneta até que a floresta reverberou e a princípio os orques ficaram amedrontados e recuaram mas quando não veio nenhuma resposta a não ser o eco eles atacaram com mais ferocidade que nunca Pepin não lembrava muito mais sua última lembrança era a de Boromir se apoiando numa árvore arrancando de seu corpo uma flecha depois disso a escuridão caiu de repente acho que me bateram na cabeça disse ele consigo mesmo pergunto-me se o pobre Merry não está muito ferido o que aconteceu com Boromir por que os orques não nos mataram onde estamos e para onde vamos não conseguia responder as perguntas sentia-se doente e com frio gostaria que Gandalf não tivesse persuadido Elrond a permitir que viéssemos pensou ele que fiz de bom nada foi só um peso morto um passageiro uma peça de bagagem e agora fui raptado e sou peça de bagagem para os orques espero que passo largo ou alguém venha nos reclamar mas será que devo alimentar essa esperança isso não estragaria todos os planos gostaria de poder me libertar tentou por uns momentos mas foi totalmente inútil um dos orques que estava sentado ali perto riu e disse alguma coisa a um companheiro na sua língua abominável descanse enquanto puder pequeno tolo disse ele então a Pippin na língua geral que na sua boca parecia tão horrenda quanto a própria língua deles descanse enquanto puder vamos achar uma utilidade para suas pernas logo logo vai desejar não ter nenhuma antes de chegarmos em casa se pudesse escolher gostaria que vocês estivessem mortos agora disse o outro faria você guinchar seu rato miserável abaixou-se sobre Pippin aproximando suas presas amarelas do rosto dele tinha na mão uma faca preta com uma lâmina denteada fique quieto vou fazer cócegas em você com isto disse ele num chiado não atraia atenção sobre você ou poderei esquecer minhas ordens malditos sejam os aizengardenses o gluck o bangronk chapos dog saruman globo robos sky passou a um discurso na própria língua que lentamente foi se transformando em resmungos e rosnados apavorado Pippin ficou imóvel embora sentisse a dor aumentar nos pulsos e tornozelos e as pedras sobre as quais estava deitado lhe perfurassem as costas para tirar o pensamento de si próprio escutava atentamente tudo o que conseguia ouvir havia muitas vozes ao redor e embora a língua dos orques soasse sempre cheia de ódio e raiva parecia que alguma coisa semelhante a uma discussão tinha começado e estava ficando mais acirrada para sua própria surpresa percebeu que grande parte da conversa era inteligível muitos orques estavam usando uma linguagem comum aparentemente membros de duas ou três tribos completamente diferentes estavam presentes e não podiam entender a língua uns dos outros houve uma discussão acalorada sobre o que deveriam fazer que caminho deviam tomar e o que devia ser feito com os prisioneiros não há tempo para matá-los adequadamente disse um não há tempo para diversão nesta viagem isso não se pode evitar disse um outro mas por que não matá-los rápido matá-los agora são um incômodo desgraçado e estamos com pressa a noite está chegando e devemos nos mexer e ir adiante ordens disse uma terceira voz num rosnado grave matem todos mas não os pequenos eles devem ser trazidos vivos o mais rápido possível isso são as minhas ordens por que os querem perguntaram muitas vozes por que vivos eles dão bom divertimento não ouvi dizer que um deles tem uma coisa uma coisa que é necessária para a guerra algum truque élfico ou outra coisa de qualquer forma os dois serão interrogados é tudo o que você sabe por que não os revistamos para descobrir podíamos achar alguma coisa que nós mesmos poderíamos usar essa é uma observação muito interessante zombou uma voz mais suave e mais maligna que as outras talvez eu tenha de reportar isso ninguém deve revistar ou roubar os prisioneiros essas são as minhas ordens e minhas também disse a voz grave vivos e como foram capturados sem roubo isso é minhas ordens não nossas ordens disse uma das vozes anteriores fizemos todos os caminhos desde as minas para matar e vingar nosso povo quero matar e depois voltar para o norte então vai ficar querendo disse a voz rosnante sou o Gluck eu dou as ordens volto para Isengard pelo caminho mais curto quem é o patrão Saruman ou o grande olho disse a voz maligna temos de voltar imediatamente para Lugburs se conseguíssemos atravessar o grande rio poderíamos fazer isso disse outra voz mas não há um número suficiente de nós que se aventure pelo caminho das pontes eu a atravessei disse a voz maligna um nasgo alado espera por nós na margem leste ao norte talvez talvez daí você vai fugir voando com os nossos prisioneiros e ficar com toda a recompensa e os elogios em Lugburs e deixar que nós voltemos a pé como pudermos através da terra dos cavalos não vamos ficar juntos estas terras são perigosas cheias de rebeldes e bandidos devemos ficar juntos rosnou o Gluck não confio em você pequeno suíno você manda em seu próprio chiqueiro se não fosse a gente todos vocês teriam fugido nós somos Uruk Rai guerreiros matamos o grande guerreiro trouxemos os prisioneiros somos servidores de Saruman o sábio a mão branca a mão que nos dá a carne humana para comer viemos de Isengar e os trouxemos aqui e vamos levá-los de volta pelo caminho que escolhermos sou o Gluck eu falei você falou mais que o suficiente o Gluck zombou a voz maligna fico pensando se gostariam disso em Lugburs eles poderiam pensar que os ombros de o Gluck precisam ser aliviados do peso de uma cabeça inchada poderiam perguntar de onde vieram suas estranhas ideias vieram de Saruman talvez quem ele pensa que é dando as ordens sozinho com suas nojentas insígnias brancas talvez eles concordem comigo com Grishnak o mensageiro em quem confiam e eu Grishnak digo isto Saruman é um idiota e um idiota sujo e traiçoeiro mas o grande olho está sobre ele suíno é? o que vocês acham pessoal de serem chamados de suínos pelos dedos duros de um maguinho sujo garanto que eles comem carne de orque como resposta vieram muitos berros na língua dos orques e o eco do tinido das armas sendo sacadas cuidadosamente Pippin virou-se no chão tentando ver o que iria acontecer seus guardas tinham ido se juntar aos outros na briga no crepúsculo Pippin viu um orque negro e grande provavelmente o Gluck em pé e encarando o Grishnak uma criatura de pernas curtas e tortas muito entroncada e com longos braços que chegavam quase até o chão em volta deles estavam muitos outros orques menores Pippin imaginou que estes eram os do norte estavam empunhando facas e espadas mas hesitavam em atacar o Gluck o Gluck gritou e muitos orques que tinham quase o tamanho dele correram na direção onde estava então de repente sem avisar o Gluck saltou à frente e com dois golpes rápidos decepou as cabeças de dois adversários Grishnak pulou de lado e desapareceu dentro das sombras os outros recuaram e um deles dando um passo para trás caiu sobre a figura prostrada de Merry soltando um palavrão mas provavelmente isso salvou a vida do Hobbit pois os seguidores de o Gluck saltaram sobre ele e mataram um outro com suas espadas de lâminas largas era o guarda de presas amarelas seu corpo caiu bem em cima de Pippin ainda segurando sua longa faca serrilhada levantem suas armas gritou o Gluck e vamos deixar de besteira vamos para o oeste direto daqui e vamos descer a escada dali direto para as colinas depois ao longo do rio até a floresta e marchar dia e noite está claro agora pensou Pippin se demorar um pouco até esse camarada horroroso conseguir controlar sua tropa eu terei uma chance teve um laivo de esperança a lâmina da faca negra tinha cortado seu braço e depois deslizado até o pulso sentiu que o sangue lhe escorria até a mão mas também sentiu o toque frio do aço contra a pele os orques estavam se aprontando para marchar outra vez mas alguns do norte ainda estavam relutando e os aizengardenses mataram mais dois antes que o resto fosse dominado havia grande confusão e xingamento naquele momento ninguém vigiava Pippin que tinha as pernas bem presas mas os braços amarrados só pelos pulsos com as mãos à frente do corpo conseguia mexer as duas juntas embora as cordas estivessem muito apertadas empurrou o orque morto para um lado e depois mal ousando respirar movimentou o nó da corda que prendia o pulso contra a lâmina da faca era afiada e a mão morta ainda a segurava com firmeza a corda foi cortada rapidamente Pippin a tomou nos dedos e à toa como uma pulseira larga de duas voltas e passou-a sobre as mãos outra vez depois ficou deitado e bem quieto peguem os prisioneiros gritou o Gluck não brinquem com eles se não estiverem vivos quando voltarmos alguém mais vai ter de morrer também um orque agarrou Pippin como um saco pôs sua cabeça entre as mãos amarradas do hobbit segurou-lhe os braços puxando-os para baixo até que o rosto de Pippin ficasse contra seu pescoço depois saiu levando-o consigo um outro deu o mesmo tratamento a Merry a mão em garra do orque prendeu como ferro o braço de Pippin as unhas entraram-lhe na carne ele fechou os olhos e voltou aos seus sonhos terríveis de repente foi jogado novamente ao chão a noite estava começando mas a lua fina já descia em direção ao oeste estavam na beira de um penhasco que parecia se debruçar sobre um mar de névoa pálida havia um som de água caindo ali perto os batedores finalmente chegaram disse um orque que estava próximo bem e o que vocês descobriram rosnou a voz de Ugluk apenas um único cavaleiro e ele foi para o oeste tudo está claro agora agora talvez mas por quanto tempo ah seus idiotas deviam ter atirado nele ele vai dar o alarme os malditos criadores de cavalos vão ouvir falar de nós pela manhã agora vamos ter de redobrar a velocidade da marcha uma sombra se curvou sobre Pippin era o Ugluk sente-se disse o orque meus rapazes estão cansados de carregar vocês precisamos descer e vocês vão ter de usar as próprias pernas sejam bonzinhos agora não gritem nem tentem escapar temos modos de recompensar trapaças que vocês vão detestar embora também não estraguem a utilidade que possam ter para o mestre cortou os nós das pernas e tornozelos de Pippin ergueu-o pelos cabelos e colocou-o de pé Pippin caiu e o Ugluk o levantou pelos cabelos outra vez vários orques riram o Ugluk abriu um cantil com os dentes e derramou um pouco de líquido ardente na garganta de Pippin ele sentiu uma quentura forte fluir-lhe pelo corpo a dor de suas pernas e tornozelos desapareceu conseguiu ficar de pé agora para o outro disse Ugluk Pippin ouviu ir até Mary que estava deitado ali perto e chutá-lo Mary resmungou agarrando-o de forma rude o Ugluk o colocou sentado e rasgou a banda que lhe envolvia a cabeça então esfregou o ferimento com alguma coisa escura que retirou de uma caixa de madeira Mary gritou e se debateu alucinado os orques bateram palmas e vaiaram não consegue tomar o remédio caçoaram eles não sabe o que é bom para ele vamos nos divertir mais tarde mas naquele momento o Ugluk não estava para brincadeiras precisava se apressar e tinha de reanimar seguidores indispostos estava curando Mary a maneira dos orques e seu tratamento deu resultado rápido depois forçou o Hobbit a beber o líquido do cantil e cortou as amarras de suas pernas colocando-o de pé Mary conseguiu se sustentar com uma aparência pálida mas severa e desafiadora e muito viva o corte em sua testa não o incomodava mais mas ele ficou com uma cicatriz escura para o resto da vida alô Pippin disse ele então você também veio nessa pequena expedição onde conseguimos cama e comida agora disse o Ugluk nada disso segurem suas línguas nada de conversas qualquer problema será reportado na chegada e ele saberá como recompensá-los vocês vão ter cama e comida sim muito mais do que puderem aguentar o bando de orques começou a descer uma pequena garganta que conduzia a planície cheia de nevo Mary e Pippin separados por uma dúzia ou mais de orques desceram com eles na planície seus pés tocaram o capim e os corações dos hobbits ficaram mais leves agora sempre em frente gritou o Ugluk para o oeste e um pouco ao norte sigam Lugdush mas o que vamos fazer quando o dia chegar perguntaram alguns dos orques do norte continuar correndo disse o Ugluk que estão pensando que vamos sentar no chão e esperar que os peles brancas se juntem ao piquenique mas não podemos correr à luz do sol vocês vão correr porque eu vou atrás de vocês disse o Ugluk corram ou nunca mais verão suas adoradas tocas pela mão branca que adianta trazer esses vermes das montanhas numa viagem sem um treinamento completo corram seus malditos corram enquanto a noite durar o grupo todo começou a correr no trote largo dos orques não iam em ordem entrechocando-se dando empurrões e xingando apesar disso avançavam com grande velocidade cada hobbit tinha uma guarda de três orques Pippin estava no fim da fila perguntava-se por quanto tempo aguentaria ir naquele passo não tinha comido nada desde amanhã onde seus guardas tinham um chicote mas no momento a bebida dos orques ainda agia sobre ele sua percepção também estava bem acordada de quando em quando vinha-lhe a mente sem ser invocada uma visão do rosto arguto de passo largo se curvando sobre uma trilha escura e correndo correndo atrás mas o que poderia alguém ver mesmo que fosse um guardião além de uma trilha confusa de pés de orques suas próprias pegadas e as de Mary estavam sendo cobertas pelo pisotear dos sapatos com cravos dos orques à frente atrás e em toda a volta deles tinham avançado uma milha ou um pouco mais desde o desfiladeiro quando o terreno começou a descer numa depressão larga e rasa onde o solo era macio e molhado havia névoa ali reluzindo pálida aos últimos raios da lua em forma de foice as figuras escuras dos orques ficaram apagadas e eles foram engolidos pela névoa ei calma agora gritou o gluque de trás um pensamento súbito veio à mente de Pippin e ele o pôs em prática imediatamente afastou-se para o lado e mergulhou para longe do alcance dos guardas para dentro da névoa caiu estatelado no capim parem gritou o gluque por um momento houve tumulto e confusão Pippin saltou de pé e correu mas os orques foram atrás alguns apareceram de repente bem diante dele sem esperanças de escapar pensou Pippin mas existe uma esperança de que eu possa ter deixado algumas de minhas próprias pegadas no chão molhado e de que elas não sejam desmanchadas levou as duas mãos amarradas a garganta e soltou o broche de sua capa no momento em que braços longos e garras fortes o pegaram deixou o broche cair no chão acho que vai ficar ali até o fim dos tempos pensou ele não sei por que fiz isso se os outros escaparam devem ter ido com Frodo um chicote se enrolou em suas pernas e ele sufocou um grito basta gritou o gluque correndo na direção deles ele ainda tem um longo caminho a percorrer obriguem os dois a correr usem os chicotes apenas como lembrete mas não é só isso rosnou ele voltando-se para Pippin não vou esquecer a recompensa foi apenas adiada corram nem Pippin nem Mary se lembraram da parte posterior da viagem sonhos maus e despertares piores se misturaram num longo túnel de miséria com a esperança sempre diminuindo e ficando para trás correram e correram esforçando-se para manter o passo com os orques lambidos de quando em quando por um chicote hábilmente manuseado se paravam ou tropeçavam eram agarrados e arrastados por algum espaço a quentura da bebida dos orques tinha se acabado Pippin se sentia doente e com frio outra vez de repente caiu de cara no chão mãos fortes com unhas cortantes o ergueram foi de novo carregado como um saco e a escuridão cresceu à sua volta se era outra noite ou uma cegueira nos olhos ele não poderia dizer lentamente tomou consciência de voz exclamando parecia que muitos orques estavam pedindo uma parada o Gluck gritava sentiu-se sendo jogado ao chão e ali ficou como caiu até que sonhos negros tomassem conta dele mas não escapou da dor por muito tempo logo a pinça de ferro de mãos impiedosas estava sobre ele outra vez por um tempo foi sacudido e jogado até que lentamente a escuridão cedeu e ele acordou outra vez percebendo que era de manhã houve gritos de ordens e ele foi jogado rudimente no capim ali ficou por um tempo lutando contra o desespero a cabeça rodava mas pela quentura do corpo percebeu que lhe tinham dado mais um gole um orque se abaixou sobre ele e jogou-lhe um pouco de pão e uma tira crua de carne seca Pippin comeu o pão velho e cinzento com avidez mas não a carne estava esfomeado mas não esfomeado a ponto de comer carne que lhe tinha sido jogada por um orque a carne de uma criatura que ele não ousava adivinhar qual seria sentou-se e olhou ao redor Mary não estava longe estavam às margens de um rio veloz e estreito à frente assomavam montanhas um pico alto capturava os primeiros raios do sol uma mancha escura da floresta se deitava nas encostas mais baixas diante deles ouvia-se grande gritaria e discussão entre os orques parecia que uma briga estava a ponto de começar outra vez entre os do norte e os de Isengar alguns apontavam para trás na direção sul e outros apontavam para o oeste muito bem disse o gluck deixem-nos comigo então nada de matar como eu já lhes disse antes mas se querem jogar fora o que viajamos tanto para conseguir então joguem fora vou tomar conta disso que os urucai guerreiros façam o trabalho como sempre se estão com medo dos peles brancas corram corram ali está a floresta gritou ele apontando para a frente entrem nela é a melhor esperança que tem podem ir e rápido antes que eu corte mais algumas cabeças para botar algum juízo nas outras houve algum xingamento e tumulto e depois a maioria dos orques do norte se separaram e se distanciaram mais de uma centena deles correndo alucinadamente ao longo do rio em direção às montanhas os hobbits foram deixados com os aizengardenses um bando de orques horríveis e escuros pelo menos oitenta deles grandes de pele escura e olhos oblíquos com grandes arcos e espadas largas de lâminas curtas alguns dos orques do norte maiores e mais fortes permaneceram com eles agora vamos cuidar de Grishnak disse o Gluck mas alguns elementos de seu próprio bando estavam olhando inquietos para o sul eu sei rosnou o Gluck os malditos cavaleiros perceberam o nosso rastro mas isso é culpa sua esnaga você e os outros batedores deveriam ter as orelhas arrancadas mas nós somos os guerreiros vamos nos banquetear com carne de cavalo ou coisa melhor naquele momento o Pippin viu porque alguns da tropa tinham apontado para o leste daquela direção chegavam agora gritos roucos e ali estava Grishnak outra vez e atrás dele uns vinte outros como ele orques de braços longos e pernas tortas o Gluck avançou para encontrá-los então vocês voltaram disse ele pensaram melhor voltei para me certificar de que as ordens estão sendo cumpridas e os prisioneiros estão a salvo respondeu Grishnak é mesmo disse o Gluck esforço desperdiçado eu vou cuidar para que as ordens sejam cumpridas sob meu comando e por que mais voltaram vocês foram correndo deixaram para trás alguma coisa deixei um idiota rosnou Grishnak mas havia alguns camaradas fortes com ele que são bons demais para se perder eu sabia que você os conduziria para uma bagunça vem ajudá-los esplêndido disse o Gluck rindo mas a não ser que tenha fibra para lutar você pegou o caminho errado Lugburs era nosso caminho os peles brancas estão chegando o que aconteceu com seu precioso Nasgú teve outra de suas montarias abatida agora se você o trouxesse junto isso poderia ser útil se esses Nasgú são tudo o que fingem ser Nasgú Nasgú disse Grishnak tremendo e lambendo os lábios como se a palavra tivesse um gosto ruim que ele saboreava com sofrimento você fala do que está muito além do alcance de seus sonhos sujos o Gluck disse ele Nasgú ah tudo que fingem ser um dia você vai desejar não ter dito isso seu macaco rosnou ele com velocidade você precisa saber que eles são a menina do grande olho mas o Nasgú alado por enquanto não ainda não ele não permitirá que se mostrem do outro lado do grande rio não tão cedo eles são para a guerra e outras finalidades parece que você sabe muito disse o Gluck mais do que lhe convém eu acho talvez aqueles que estão em Lugburs possam querer saber como e por que mas enquanto isso os Uruk Haid e Isengard podem fazer o serviço sujo como sempre não fiquem aqui bajulando reúna a sua canalha os outros suínos estão correndo para dentro da floresta é melhor segui-los você não retornaria vivo ao grande rio vamos andando agora vou estar bem atrás de você os Isengardenses pegaram Merry e Pippin de novo e os jogaram sobre as costas depois a tropa partiu hora após hora eles correram parando de vez em quando apenas para entregar os hobbits a carregadores descansados talvez por serem mais rápidos e resistentes ou então devido a algum plano de Grishnak os Isengardenses gradualmente passaram pelos orques de Mordor e o pessoal de Grishnak se fechou atrás deles logo já estavam levando vantagem sobre os do norte que iam à frente a floresta começou a se aproximar Pippin estava escoriado e com cortes a cabeça dolorida raspando na mandíbula nojenta e na orelha peluda do orque que o carregava imediatamente à frente iam costas arcadas e pernas grossas e fortes subiam e desciam subiam e desciam incansáveis como se fossem feitas de fibra e força marcando os segundos de um pesadelo interminável durante a tarde a tropa de Ugluk ultrapassou os orques de Mordor eles estavam ficando fatigados com os raios brilhantes do sol embora fosse apenas um sol de inverno reluzindo num céu frio e pálido estavam com as cabeças curvadas e as línguas de fora vermes zombavam os aisengardenses vocês estão fritos os peles brancas vão capturá-los e comê-los eles estão chegando um grito de Grishnack demonstrou que isso não era uma simples brincadeira cavaleiros cavalgando muito rápido tinham realmente sido vistos ainda bem atrás mas avançando mais depressa que os orques ganhando terreno como uma onda que avança sobre uma planície onde pessoas estão sendo tragadas pela areia movediça os aisengardenses começaram a correr num ritmo duas vezes maior o que deixou Pippin atônito parecia um arranque espetacular no final de uma corrida então ele viu que o sol afundava caindo atrás das montanhas sombrias as sombras cobriram toda a terra os soldados de Mordor ergueram as cabeças e também começaram a aumentar a velocidade a floresta era escura e densa já tinham ultrapassado algumas árvores externas o terreno começava a subir ficando cada vez mais íngreme mas os orques não pararam tanto o Gluck como Grishnack gritavam incitando-os a avançar num último esforço eles ainda vão conseguir vão escapar pensou Pippin então conseguiu virar o pescoço a fim de olhar para trás por sobre os ombros com um olho viu que os cavaleiros no leste já estavam emparelhados com os orques galopando sobre a planície o sol que se punha dourava suas lanças e capacetes e reluzia em seus cabelos claros e esvoaçantes estavam cercando os orques impedindo que se espalhassem e conduzindo-os ao longo da linha do rio queria muito saber que tipo de povo eram eles gostaria agora de ter aprendido mais em Valfenda e examinado mais mapas e coisas mas naqueles dias os planos para a jornada pareciam estar em mãos mais competentes e ele jamais tinha considerado a hipótese de se separar de Gandalf ou de Passo Largo ou mesmo de Frodo tudo que podia lembrar de Roan era que aquele cavalo de Gandalf escado fax tinha vindo daquela terra esse fato lhe trazia esperanças mas como vamos saber que não somos orques pensou ele não acho que tenham ouvido falar em hobbits por aqui acho que devo ficar feliz com a probabilidade de esses orques animalescos serem destruídos mas gostaria mais se fosse salvo as chances eram de que ele e Mary fossem mortos juntos com os que os capturaram antes mesmo que os homens de Roan tomassem conhecimento deles alguns dos cavaleiros pareciam ser arqueiros treinados para atirar de um cavalo em movimento cavalgando rápido para ficarem ao alcance eles atiraram flechas nos orques que estavam mais atrás e vários caíram então os cavaleiros saíram do alcance das flechas dos inimigos que atiravam alucinadamente não ousando parar isso aconteceu várias vezes e em uma ocasião as flechas caíram entre os aizengardenses um deles bem à frente de Pippin tropeçou e não se levantou mais a noite caiu sem que os cavaleiros se aproximassem para a batalha muitos orques tinham caído mas com certeza uns duzentos ainda restavam na escuridão precoce os orques encontraram um montículo as bordas da floresta estavam muito próximas provavelmente a menos de seiscentos metros de distância mas eles não conseguiam avançar mais os cavaleiros tinham feito um círculo em volta deles um pequeno grupo desobedeceu a ordem de Ugluk e continuou correndo para a floresta só três retornaram bem aqui estamos zombou Grishnak ótima liderança espero que o grande Ugluk nos tire do verigo outra vez ponha esses pequenos no chão ordenou Ugluk sem dar atenção a Grishnak você Lugdush pegue mais dois e fique vigiando eles não devem ser mortos a não ser que os nojentos peles brancas invadam nosso grupo entendeu enquanto eu estiver vivo eu os quero mas eles não devem gritar e nem ser resgatados prenda as pernas deles a última parte da ordem foi cumprida impiedosamente mas Pippen viu que pela primeira vez estava perto de Mary os orques estavam fazendo um enorme barulho gritando e batendo as armas e os hobbits conseguiram conversar aos sussurros por uns momentos não tenho muita esperança de sair dessa situação disse Mary sinto-me quase morto não acho que conseguiria me arrastar para longe mesmo que estivesse livre lembras sussurrou Pippen lembras eu tenho um pouco você tem? não acho que nos tiraram outras coisas a não ser as espadas sim eu tinha um pacote no bolso respondeu Mary mas deve estar reduzido a migalhas de qualquer forma não consigo pôr a boca em meu bolso não vai ter de fazer isso eu mas nesse mesmo momento um chute impiedoso avisou Pippen que o barulho tinha diminuído e que os guardas estavam alertas a noite estava fria e quieta por toda a volta do pequeno monte onde os orques estavam reunidos pequenas fogueiras apareceram num vermelho dourado naquela escuridão um círculo completo delas estavam no raio de um tiro longo de flecha mas os cavaleiros não se mostravam contra a luz e os orques desperdiçaram muitas flechas atirando nas fogueiras até que o Gluck mandou que parassem os cavaleiros não faziam ruído algum mais tarde da noite quando a lua saiu da névoa eles podiam às vezes ser vistos figuras sombrias que cintilavam uma vez ou outra na luz branca conforme se moviam numa patrulha ininterrupta eles vão esperar o sol malditos resmungou um dos guardas por que não nos reunimos e atacamos o que o velho o Gluck pensa que está fazendo gostaria de saber garanto que gostaria rosnou o Gluck chegando por trás quer dizer que eu não penso nada né malditos vocês são tão péssimos quanto a outra canalha os vermes e macacos de Lugburs não adianta tentar atacar com eles só iriam gritar e fugir feito raios e há mais cavaleiros que o suficiente para varrer nosso grupo da planície só há uma coisa que esses vermes conseguem fazer eles enxergam no escuro como corujas mas esses peles brancas têm uma visão noturna melhor que a maioria dos homens por tudo que já ouvi dizer e não se esqueça dos cavalos eles enxergam a brisa da noite ou pelo menos é o que se diz apesar disso há uma coisa que esses gentis companheiros não sabem mal horror e seus rapazes estão na floresta e devem aparecer a qualquer momento as cavaleiras não traziam luz ao montículo entretanto os cavaleiros não estavam satisfeitos simplesmente em esperar a aurora e deixar que os inimigos descansassem um grito repentino no lado leste do pequeno monte mostrou que alguma coisa estava errada parecia que alguns homens tinham chegado mais perto e descido dos cavalos arrastando-se até o acampamento e matando vários orques e depois tinham desaparecido outra vez o Gluck se atirou naquela direção para evitar uma debandada Pippen e Mary se sentaram os guardas isengardenses tinham ido com o Gluck mas se os hobbits chegaram a pensar em fugir esse pensamento foi logo frustrado um braço comprido e peludo os pegou pelo pescoço e os trouxe para perto um do outro perceberam vagamente a grande cabeça de Grishnack e seu rosto odioso entre eles o hálito nojento do orque batia-lhes nas bochechas começou a apalpá-los e tateá-los Pippen tremeu quando os dedos duros e gelados desceram pelas suas costas bem meus pequeninos disse Grishnack num sussurro suave gostando do descanso ou não lugar um pouco inadequado talvez espadas e chicotes de um lado e lanças incômodas do outro pessoas pequenas não deviam se meter em coisas grandes demais para elas os dedos continuavam procurando alguma coisa havia uma luz semelhante a um fogo pálido mas quente em seus olhos o pensamento chegou de repente à mente de Pippen como se capturado diretamente da ideia óbvia do próprio inimigo Grishnack sabe do anel está procurando enquanto o Gluck está ocupado provavelmente o quer para si mesmo um pavor frio tomou conta do coração de Pippen mas ao mesmo tempo ele pensava em como poderia se utilizar do desejo de Grishnack acho que não vai encontrá-lo desta maneira sussurrou ele não é fácil de se encontrar encontrá-lo disse Grishnack seus dedos pararam de se mover e agarraram o ombro de Pippen encontrar o que? de que está falando pequenino? por um momento Pippen ficou calado então de repente fez na escuridão um barulho com a garganta nada meu precioso acrescentou ele os hobbits sentiram os dedos de Grishnack se crispando oh oh chiou o orque baixinho é disso que ele está falando é? oh oh muito perigoso meus pequeninos talvez disse Mary agora alerta e consciente da suposição de Pippen talvez e não só para nós mas você sabe das suas coisas melhor que nós você o quer e o que daria em troca? se eu quero se eu quero disse Grishnack como se estivesse confuso mas seus braços tremiam o que eu daria em troca? o que está querendo dizer? queremos dizer disse Pippen escolhendo com cuidado as palavras que não adianta ficar tateando no escuro poderíamos poupar tempo e problemas mas primeiro você tem de desamarrar nossas pernas ou não faremos nada e não diremos nada também meus queridos eternos tolos chiou Grishnack tudo o que vocês têm e tudo o que sabem será tirado de vocês na hora certa tudo vocês vão desejar ter mais coisas a dizer para satisfazer o interrogador ah se vão logo logo não vamos apressar o interrogatório de jeito nenhum por que acham que foram mantidos vivos meus pequenos companheiros acreditem quando digo que não foi por gentileza esse não é sequer um dos defeitos de o Glock acho muito fácil acreditar disse Mary mas vocês ainda não levaram seus prisioneiros para casa e não parece que vão levar a melhor nessa situação aconteça o que acontecer se chegarmos a Isengard não será o grande Grishnack o beneficiado Saruman vai tomar tudo o que puder encontrar se você quer alguma coisa para si mesmo agora é o momento de fazermos um trato Grishnack começou a ficar zangado o nome de Saruman parecia enraivecê-lo particularmente o tempo passava e o tumulto estava diminuindo o Glock ou os Isengardenses podiam voltar a qualquer momento estão com ele um de vocês dois rosnou ele disse Pippin desamarre nossas pernas disse Mary sentiram os braços do orque tremendo violentamente malditos sejam seus pequenos vermes nojentos disse ele num chiado desamarrar suas pernas vou desamarrar cada fibra de seus corpos acham que não posso revistá-los até os ossos revistá-los vou cortar os dois em tiras bem fininhas não preciso da ajuda de suas pernas para levá-los para longe e ter vocês inteiramente para mim de repente agarrou-os a força dos braços compridos e ombros era aterradora meteu-os um debaixo de cada braço e os apertou com força ao corpo uma mão grande e sufocante cobria-lhes a boca depois de um salto saiu correndo agachado ia depressa e sem barulho até chegar à beira do pequeno monte ali escolhendo um espaço entre os guardas passou como uma sombra maligna para dentro da noite descendo a encosta e dirigindo-se para o oeste na direção do rio que vinha da floresta naquela direção havia um espaço amplo e aberto com apenas uma fogueira depois de andar uns doze metros ele parou espiando e escutando não se via nem se ouvia nada continuou se arrastando devagar quase totalmente curvado então agachou-se e escutou outra vez depois levantou-se como se fosse arriscar uma corrida súbita nesse mesmo momento a figura escura de um cavaleiro se ergueu bem diante dele um cavalo bufou e empinou um homem gritou Grishnak se jogou no chão arrastando os hobbits debaixo dele então puxou a espada sem dúvida sua ideia era matar os prisioneiros antes de deixá-los escapar para serem resgatados mas foi aí que ele errou a espada ressoou baixinho e reluziu um pouco a luz da fogueira que estava adiante à sua esquerda uma flecha veio da escuridão assobiando desferida com habilidade ou guiada pela sorte atingiu a mão direita do orque que deixou cair a espada e gritou ouviu-se a batida rápida de cascos e no momento em que Grishnak levantava e corria foi pisoteado e uma lança atravessou-lhe o corpo depois de um tremor e grito medonhos caiu sobre o chão sem se mover mais os hobbits continuaram deitados no solo como Grishnak os tinha deixado outro cavaleiro veio depressa para ajudar seu companheiro fosse por alguma agudez especial de visão ou por algum outro sentido o cavalo subiu e saltou sobre eles com leveza mas o cavaleiro não os viu pois estavam deitados e cobertos por suas capas élficas arrasados e amedrontados demais naquele momento para se mexer finalmente Mary se mexeu e sussurrou baixinho até agora tudo bem mas como nós podemos evitar sermos espetados a resposta veio quase imediatamente os gritos de Grishnak tinham despertado os orques pelos gritos de guinchos vindos do montículo os hobbits supuseram que seu desaparecimento fora descoberto o Gluck provavelmente estava arrancando mais algumas cabeças então de repente vozes de orques em gritos de resposta vieram da direita de fora do círculo de fogueiras da direção da floresta e das montanhas aparentemente Mawur tinha chegado e estava atacando os sitiadores ouviu-se o som de cavalos galopando os cavaleiros estavam fechando o cerco em volta do pequeno monte arriscando-se as flechas dos orques de modo a prevenir qualquer outro ataque enquanto um grupo se afastava para cuidar dos recém-chegados de repente Mary e Pippin perceberam que sem se mexer estavam agora fora do círculo nada restava entre eles e a fuga agora disse Mary se pelo menos nossos braços e pernas estivessem livres poderíamos escapar mas não consigo tocar os nós e não posso mordê-los nem precisa tentar disse Pippin eu ia lhe dizer consegui libertar as mãos só deixei essas cordas como encenação é melhor você comer um pouco de lembas primeiro tirou as cordas dos pulsos e pescou um pacote do bolso os bolos estavam partidos mas em bom estado ainda embrulhados nas folhas os hobbits comeram dois ou três pedaços cada um o gosto lhes trouxe de volta a lembrança de belos rostos e de riso e de boa comida em dias tranquilos agora distantes por uns momentos comeram pensativamente sentados no escuro sem dar atenção aos gritos e sons da batalha ali perto Pippin foi o primeiro a voltar ao presente precisamos fugir disse ele só um momentinho a espada de Grishnak estava próxima mas era pesada demais e desajeitada para que ele pudesse usá-la então arrastou-se à frente e encontrando o corpo do orque tirou da bainha uma faca longa e afiada com ela cortou rapidamente as amarras agora vamos disse ele quando estivermos um pouco aquecidos talvez possamos ficar de pé outra vez ou até caminhar mas de qualquer forma é melhor começarmos nos arrastando arrastaram-se a turfa era funda e mole e isso os ajudou mas parecia uma tarefa longa e demorada mantendo uma distância segura da fogueira arrastaram-se como vermes avançando pouco a pouco até chegarem à beira do rio que gorgolejava nas sombras sob suas margens altas então olharam para trás os sons tinham sumido evidentemente Mauhur e seus rapazes tinham sido mortos ou derrotados os cavaleiros tinham retornado à sua vigia silenciosa e agourenta não duraria muito mais a noite já estava bem avançada no leste que tinha permanecido sem nuvens o céu começava a clarear devemos procurar um abrigo disse Pippin ou seremos vistos não vai ser consolo para nós se alguns desses cavaleiros descobrirem que não somos orques depois que estivermos mortos levantou-se e ficou de pé aquelas cordas me cortaram como arame mas meus pés estão se aquecendo de novo eu conseguiria andar agora com alguma dificuldade e você Mary Mary ficou de pé sim disse ele eu consigo lembras realmente injeta coragem na gente e também uma sensação mais agradável que a quentura daquela bebida dos orques pergunto-me do que é feita acho que é melhor não saber vamos tomar um gole de água e lavar a lembrança daquele gosto aqui não as margens são muito escarpadas disse Pippin para a frente agora voltaram-se e foram andando lado a lado ao longo do rio atrás deles a luz crescia no leste conforme caminhavam iam comparando observações conversando com leveza a moda dos hobbits sobre as coisas que tinham acontecido desde sua captura ninguém que escutasse suas palavras adivinharia que tinham sofrido cruelmente e estado em perigo mortal indo sem esperança em direção ao tormento e à morte ou que mesmo agora como eles bem sabiam tinham pouca chance de reencontrar amigos ou segurança parece que você tem se saído bem mestre Tuck disse Mary você vai conseguir quase um capítulo do livro do velho Bilbo se eu tiver uma chance de contar a ele bom trabalho principalmente decifrando o joguinho daquele vilão peludo e fazendo o mesmo jogo mas me pergunto se alguém vai achar nossa trilha e pegar aquele broche eu odiaria perder o meu mas receio que o seu está perdido para sempre vou ter de acelerar o passo se quiser ficar emparelhado com você na verdade o primo Brandebuck vai na frente agora é aqui que ele entra não acho que você tenha muita noção de onde está mas gastei meu tempo em Valfenda de forma mais produtiva estamos indo para o oeste ao longo do Entágua a extremidade das montanhas sombrias está à nossa frente e também a floresta de Fangorn enquanto falava a borda escura da floresta assomou bem diante deles parecia que a noite tinha se refugiado sob aquelas enormes árvores fugindo da aurora que se aproximava conduza-nos para a frente mestre Brandebuck disse Pippin ou para trás fomos avisados para não entrar em Fangorn mas alguém tão sabido não esqueceria isso eu não esqueci respondeu Mary mas mesmo assim entrar na floresta me parece melhor do que voltar para o meio da batalha foi à frente sob os grandes galhos das árvores pareciam incalculavelmente antigos grandes barbas de líquens pendiam delas esvoaçando e dançando na brisa das sombras os hobbits espiaram olhando para a encosta que descia pequenas figuras furtivas que na luz fraca se assemelhavam a crianças élficas nas profundezas do tempo espiando da floresta selvagem admiradas ao ver a primeira aurora bem adiante do outro lado do grande rio e das terras castanhas léguas após léguas cinzentas de distância a aurora chegou vermelha como fogo fortes ecoaram as cornetas dos caçadores para saudá-la os cavaleiros de Rohan saltaram subitamente para a vida cornetas responderam a cornetas outra vez Mary e Pippin ouviram nítido no ar frio o relinchar de cavalos de guerra e o canto súbito de muitos homens a borda do sol se levantou um arco de fogo sobre a margem do mundo então com um grande grito os cavaleiros atacaram do leste a luz vermelha reluzia nas malhas e nas lanças os orques berravam e atiravam todas as flechas que ainda tinham os hobbits viram vários cavaleiros caírem mas a fileira deles manteve sua formação subindo a colina e passando sobre ela fez uma volta e atacou de novo a maior parte dos invasores que permaneceram vivos se separaram e fugiram para todos os lados perseguidos até a morte um a um mas um bando permanecendo junto numa mancha negra dirigiu-se resolutamente para a floresta subindo a colina avançaram na direção dos observadores agora estavam se aproximando e parecia certeza que iam escapar já tinham derrubado três cavaleiros que tentaram barrar seu caminho observamos durante muito tempo disse Mary ali vem o Gluck não quero encontrá-lo de novo os hobbits voltaram-se e fugiram para dentro das sombras da floresta foi por isso que não viram o último confronto quando o Gluck foi derrotado e acuado exatamente na fronteira de Fangorn ali foi morto por Elmer o terceiro marechal da terra dos cavaleiros que desceu do cavalo e lutou com ele espada contra espada e através dos amplos campos os cavaleiros de olhos argutos caçaram os poucos orques que tinham escapado e ainda tinham forças para fugir em seguida após colocarem os companheiros mortos num túmulo e cantarem seus méritos os cavaleiros fizeram uma grande fogueira e espalharam as cinzas de seus inimigos assim terminou o ataque e nenhuma notícia dele jamais chegou a Mordor ou a Isengard mas a fumaça da fogueira subiu alto no céu e foi vista por muitos olhos atentos faixa 13 capítulo 4 barbárvore enquanto isso os hobbits iam a toda velocidade que a floresta escura e emaranhada permitia seguindo a linha do rio para o oeste e para cima na direção das encostas das montanhas entrando cada vez mais no coração de Fangorn lentamente o medo que sentiam dos orques foi desaparecendo e seu passo diminuindo uma estranha sensação de sufocamento tomou conta deles como se o ar fosse muito escasso e rarefeito para que pudessem respirá-lo finalmente Mary parou não podemos continuar assim disse ele ofegando preciso de um pouco de ar de qualquer forma vamos beber alguma coisa disse Pippin estou ressecado trepou numa grande raiz de árvore que descia até o rio e agachando-se pegou um pouco de água nas mãos em concha a água era fria e cristalina e ele bebeu vários goles Mary fez o mesmo a água os reconfortou e pareceu alegrar-lhes o coração por um tempo ficaram ali sentados na borda do rio mergulhando na água pés e pernas doloridos espiando as árvores que se erguiam silenciosas ao redor deles fileira após fileira até desaparecerem dentro do crepúsculo cinzento em todas as direções suponho que você ainda não nos tenha feito perder o caminho disse Pippin encostando-se num grande tronco de árvore pelo menos podemos seguir o curso do rio ou em tágua ou qualquer que seja o nome que você lhe dá e sair outra vez por onde entramos poderíamos se nossas pernas conseguissem disse Mary e se conseguíssemos respirar adequadamente sim está tudo muito escuro e abafado aqui disse Pippin de alguma maneira me faz lembrar da velha sala no grande solar dos Tuques lá nos Smiles em Tuqueburgo um cômodo enorme onde a mobília não foi mudada ou removida por gerações dizem que o velho Tuque viveu nela por anos a fio enquanto ele e a sala iam ficando mais velhos e desgastados juntos e a sala nunca foi mexida depois que ele morreu há um século e o velho Gerontius era meu tataravô isso faz recuar um bocado no tempo mas não se compara ao que se sente aqui veja todas aquelas barbas e suíças de líquen chorosas rastejantes e a maioria das árvores parece estar meio coberta de folhas secas e despedaçadas que jamais caíram desmazeladas não consigo imaginar como seria a primavera aqui se é que ela atinge este lugar e menos ainda uma faxina de primavera mas de qualquer jeito o sol deve dar uma espiadinha aqui dentro de vez em quando disse Mary a floresta não se assemelha à descrição que Bilbo fez da floresta das trevas aquela era toda escura e negra o lar de coisas escuras e negras esta é apenas pouco iluminada e assustadoramente arvoresca não se pode de forma alguma imaginar animais vivendo ou permanecendo aqui por muito tempo não e nem hobbits disse Pippin e também não gosto da ideia de tentarmos atravessá-la nada para comer por uma centena de milhas eu desconfio como estão nossos suprimentos ah escassos disse Mary fugimos sem levar quase nada a não ser alguns pacotes a mais de lembas e deixamos tudo para trás olharam para o que restou dos bolos élficos pedaços quebrados que poderiam durar cerca de cinco dias de necessidade isso era tudo e nenhum agasalho ou cobertor disse Mary vamos sentir frio a noite qualquer que seja a direção que tomemos bem é melhor decidirmos isso agora disse Pippin amanhã deve estar avançando nesse exato momento perceberam uma luz amarela que tinha aparecido a alguma distância mais para dentro da floresta lanças de luz solar pareciam ter perfurado repentinamente o teto da floresta olhe lá disse Mary o sol deve ter entrado numa nuvem enquanto estivemos sob essas árvores e agora ele saiu novamente ou então subiu o suficiente para olhar de cima através de alguma abertura não está longe vamos investigar descobriram que a claridade estava mais longe do que tinham imaginado o solo subia de modo abrupto ficando cada vez mais pedregoso a luz ficou mais forte conforme avançaram e logo perceberam que havia uma muralha de rocha diante deles a encosta de uma colina ou a extremidade abrupta de alguma longa raiz das montanhas distantes nenhuma árvore crescia nela e o sol batia em cheio sobre a face de pedra os galhos das árvores ao sopé estavam estendidos e completamente paralisados como se tentassem alcançar o calor onde tudo parecera tão desolado e cinzento antes a floresta agora reluzia com ricas tonalidades castanhas e com o preto acinzentado dos troncos que pareciam couro polido as copas das árvores brilhavam com um verde suave como relva nova o início da primavera ou uma visão fugaz dela envolvia-as na superfície da muralha rochosa havia algo como uma escada talvez natural feita pela erosão e por fissuras na pedra pois era áspera e irregular na parte de cima quase na altura das copas das árvores da floresta havia um patamar sob um penhasco nada crescia ali com exceção de um pouco de capim e mato nas bordas e um velho tronco de árvore com apenas dois galhos curvados parecia quase a figura retorcida de um velho parado ali piscando à luz matinal para cima disse Mary alegremente vamos em busca de are e uma vista panorâmica foram escalando a rocha com dificuldade se a escada tivesse sido feita destinava-se a pés maiores e pernas mais compridas que as deles os hobbits estavam ansiosos demais para se surpreenderem com o modo notável pelo qual os cortes e ferimentos de seu cativeiro tinham sarado e o vigor lhes retornara aos corpos finalmente chegaram à borda do patamar quase ao pé do velho tronco então deram um salto e voltaram as costas para a colina respirando fundo e olhando para o leste perceberam que tinham avançado apenas umas três ou quatro milhas floresta adentro as cabeças das árvores marchavam em costa abaixo em direção à planície nesse ponto perto da franja da floresta longas espirais de fumaça negra e encaracolada subiam oscilando e flutuando na direção deles o vento está mudando disse Mary voltou-se para o leste outra vez está frio aqui em cima é disse Pippe receio que essa claridade seja passageira e que tudo fique cinzento outra vez que pena essa velha floresta desgrenhada ficava tão diferente à luz do sol quase senti que gostava do lugar quase sentiu que gostava da floresta isso é bom você foi de uma gentileza rara disse uma voz estranha virem-se e deixem-me dar uma olhada em seus rostos quase senti que não gostava de vocês dois mas não sejamos apressados virem-se uma grande mão com saliências nodosas pousou nos ombros de cada um deles e eles foram virados suave mas irresistivelmente depois dois grandes braços os ergueram descobriram-se olhando para um rosto extraordinário pertencia a uma figura semelhante a um homem quase semelhante a um troll de pelo menos quatro metros e meio de altura muito robusta com uma cabeça alta e quase sem pescoço se estava coberta por alguma coisa semelhante à casca de árvore verde e cinzenta ou se aquilo era seu couro era difícil dizer de qualquer forma os braços numa pequena distância do tronco não eram enrugados mas cobertos de uma pele lisa e castanha cada um dos pés tinha sete dedos a parte inferior do rosto comprido estava coberta por uma vasta barba cinza serrada quase dura como galhos na raiz fina feito musgo nas pontas mas naquela hora os hobbits notaram pouca coisa além dos olhos com os olhos profundos lentos e solenes mas muito penetrantes eram castanhos carregados de uma luz esverdeada tempos depois frequentemente Mary tentou descrever a primeira impressão que teve deles a sensação era como se houvesse um poço enorme atrás deles cheio de eras de memória e de um pensamento constante longo lento mas a superfície faiscava com o presente como o sol tremeluzindo nas folhas externas de uma imensa árvore ou nas ondas de um lago muito fundo não sei mas parecia que alguma coisa que crescia na terra adormecida pode-se dizer ou apenas percebendo-se a si mesma como algo entre a extremidade de uma raiz e a ponta de uma folha entre a terra funda e o céu despertara de repente e estava observando você com o mesmo cuidado lento que tinha dedicado as suas próprias preocupações por anos intermináveis hum hum murmurou a voz uma voz profunda como um instrumento de sopro muito grave realmente muito estranho não se apresse este é meu mote mas se eu tivesse visto vocês antes de ouvir suas vozes gostei delas agradáveis pequenas vozes fizeram-me pensar em algo de que não consigo me lembrar se tivesse visto vocês antes de ouvi-los teria simplesmente pisado em vocês tomando-os por pequenos orques e só perceberia o erro depois muito estranho são vocês realmente raiz e galho muito estranhos Pippin embora ainda pasmo não sentia mais medo sob aqueles olhos sentia um curioso suspense mas não medo por favor disse ele quem é você um olhar estranho surgiu nos velhos olhos um tipo de cautela os poços fundos estavam cobertos agora respondeu a voz bem eu sou um ant ou é assim que me chamam sim ant é a palavra o ant eu sou você pode dizer no seu modo de falar Fangorn é meu nome segundo alguns outros outros me chamam de Barbárvore Barbárvore está bom um ant disse Mary o que é isso mas como você próprio se chama qual é o seu nome verdadeiro agora respondeu Barbárvore isso já daria uma história não tão depressa e eu estou fazendo as perguntas vocês estão no meu território que são vocês eu me pergunto não consigo classificá-los parece que vocês não estão nas velhas listas que aprendi quando era jovem mas isso foi há muito muito tempo e pode ser que eles tenham feito listas novas deixe-me ver deixe-me ver como era mesmo aprende a lição dos seres viventes nomeie primeiro os quatro povos livres os filhos dos elfos que são os mais velhos o anão cavador das casas escuras o ente da terra da idade dos montes o homem mortal senhor dos cavalos castor construtor servo saltitante urso abelhudo javali brigador o cão é faminto a lebre é medrosa hummm águia no ninho boi na pastagem veado o chifrudo gavião o mais lesto cisne o mais branco serpente a mais fria hummm hummm como era mesmo humtum humtum humtitum era uma longa lista mas de qualquer forma vocês parecem não se encaixar em lugar nenhum parece que sempre ficamos de fora das velhas listas e das velhas histórias disse Mary apesar disso estamos em circulação há muito tempo somos hobbits por que não fazer mais um verso disse Pippin hobbits pequenos que moram em tocas coloque-nos entre os quatro perto dos homens as pessoas grandes e fica tudo certo hummm nada mal nada mal disse Barbárvore assim ficaria bem então vocês vivem em tocas soa muito correto e adequado mas quem chama vocês de hobbits não me parece um nome élfico os elfos fizeram todas as palavras antigas eles começaram isso ninguém mais nos chama de hobbits nós nos chamamos assim disse Pippin hummm esperem um pouco não tão depressa vocês se chamam de hobbits mas então não deveriam dizer isso a qualquer um vão revelar seus próprios nomes corretos se não forem cautelosos não temos cautela em relação a isso disse Mary para falar a verdade eu sou um brandebook meriadoc brandebook embora a maior parte das pessoas me chame simplesmente de Mary e eu sou um Tuck Peregrin Tuck mas geralmente sou chamado de Pippin ou até de Pippin hummm mas vocês são pessoas apressadas estou vendo disse Barbárvore fico honrado com a confiança que depositam em mim mas não deveriam ficar assim totalmente à vontade tão depressa há entes de entes vocês sabem ou há entes de seres que se parecem com entes mas não são por assim dizer vou chamá-los de Mary e Pippin se isso lhes agrada bons nomes pois não vou lhes dizer meu nome não por enquanto de qualquer forma um olhar estranho meio irônico e meio sábio veio de seus olhos numa centelha esverdeada em primeiro lugar porque levaria muito tempo meu nome é como uma história os nomes verdadeiros na minha língua contam as histórias dos seres a quem pertencem no velho entes como vocês diriam é uma língua adorável mas leva muito tempo para se dizer qualquer coisa nela porque não dizemos nada nela a não ser que valha a pena gastar um longo tempo para dizer e para escutar mas agora e os olhos ficaram muito brilhantes e presentes dando a impressão de terem diminuído e quase ficado aguçados o que está acontecendo posso ver e ouvir e cheirar e sentir muita coisa desse 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 alalalala rumba camanda linda orburumi desculpem essa é a parte do meu nome para essa coisa não sei qual é a palavra nas línguas de fora vocês sabem a coisa na qual estamos onde eu fico e olho ao redor nas manhãs agradáveis e penso no sol e na relva além da floresta e nos cavalos e nas nuvens e no desabrochar do mundo o que está acontecendo o que Gandalf está fazendo e estes ele soltou um enorme estrondo como uma dissonância num grande órgão esses orques e o jovem Saruman lá em Isengar eu gosto de notícias mas não sejam muito apressados agora tem muita coisa acontecendo disse Mary e mesmo que tentássemos ser rápidos levaria muito tempo para contar mas você disse para não nos apressarmos devemos contar-lhe alguma coisa logo seria rude se perguntássemos o que vai fazer conosco e de qual lado está e você conheceu Gandalf sim eu o conheço o único mago que realmente se preocupa com as árvores disse Barbárvore vocês o conhecem sim disse Pippin tristemente conhecíamos ele era um grande amigo e nosso guia então posso responder as suas outras perguntas disse Barbárvore não vou fazer nada com vocês não se com isso vocês estiverem querendo dizer faça algo a vocês sem sua permissão podemos fazer algumas coisas juntos não sei nada sobre lados sigo meu próprio caminho mas o caminho de vocês pode acompanhar o meu por um tempo mas vocês falam do mestre Gandalf como se ele estivesse numa história que tivesse chegado ao fim sim falamos disse Pippin tristemente a história parece estar continuando mas receio que Gandalf tenha caído fora dela esperem agora disse Barbárvore ele parou e olhou longamente para os dois hobbits não sei o que dizer esperem um pouco se quiser escutar mais disse Mary nós podemos contar mas vai levar algum tempo você não gostaria de nos pôr no chão não poderíamos sentar juntos ao sol enquanto ainda temos você deve estar ficando cansado de nos carregar cansado não não estou cansado eu não me canso facilmente e não me sento não sou muito inclinável mas olhem o sol está entrando vamos deixar esta vocês disseram como o chamam colina sugeriu Pippin patamar degrau sugeriu Mary Barbárvore repetiu as palavras pensativamente colina sim era isso mas é uma palavra rápida para uma coisa que está aqui desde que esta parte do mundo foi formada não importa vamos deixá-la ir aonde vamos perguntou Mary para minha casa ou uma de minhas casas respondeu Barbárvore é longe não sei vocês podem dizer que é longe talvez mas que importância tem isso bem você sabe perdemos todas as nossas coisas disse Mary temos só um pouco de comida ah vocês não precisam se preocupar com isso disse Barbárvore posso lhes dar uma bebida que os manterá verdes e crescendo por um longo longo tempo e se decidirmos nos separar posso colocá-los fora de meu território em qualquer ponto que escolherem vamos segurando os hobbits suavemente mas com firmeza um na curva de cada braço Barbárvore levantou primeiro um de seus pés grandes e depois o outro levando-os até a borda do patamar rochoso os dedos em forma de raiz agarraram as rochas depois cuidadosamente ele foi descendo degrau por degrau e chegou ao chão da floresta imediatamente partiu com passos enormes e deliberados através das árvores afundando cada vez mais na floresta nunca se distanciando do rio subindo sem parar em direção às encostas das montanhas muitas das árvores pareciam estar dormindo ou não se dando conta da presença dele ou de qualquer outra criatura que simplesmente passasse mas algumas estremeciam e outras levantavam seus galhos acima da cabeça dele conforme Barbárvore se aproximava todo o tempo enquanto andava ele falava consigo mesmo numa longa cadeia contínua de sons musicais os hobbits ficaram em silêncio por um tempo sentiam-se por incrível que pareça confortáveis e a salvo e tinham muito o que pensar e ponderar finalmente Pippin arriscou falar de novo por favor Barbárvore disse ele posso lhe perguntar uma coisa por que Celeborn nos advertiu sobre sua floresta ele nos disse que não nos arriscássemos a nos embrenhar nela humm ele disse é rebombou Barbárvore e eu poderia ter dito o mesmo se vocês estivessem indo daqui para lá não se arrisquem a se embrenhar na floresta de Laurelin Dorenan é assim que os elfos costumam chamá-la mas agora eles encurtaram o nome Lothlorien é como a chamam talvez estejam certos talvez ela esteja sumindo e não crescendo terra do vale do ouro cantante era como se chamava há muito tempo agora é a flor do sonho ah bem mas é um lugar estranho e não é para qualquer um se aventurar nela fico surpreso em saber que vocês conseguiram sair de lá mas muito mais surpreso ao pensar que vocês conseguiram entrar isso não acontece com um forasteiro há muitos e muitos anos é um lugar estranho e este também é muitos encontraram a tristeza aqui sim encontraram tristeza laurelindorenan lindelorendor malinornelion ornemalin murmurou ele consigo mesmo eles eles de certa forma estão ficando para trás do mundo lá eu acho disse ele nem este lugar nem qualquer outra coisa fora da floresta dourada é aquilo que era quando Celeborn era jovem mas taurelilomea tumba lemorna tumba letaurea lomeanor é isso que eles costumam dizer as coisas mudaram mas isso é ainda verdade em alguns lugares que quer dizer disse Pippin o que é verdade as árvores e os entes disse barbárvore eu mesmo não entendo tudo o que está acontecendo por isso não posso lhes explicar alguns de nós ainda são entes verdadeiros e bastante vivos a nossa própria maneira mas muitos estão ficando sonolentos ficando arvorescos por assim dizer a maioria das árvores são árvores verdadeiras é claro mas muitas estão semi-acordadas outras estão bastante acordadas e algumas estão bem bem ficando entescas e isso está acontecendo o tempo todo quando isso acontece é uma árvore você descobre que algumas tem corações maus não tem nada a ver com a madeira não quero dizer isso vejam eu conheci alguns bons salgueiros velhos descendo a entágua que se foram há muito tempo infelizmente estavam bem ocos na verdade estavam caindo aos pedaços mas eram tranquilos e falavam suavemente como uma folha jovem e também há algumas árvores nos vales sob as montanhas vendendo saúde e totalmente más esse tipo de coisa parece estar se espalhando costumava haver umas partes muito perigosas neste lugar ainda há alguns trechos muito negros como a floresta velha lá no norte você quer dizer perguntou Mary é alguma coisa assim mas muito pior não duvido que exista alguma sombra da grande escuridão pairando ainda no norte e más recordações se transmitem de geração a geração mas existem vales escuros nesta terra onde a escuridão nunca foi devassada e onde as árvores são mais velhas que eu mesmo assim fazemos o que podemos mantemos a distância forasteiros e atrevidos e ensinamos e treinamos caminhando e carpindo somos pastores de árvores nossos velhos entes restou um número suficiente de nossa espécie as ovelhas ficam como os pastores e os pastores como as ovelhas é o que se diz mas lentamente e nenhum dos dois permanece muito no mundo acontece mais rápido e mais perto com as árvores e os entes e eles caminham juntos através das eras pois os entes são mais como os elfos menos interessados em si próprios do que os homens e melhores para penetrar os outros seres e apesar disso os entes são mais como os homens mais mutáveis que os elfos e mais rápidos para assumir as cores do exterior por assim dizer ou melhores que ambos pois são mais firmes e mantêm as mentes nas coisas por mais tempo alguns de meus parentes são exatamente como árvores atualmente e precisam de algo grandioso que os desperte agora só conversam aos sussurros mas outros têm os membros flexíveis e muitos conseguem conversar comigo os elfos começaram tudo é claro despertando as árvores e ensinando as a falar e aprendendo sua fala de árvore eles sempre desejaram conversar com tudo os velhos elfos mas depois a grande escuridão chegou e eles foram para longe através do mar ou fugiram para vales distantes e se esconderam e fizeram canções sobre tempos que jamais voltariam nunca mais é sim houve um tempo em que só havia uma floresta daqui até as montanhas de Ilum e esta era apenas a extremidade leste aqueles foram dias grandiosos houve um tempo em que eu podia caminhar e cantar o dia todo e escutar apenas o eco de minha própria voz nas concavidades das colinas as florestas eram como a floresta de Lotlarien apenas mais densas mais fortes mais jovens e o aroma do ar eu costumava passar uma semana só respirando o ar barbárvore ficou em silêncio avançando a grandes passadas e apesar disso mal fazendo ruído com seus grandes pés depois começou a cantar baixinho outra vez passando então para um canto murmurante gradualmente os hobbits perceberam que ele cantava para eles pelos prados de salgueiros de Tassarinam caminhei na primavera ah a paisagem e o cheiro da primavera em Nantasarion e eu disse que era bom eu vaguei no verão pelos bosques de homos de Osirian ah a luz e a música no verão ao longo dos sete rios de Osir e eu pensei que era melhor as faias de Neodoret visitei no outono ah o ouro e o vermelho e o suspiro das folhas do outono em Taurna Neldor era mais do que eu desejava até os pinheiros da planície de Dortonion galguei no inverno ah o vento e a brancura e os galhos negros do inverno em Orodnaton minha voz se soltou e cantou no céu e agora aquelas terras jazem todas sob as águas e eu caminho em Ambarona em Taurna em Aldalome na minha própria terra no território de Fangorn onde as raízes são longas e os anos jazem mais densos do que as folhas em Tauri Mornalome terminou e continuou caminhando em silêncio e em toda a floresta até onde os ouvidos podiam alcançar não havia ruído algum o dia terminava e o crepúsculo se entrelaçava às copas das árvores finalmente os hobbits viram assomando vagamente diante deles uma terra íngreme e escura tinham atingido os pés das montanhas e as raízes verdes do alto metedras descendo a encosta o jovem Entágua saltando de suas nascentes que ficavam bem acima corria ruidosamente de degrau em degrau ao encontro deles à direita do rio havia uma longa encosta coberta de relva que agora se acinzentava ao crepúsculo ali não cresciam árvores e a encosta se abria para o céu as estrelas já brilhavam em lagos entremeadas por margens de nuvens Barbárvore subiu a encosta quase sem diminuir o passo de repente os hobbits viram adiante uma grande abertura duas grandes árvores se erguiam ali uma de cada lado como um enorme portal vivo mas não havia portão algum a não ser pelos próprios galhos que se cruzavam e entrelaçavam quando o velho ente se aproximou as árvores ergueram seus galhos e todas as folhas estremeceram e farfalharam eram árvores perenes com folhas escuras e polidas que reluziam no crepúsculo depois delas havia um amplo espaço plano como se o assoalho de um grande salão tivesse sido recortado no flanco no flanco da colina dos dois lados as paredes subiam até atingir uma altura de 15 metros ou mais e ao longo de cada parede ficava um corredor de árvores que também cresciam em altura conforme avançavam para dentro na extremidade oposta a parede rochosa era íngreme mas na parte de baixo tinha sido escavada uma concavidade que formava um vão baixo com um teto arqueado o único teto do salão a não ser pelos galhos das árvores que na extremidade interior cobriam de sombras todo o chão deixando aberta apenas uma trilha larga no meio um pequeno riacho fugia das nascentes acima e abandonando a correnteza principal caia tinindo pela superfície íngreme da parede derramando-se em gotas prateadas como uma fina cortina à frente do vão sob o arco a água era recolhida novamente dentro de uma bacia de pedra que ficava no chão entre as árvores e depois transbordava e corria ao lado da trilha descoberta para juntar-se ao Entágua em sua viagem através da floresta humm aqui estamos disse Barbárvore quebrando seu longo silêncio trouxe-os em cerca de setenta mil passadas mas o que isso representa na medida de sua terra eu não sei de qualquer forma estamos perto das raízes da última montanha parte do nome deste lugar poderia ser gruta da nascente se fosse transformado em sua língua gosto daqui vamos ficar esta noite colocou-os sobre a relva entre os corredores de árvores e eles o seguiram na direção do grande arco os hobbits notaram nesse momento que conforme Barbárvore andava mal inclinava os joelhos mas que suas pernas se abriam em grandes passadas plantava os grandes dedos dos pés que eram de fato muito grandes e largos no solo primeiro antes de fazer o mesmo com qualquer outra parte dos pés por um momento Barbárvore parou sob a chuva do riacho que caía e respirou fundo depois riu e passou para dentro uma grande mesa de pedra se encontrava ali mas não havia nenhuma cadeira no fundo do vão já estava bem escuro Barbárvore ergueu duas grandes vasilhas e colocou as na mesa pareciam estar cheias de água mas quando ele ergueu as mãos sobre elas imediatamente começaram a brilhar uma com uma luz dourada e outra com uma luz de um verde profundo e a mistura das duas luzes iluminou o vão como se o sol do verão estivesse brilhando através de um teto de folhas novas olhando para trás os hobbits viram que as árvores no pátio também começavam a brilhar pouco no início mas cada vez mais até que todas as folhas foram atingidas pela luz algumas verdes outras douradas outras ainda vermelhas como o cobre e os troncos das árvores pareciam pilares moldados em pedra luminosa bem 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 agora podemos conversar outra vez disse barbávore suponho que estejam com sede talvez também cansados bebam isto caminhou para o fundo do vão e então os hobbits viram vários jarros de pedra com tampas pesadas ele retirou uma das tampas e afundou uma grande concha e com ela encheu três tigelas uma bem grande e duas menores esta é uma casa ente disse ele e receio que não haja lugares para sentar mas vocês podem sentar-se na mesa pegando os hobbits ele os colocou sobre a grande laje de pedra a um metro e oitenta centímetros do solo e ali eles ficaram balançando as pernas e bebendo aos golinhos a bebida era como água na verdade bem semelhante em sabor à água que tinham bebido do entágua perto das fronteiras da floresta e apesar disso havia nela algum aroma ou gosto que eles não conseguiam descrever era fraco mas fazia lembrar do cheiro de uma floresta distante trazido de longe por uma brisa fresca à noite o efeito da bebida começou nos dedos dos pés e subiu cada vez mais pelo corpo trazendo descanso e vigor conforme avançava em seu curso chegando até as pontas dos cabelos na verdade os hobbits sentiram que seus cabelos estavam literalmente em pé fazendo ondas e cachos crescendo quanto a barbárvore ele primeiro banhou os pés na bacia além do arco e então esvaziou sua tigela num gole num longo e lento gole os hobbits acharam que ele nunca iria terminar finalmente colocou a tigela outra vez na mesa suspirou ele agora podemos conversar mais tranquilos vocês podem sentar-se no chão e eu vou me deitar isso vai evitar que essa bebida suba a minha cabeça e me faça adormecer do lado direito do vão havia uma grande cama sobre pés baixos com menos de um metro de altura coberta por uma grossa camada de gramas seca e samambaias barbárvore abaixou-se lentamente até ela com o mínimo sinal de curvar o meio de seu corpo até que se deitou completamente com os braços atrás da cabeça olhando para o teto sobre o qual havia luzes piscando como o jogo das folhas à luz do sol Mary e Pippin se sentaram ao lado dele em almofadas de capim agora contem-me sua história e não se apressem disse barbárvore os hobbits começaram a lhe contar a história de suas aventuras desde que deixaram a vila dos hobbits não seguiram uma ordem muito clara pois um interrompia o outro constantemente e barbárvore sempre cortava quem estava falando e voltava para algum ponto anterior ou saltava à frente fazendo perguntas sobre acontecimentos posteriores eles não disseram nada que se relacionasse ao anel e não contaram a ele o motivo de terem partido ou para onde estavam indo ele não perguntou os motivos barbárvore barbárvore se interessava imensamente por tudo pelos cavaleiros negros por elrond e valfenda pela floresta velha e tom bombadil pelas minas de moria e por lotlorien e galadriel fez com que eles descrevessem o condado e sua região inúmeras vezes disse uma coisa estranha nesse ponto vocês nunca viram algum algum ente por lá viram perguntou ele bem não entes entesposas eu deveria dizer na verdade entesposas disse Pippin são parecidas com vocês sim não na verdade não sei agora disse barbárvore pensativo mas elas gostariam de sua terra ou pelo menos achei que sim entretanto barbárvore estava especialmente interessado em tudo que concernia a Gandalf e acima de tudo interessado em todos os feitos de Saruman os hobbits sentiram muito por saberem tão pouco sobre o assunto apenas um relato muito vago que Sam tinha feito sobre o que Gandalf dissera no conselho mas de qualquer forma foram claros em relação ao Gluck e sua tropa terem vindo de Isengard e mencionavam Saruman como seu mestre disse barbárvore quando a história tinha enveredado para a batalha entre os orques e os cavaleiros de Roan bem bem esse é um bocado de notícias sem dúvida vocês não me contaram tudo não mesmo nem de perto mas não duvido que vocês estão procedendo como Gandalf desejaria alguma coisa muito grandiosa acontecendo isso estou vendo e o que é talvez eu possa saber no tempo certo ou no tempo errado raiz e galho mas é uma coisa estranha surgem pessoas pequenas que não estão nas antigas listas e vejam os nove cavaleiros esquecidos reaparecem para caçá-los e Gandalf os leva numa grande viagem e Galadriel os acolhe em Caras Galadon e os orques os perseguem por todas as milhas das terras ermas na verdade eles parecem estar presos numa grande tempestade eu espero que consigam vencê-la agora e sobre você eu não me preocupei com as grandes guerras disse Barbárvore elas concedem principalmente a homens e elfos isso é assunto dos magos os magos estão sempre preocupados com o futuro eu não gosto de me preocupar com o futuro não estou totalmente do lado de ninguém porque ninguém está totalmente do meu lado se é que me entendem ninguém se preocupa com florestas como eu me preocupo nem mesmo os elfos hoje em dia apesar disso afeiçou-me mais aos elfos que aos outros foram os elfos que nos curaram do adormecimento há muito tempo e essa foi uma grande dádiva que não pode ser esquecida embora nossos caminhos tenham se separado desde então e há algumas coisas é claro de cujo lado eu absolutamente não estou sou absolutamente contra elas esses ele fez outra vez o ruído grave de nojo esses ele fez outra vez o ruído grave de nojo esses orques e seus mestres eu costumava ficar ansioso quando a sombra cobriu a floresta das trevas mas quando ela foi para Mordor parei de me preocupar por uns tempos Mordor fica muito distante mas parece que o vento está se fixando no leste e a devastação de todas as florestas pode estar chegando não há nada que um velho ente possa fazer para impedir que essa tempestade avance ele deve vencê-la ou arrebentar-se mas e Saruman agora Saruman é um vizinho não posso ignorá-lo preciso fazer alguma coisa eu acho ultimamente tenho pensado com frequência no que devo fazer a respeito de Saruman quem é Saruman perguntou Pippin você sabe algo sobre a história dele Saruman é um mago respondeu Barbárvore mais que isso não posso dizer não conheço a história dos magos eles apareceram primeiro depois que os grandes navios vieram através do mar mas se vieram com os navios eu não sei Saruman era considerado importante entre os seus eu acho ele desistiu de vagar por aí de se preocupar com os problemas dos homens e dos elfos há algum tempo vocês chamariam isso de muito muito tempo e se acomodou em Angrenost ou Isengard como os homens de Rohan chamam o lugar no início ficou muito quieto mas sua fama começou a crescer foi escolhido como o presidente do conselho branco pelo que dizem mas isso não deu muito certo fico imaginando agora se mesmo naquela época Saruman já não estava se voltando para o mal mas de qualquer forma não costumava trazer problemas para seus vizinhos eu costumava conversar com ele houve um tempo em que estava sempre perambulando por minhas florestas era educado naquela época sempre pedindo minha permissão pelo menos quando me encontrava e sempre ansioso por escutar eu lhe disse coisas que ele nunca descobriria por conta própria mas nunca me retribuiu da mesma forma não consigo recordar de ele me ter contado qualquer coisa e ficou cada vez mais assim o rosto pelo que me lembro não o vejo há muitos dias ficou parecido com janelas numa muralha de pedra janelas vedadas por dentro acho que agora entendo o que ele pretende está tramando para se transformar num poder tem um cérebro de metal e rodas e não se preocupa com os seres que crescem a não ser enquanto o servem e agora fica claro que ele é um traidor negro aliou-se a seres maus aos orques pior que isso vem fazendo alguma coisa a eles alguma coisa perigosa porque esses aisingardenses são mais semelhantes a homens maus os seres malignos que vieram na grande escuridão tem como marca a característica de não suportarem o sol mas os orques de Saruman suportam mesmo que o odeiem fico imaginando o que ele terá feito seriam eles homens que ele arruinou ou teria ele misturado as raças dos orques e dos homens isso seria uma maldade negra Barbárvore roncou por uns momentos como se estivesse pronunciando alguma maldição em tesca profunda subterrânea há algum tempo comecei a me perguntar como os orques ousavam passar pela minha floresta tão livremente continuou ele só há pouco tempo é que descobri que a culpa era de Saruman e que há muito tempo ele estiver espiando todos os caminhos e descobrindo meus segredos ele e seu povo sujo estão devastando tudo agora lá embaixo nas fronteiras estão derrubando árvores árvores boas algumas eles apenas cortam e deixam apodrecer isso é serviço dos orques mas a maioria delas são derrubadas e levadas para alimentar as fogueiras de Hortank vejo sempre uma fogueira subindo de Isengar nos últimos tempos maldito seja raiz e ramo muitas daquelas árvores eram minhas amigas criaturas que eu conhecia desde sementes várias tinham vozes próprias que agora estão perdidas para sempre e a restos de tocos e sarsas onde já existiram bosques cantantes fiquei sem fazer nada deixei que as coisas acontecessem isso deve parar Barbárvore levantou de sua cama de um salto ficou de pé e bateu com a mão na mesa as vasilhas de luz tremeram e lançaram dois jatos de chama havia uma centelha de fogo verde em seus olhos e a barba sobressaiu rija como uma vassoura de galhos vou acabar com isso rebombou ele e vocês virão comigo talvez possam me ajudar estarão ajudando a seus próprios amigos deste modo também pois se Saruman não for detido Roan e Gondor terão um inimigo à frente e também pelas costas nossas estradas irão juntas para Isengar iremos com você disse Mary faremos o que pudermos sim disse Pippin vou gostar de ver a mão branca derrubada gostaria de estar lá mesmo que não fosse muita utilidade jamais esquecerei o glock e a travessia de Roan bom bom disse Barbárvore mas eu falei muito depressa não devemos nos afobar não ficamos muito quentes preciso esfriar e pensar pois é mais fácil gritar pare do que parar foi até o arco e ficou algum tempo sob a chuva que caía da nascente depois riu e agitou o corpo e cada gota de água que descia dele brilhando para cair no chão reluzia com faíscas verdes e vermelhas Barbárvore voltou e se deitou na cama outra vez ficando em silêncio depois de algum tempo os hobbits o escutaram murmurando de novo parecia estar contando nos dedos Van Gorn Finglas Fladriff sim sim suspirou ele o problema é que restam tão poucos de nós disse ele virando-se para os hobbits restam apenas três dos primeiros entes que caminhavam na floresta antes da escuridão só eu Van Gorn Finglas e Fladriff para lhes dar seus nomes élficos vocês podem chamá-los de mecha de folha e casca de pele se preferirem e de nós três mecha de folha e casca de pele não são de muita utilidade para esse tipo de coisa mecha de folha ficou sonolento quase arvoresco poderíamos dizer pegou o costume de ficar parado sozinho semi-adormecido durante todo o verão com a funda relva das campinas em volta dos joelhos ele é coberto por uma cabeleira de folhas costumava despertar no inverno mas recentemente tem estado sonolento demais para fazer longas caminhadas até nesta época do ano casca de pele vivia nas encostas das montanhas a oeste de Isengar é ali que o pior problema aconteceu foi ferido pelos orques e muitos entre seu pessoal e seus pastores de árvores foram mortos e destruídos subiu para os lugares altos para junto das bétulas que tanto ama e não vai descer mesmo assim arrisco dizer que eu poderia reunir um bom grupo de nosso pessoal mais jovem se pudesse fazê-los entender a necessidade se pudesse despertá-los não somos pessoas apressadas é uma pena que haja tão poucos de nós por que há tão poucos se vocês vivem neste lugar há tanto tempo perguntou Pippin morreram muitos oh não disse barbárvore nenhum morreu de dentro para fora como vocês diriam alguns caíram na má sorte de longos anos é claro e a maior parte se tornou arvoresca mas nunca houve muitos de nós e não aumentamos em número não houve entinhos crianças vocês diriam por uma conta interminável de anos sabem perdemos as entesposas que coisa triste disse Pippin como foi que todas morreram elas não morreram disse barbárvore eu não disse morreram nós as perdemos eu disse perdemos e não conseguimos encontrá-las ele suspirou achei que a maior parte das pessoas sabia disso há canções sobre os entes procurando as entesposas que são cantadas pelos elfos e pelos homens da floresta das trevas até Gondor não podem estar de todo esquecidas bem receio que as canções não tenham chegado através das montanhas a oeste até o condado disse Mary você não poderia nos contar mais coisas ou cantar uma das canções posso sim disse barbárvore parecendo satisfeito com o pedido mas não posso contar de maneira adequada só vou fazer um resumo e depois precisamos terminar nossa conversa amanhã temos conselhos a convocar e trabalho a fazer talvez até comecemos uma viagem é uma história muito triste e estranha continuou ele depois de uma pausa quando o mundo era jovem e as florestas eram vastas e selvagens os entes e as entesposas e havia enteselas naquela época ah como era adorável fim bretio pé de fada a dos passos leves nos dias de minha juventude eles andavam juntos e moravam juntos mas nossos corações não continuaram crescendo do mesmo modo os entes devotavam seu amor a coisas que encontravam no mundo e as entesposas devotavam o seu a outras coisas pois os entes amavam as grandes árvores e as florestas e as encostas de colinas altas e bebiam das nascentes das montanhas e só comiam frutas que as árvores deixavam cair em seu caminho e aprenderam com os elfos e conversavam com as árvores mas as entesposas se dedicaram a árvores menores e a campinas ao sol além dos pés das florestas viram o abrunheiro nas moitas e a macieira selvagem e a cerejeira florescendo na primavera e as ervas verdes nas terras banhadas pela água e a grama decente nos campos durante o outono não desejavam conversar com esses seres mas eles desejavam ouvi-las e obedecer ao que lhes diziam as entesposas ordenaram que crescessem conforme seus desejos e que produzissem folhas de frutos como queriam pois as entesposas desejavam a ordem muita ordem e paz que para elas queria dizer que as coisas deviam permanecer como elas as tinham colocado então as entesposas fizeram jardim nos quais pudessem morar mas nós entes continuamos vagando e só íamos aos jardins de vez em quando então quando a escuridão chegou ao norte as entesposas atravessaram o grande rio e fizeram novos jardins e araram novos campos e nós as víamos com menos frequência depois que a escuridão foi derrotada a terra das entesposas floresceu ricamente e seus campos ficaram cheios de trigo muitos homens aprenderam os ofícios das entesposas e prestavam grandes honras a elas mas nós ficamos sendo para eles apenas uma lenda ou um segredo no coração da floresta mas ainda estamos aqui enquanto que os jardins das entesposas estão abandonados os homens os chamam agora de terras castanhas lembro-me de que foi há muito tempo na época da guerra entre Sauron e os homens do mar que me veio o desejo de rever Fimbretil ela ainda era muito bela aos meus olhos da última vez que a vira embora se parecesse pouco com a entezela de antigamente pois as entesposas estavam curvadas e escurecidas devido ao trabalho seus cabelos ficaram ressecados pelo sol assumindo a tonalidade do trigo maduro e suas faces ficaram como maçãs vermelhas apesar disso os olhos ainda eram os olhos de nosso próprio povo atravessamos o anduim e chegamos à terra delas mas encontramos um deserto estava tudo queimado e arrancado pois a guerra passara por ali mas as entesposas não estavam lá por muito tempo chamamos e por muito tempo procuramos e perguntávamos a todas as pessoas que encontrávamos para onde as entesposas tinham ido alguns diziam que nunca as tinham visto outros diziam que elas tinham sido vistas caminhando para o oeste e outras ainda diziam para o leste e outros diziam para o sul mas em nenhum lugar a que fomos pudemos encontrá-las nossa tristeza foi muito grande mas a floresta selvagem chamou e retornamos a ela por muitos anos mantivemos o costume de sair de vez em quando para procurar as entesposas andando por todo canto e chamando-as por seus belos nomes mas conforme o tempo passou íamos cada vez com menos frequência e cada vez menos longe e agora as entesposas são para nós apenas uma lembrança e nossas barbas estão longas e cinzentas os elfos fizeram muitas canções sobre a busca dos entes e algumas delas passaram para a língua dos homens mas nós não fizemos canção alguma sobre o assunto ficando satisfeitos em cantar seus belos nomes quando pensávamos nas entesposas acreditamos que ainda podemos encontrá-las num tempo que virá e talvez encontremos em algum lugar uma terra onde possamos viver juntos ficando todos satisfeitos mas pressentimos que isso só acontecerá quando ambos entes e entesposas tiverem perdido tudo o que tem agora e é bem possível que a hora esteja finalmente se aproximando pois se Sauron destruiu todos os jardins antigamente hoje o inimigo tende a arruinar todas as florestas havia uma canção élfica que falava disso ou pelo menos eu a entendia assim costumava-se cantá-la ao longo de todo o grande rio nunca foi uma canção entesca vejam bem seria longa demais em entes mas nós a sabemos de cor e a entoamos de vez em quando fica assim na língua de vocês ente se a primavera enfolha a faia e a seiva os galhos banha se a luz se espelha no regato e a vento na montanha se o passo é largo duro o esforço e frio corta o ar volta pra mim volta pra mim diz que é belo este lugar entesposa se a primavera ao campo chega e o trigo está na espiga se branca a flor qual neve brilha e no pomar se abriga se em chuva e sol por sobre a terra perfume há no ar eu fico aqui não volto não é belo o meu lugar ente se for verão por sobre a terra e há tarde a luz dourada mil sonhos verdes derramar nas folhas enlaçadas se verde e fresco for o bosque e o vento for bem-vindo volta pra mim volta pra mim diz que aqui tudo é mais lindo entesposa se for verão e no calor a fruta escurecer se a palha é seca e a espiga branca na hora de colher se pinga o mel cresce a maçã ao vento que é bem-vindo eu fico aqui à luz do sol pois isso é bem mais lindo ente se for inverno o duro inverno que mata e campo se invade se a noite escura o dia sem sol devora sem piedade se o vento leste for mortal então na chuva fria vou procurar-te vou chamar-te eu volto nesse dia entesposa se for inverno sem canções e a treva enfim vier quebrado já o inútil galho se luz já não houver vou procurar-te e esperar-te até seguir um dia contigo pela estrada fora sob a chuva fria ambos e juntos para o oeste vamos nos encaminhar e longe longe encontraremos onde descansar barbárvore terminou sua canção é assim que fica disse ele é uma canção élfica sem dúvida leve ligeira e curta arrisco dizer que é bem bonita mas os entes por seu lado poderiam dizer mais coisas se tivessem tempo mas agora vou ficar de pé e dormir um pouco onde vocês vão ficar nós geralmente nos deitamos para dormir disse Mary vamos ficar bem aqui onde estamos deitar para dormir disse barbárvore é claro que vocês fazem isso estava esquecendo cantar aquela canção me transportou a tempos antigos quase pensei que estava conversando com jovens entinhos bem vocês podem se deitar na cama eu vou ficar de pé na chuva boa noite Mary e Pippin escalaram a cama e aconchegaram-se na palha macia e nas samambaias era tudo novo quente e de um aroma delicado as luzes foram se apagando e o brilho das árvores desapareceu mas lá fora sob o arco eles ainda podiam ver o velho barbárvore em pé imóvel com os braços erguidos acima da cabeça claras estrelas apareceram no céu e iluminaram a água que caía derramando-se sobre seus dedos e sua cabeça para depois pingar pingar em centenas de gotas de prata sobre seus pés ouvindo o gotejar da água os hobbits adormeceram acordaram para encontrar um sol fresco brilhando no grande pátio e sobre o assoalho do vão retalhos de nuvens altas lhes apareciam no céu correndo ao vento constante que vinha do leste barbárvore não estava por ali mas enquanto Mary e Pippin se banhavam na bacia sob o arco ouviram-no murmurando e cantando conforme vinha pela trilha em meio às árvores bom dia Mary e Pippin rebombou ele ao vê-los vocês dormem bastante já andei várias centenas de passadas hoje agora beberemos alguma coisa e depois vamos para o Entebate encheu-lhes duas vasilhas com o líquido de um jarro de pedra mas de um jarro diferente o gosto não era o mesmo do líquido da noite anterior era mais terroso e rico mais substancioso e mais parecido com comida por assim dizer enquanto os hobbits bebiam sentados na beirada da cama e mordiscando pequenos pedaços de bolo élfico mais por acharem que comer alguma coisa era necessário no desjejum do que por sentirem fome barbárvore ficou parado cantando em entês ou élfico ou alguma outra língua estranha e olhando para o céu onde fica Entebate Pippin arriscou perguntar eu é Entebate disse barbárvore voltando não é um lugar é uma reunião de entes que não acontece frequentemente hoje em dia mas consegui fazer com que um bom número deles prometessem ir vamos nos encontrar no lugar onde sempre nos encontramos Valarcano os homens chamam fica muito ao sul deste lugar devemos chegar lá antes do meio-dia logo partiram barbárvore carregava os hobbits em seus braços como no dia anterior na entrada do pátio virou à direita deu uma passada atravessando o rio e continuou rumo ao sul ao longo dos pés de grandes encostas esboroadas onde as árvores eram escassas acima delas os hobbits viram moitas de bétulas e sorveiras e além delas pinheiros escuros que subiam logo barbárvore mudou um pouco o rumo distanciando-se das colinas e mergulhando em bosques profundos onde as árvores eram maiores mais altas e mais espessas que quaisquer outras que os hobbits tinham visto antes por um período tiveram a sensação de abafamento que tinham tido quando se aventuraram pela primeira vez no interior de Fangorn mas isso logo passou barbárvore não falava com eles murmurava consigo mesmo profunda e pensativamente mas Mary e Pippin não entendiam nenhuma palavra soava como bum bum rum bum burrar bum bum darrar bum bum darrar bum e assim por diante com uma mudança constante de tom e ritmo de tempos em tempos eles tinham a impressão de escutar uma resposta um murmúrio ou som ligeiro que parecia sair da terra ou dos galhos sobre suas cabeças ou talvez das copas das árvores mas barbárvore não parava nem voltava sua cabeça para nenhum dos lados já estavam viajando havia um bom tempo Pippin tinha tentado contar as passadas mas falhara perdendo-se na altura das três mil quando barbárvore começou a diminuir o passo de repente parou colocou os hobbits no chão e levou as mãos enrugadas até a boca de modo a fazer com elas um tubo oco depois soprou ou chamou através delas um grande hum hum soou pela floresta como uma corneta grave dando a impressão de ecoar nas árvores de longe veio de várias direções um hum 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 que não era um eco e sim uma resposta barbárvore então empoleirou Mary e Pippin em seus ombros e continuou em suas passadas de quando em quando enviando outro chamado e cada vez as respostas vinham em sons mais altos e claros desse modo chegaram finalmente ao que parecia ser uma parede impenetrável de árvores perenes escuras árvores de um tipo que os hobbits nunca tinham visto antes ramificavam-se diretamente das raízes e eram densamente cobertas por folhas escuras e polidas como azevinheiros sem espinhos e carregavam muitas espigas floridas rijas e eretas com grandes botões brilhantes cor de oliva virando à esquerda e contornando essa enorme cerca viva Barbárvore atingiu com algumas passadas uma passagem estreita por ela passava uma trilha gasta que mergulhava de repente descendo uma encosta íngreme os hobbits perceberam que estavam descendo para dentro de uma grande garganta quase redonda como uma vasilha muito ampla e profunda coroada em sua borda pela cerca viva alta de árvores perenes o terreno no interior era macio e coberto de grama e não havia árvores com a exceção de altas e belas bétulas prateadas que se erguiam do fundo da vasilha duas outras trilhas conduziam à garganta vindas do leste e do oeste vários entes já tinham chegado outros estavam chegando pelas trilhas e alguns agora vinham atrás de Barbárvore enquanto se aproximavam os hobbits os observavam sua expectativa era ver várias criaturas tão parecidas com Barbárvore como os hobbits eram parecidos entre si pelo menos aos olhos de um estranho e ficaram muito surpresos ao ver coisa muito diferente os entes eram tão diferentes uns dos outros como as árvores são diferentes entre si alguns diferentes como uma árvore é diferente de outra que tem o mesmo nome mas um desenvolvimento e uma história diversos e outros diferentes como uma espécie de árvore é diferente da outra como a bétula e a faia como o carvalho e o pinheiro havia alguns entes mais velhos barbados e nodosos como árvores velhas e robustas embora nenhum parecesse tão velho como Barbárvore e havia entes altos e fortes com os membros lisos e a pele macia como árvores da floresta em sua plenitude mas não havia entes jovens nenhum rebento todos juntos perfaziam cerca de duas dúzias parados no chão amplo e gramado da garganta enquanto um número semelhante se aproximava num primeiro momento Mary e Pippin ficaram chocados principalmente com a variedade que viram as várias formas cores e as diferenças em largura a altura no comprimento dos braços e pernas e no número de dedos dos pés e das mãos qualquer coisa variando entre três a nove alguns pareciam mais ou menos aparentados a Barbárvore e os faziam lembrar de faias e carvalhos mas havia outras espécies alguns se assemelhavam a castanheira entes de pele castanha com grandes mãos de dedos espalhados e pernas curtas e grossas outros pareciam o freixo entes altos eretos e cinzentos com mãos de muitos dedos e pernas compridas outros lembravam o pinheiro os entes mais altos e outros a bétula a tilha e a sorveira mas quando todos os entes se reuniram ao redor de Barbárvore curvando as cabeças levemente murmurando em suas vozes lentas e musicais e olhando longa e atentamente para os forasteiros então os hobbits viram que eram todos da mesma família e todos tinham os mesmos olhos não tão velhos e profundos como os de Barbárvore mas todos com a mesma expressão lenta firme e pensativa e a mesma centelha verde logo que todo o grupo estava reunido parado num grande círculo ao redor de Barbárvore uma conversa curiosa e ininteligível começou os entes começaram a murmurar lentamente primeiro um e depois outro até que todos estavam cantando juntos num ritmo longo ascendente e descendente em certos momentos mais alto de um lado do círculo outros diminuindo ali e aumentando até chegar a um grande estrondo no outro lado embora não conseguisse entender nenhuma palavra ele supôs que a língua era entes Pippin achou o som muito agradável de escutar no início mas gradualmente sua atenção se dispersou depois de um longo tempo e o canto não dava sinais de chegar ao fim ele se viu pensando já que o entes era uma língua tão desapressada se eles já tinham ido além do bom dia e se Barbárvore tivesse de fazer a chamada quantos dias levaria até que terminasse de cantar todos os nomes fico imaginando quais são os termos de entes para sim e não pensou ele bocejando Barbárvore imediatamente se deu conta dele humm ah ei meu Pippin disse ele e os outros entes pararam de cantar vocês são um povo apressado eu estava esquecendo e de qualquer forma é enfadonho escutar uma conversa que não se entende vocês podem descer agora eu disse seus nomes ao Entebate e eles já os viram e concordaram que vocês não são orques e que uma linha nova deve ser acrescentada às velhas listas não discutimos mais nada até agora mas isso já é um trabalho rápido para um Entebate você e Mary podem passear pela garganta se quiserem há um poço de água boa se precisarem se refrescar lá adiante na margem norte ainda temos umas palavras a dizer antes que o debate realmente comece logo irei ver vocês outra vez e contar como as coisas estão indo colocou os hobbits no chão antes de se afastarem eles fizeram uma grande reverência esse gesto pareceu surpreender muito os Entes a julgar pelo tom de seus murmúrios e pela centelha em seus olhos mas logo voltavam aos seus próprios assuntos Mary e Pippen subiram pela trilha que vinha do oeste e olharam através da abertura na grande cerca viva longas encostas cobertas de árvores subiam da borda da garganta e mais além delas sobre os pinheiros da cordilheira mais distante erguia-se pontudo e branco o pico de uma alta montanha ao sul e à esquerda eles podiam ver a floresta descendo na distância cinzenta ali bem longe vislumbrava-se um trecho claro e verde que Mary supôs ser uma parte das planícies de Roan fico imaginando onde fica Isengar disse Pippen não sei muito bem onde estamos disse Mary mas aquele pico provavelmente é metedras e pelo que consigo lembrar o círculo de Isengar fica numa bifurcação ou numa fissura no fim das montanhas provavelmente atrás desta grande cordilheira parece haver uma fumaça ou névoa sobre aquela região à esquerda do pico você não acha? como é Isengar? perguntou Pippen de qualquer maneira eu fico imaginando o que os entes podem fazer em relação a Isengar eu também disse Mary Isengar é um tipo de círculo de rochas ou colinas eu acho com um espaço plano no interior e uma ilha ou pilar de pedra no meio chamado Hortank ali Saruman tem uma torre há uma entrada talvez mais de uma na muralha que contorna o lugar e acredito que haja um rio passando ali vem das montanhas e corre atravessando o desfiladeiro de Rohan não parece o tipo de lugar onde os entes possam agir mas tem uma sensação estranha a respeito desses entes de certo modo acho que eles não são assim tão inofensivos e tão esquisitos quanto parecem parecem lentos estranhos e pacientes quase tristes apesar disso acredito que eles poderiam ser despertados se isso acontecesse eu não gostaria de estar do outro lado sim disse Pippen entendo o que quer dizer pode haver muita diferença entre um velho boi sentado e ruminando pensativamente e um touro atacando e a mudança pode ser repentina pergunto-me se Barbárvore vai despertá-los tenho certeza de que vai tentar mas eles não gostam de excitação o próprio Barbárvore ficou excitado ontem à noite e depois se controlou outra vez os hobbits se voltaram as vozes dos entes ainda estavam subindo e descendo em sua assembleia o sol já se ergueram bastante para olhar por sobre a alta cerca viva reluzia nas copas das bétulas ali eles viram uma pequena fonte brilhante caminharam ao longo da borda da grande vasilha ao pé das árvores perenes era bom sentir a grama fresca em seus pés outra vez sem estar com pressa e depois desceram até a água que jorrava tomaram um gole pequeno cristalino frio e rápido e se sentaram numa rocha musgosa contemplando os trechos ensolarados de grama e as sombras das nuvens que passavam navegando sobre o chão da garganta o murmúrio dos entes continuava o lugar parecia muito estranho e remoto fora de seu mundo e distante de tudo que já lhes havia acontecido sobreveio-lhes um enorme desejo de rever os rostos e ouvir de novo as vozes de seus companheiros especialmente Frodo e Sam e passo largo finalmente se fez uma pausa nas vozes dos entes erguendo os olhos eles viram que Barbárvore vinha na direção deles ao lado de outro ente hum aqui estou de novo disse Barbárvore vocês estão ficando cansados ou se sentindo impacientes bem receio que não possam ficar impacientes ainda terminamos agora o primeiro estágio mas ainda preciso explicar umas coisas de novo para aqueles que vivem em lugares muito distantes longe de Isengar e para aqueles que não consegui reunir antes do debate e depois disso teremos de decidir o que fazer entretanto decidir o que fazer não toma tanto tempo dos entes quanto examinar todos os fatos e eventos sobre os quais eles precisam decidir mesmo assim não adianta negar vamos ficar aqui por um bom tempo ainda provavelmente uns dois dias por isso trouxe-lhes um companheiro ele tem uma casa ente por aqui Bregalade é seu nome élfico diz que já se decidiu e não precisa ficar até o fim do debate ele é a coisa que temos mais parecida com um ente apressado vocês vão se dar bem juntos até logo Barbárvore virou-se e os deixou Bregalade ficou por um tempo examinando os hobbits solenemente eles também olhavam-no pensando quando é que mostraria algum sinal de apressamento era alto e parecia ser um dos entes mais jovens tinha uma pele macia e lustrosa nos braços e nas pernas os lábios eram rubros e os cabelos tinham um tom verde acinzentado conseguia se curvar e se virar como uma árvore esbelta ao vento finalmente falou e embora a voz fosse ressonante era mais alta e clara que a de Barbárvore ah meus amigos vamos dar um passeio disse ele sou Bregalade quer dizer tronque esperto na sua língua mas é apenas um apelido claro eles me chamam assim desde que eu disse sim a um ente mais velho antes que ele terminasse sua pergunta também eu bebo rapidamente e saio enquanto outros ainda estão molhando as barbas venham comigo estendeu dois braços bem formados e ofereceu a cada um dos hobbits uma mão com dedos longos durante todo o dia caminharam pela floresta com ele cantando e rindo pois tronque esperto frequentemente ria ria se o sol surgisse por trás de uma nuvem ria quando encontrava um rio ou o nascente nesse caso parava e molhava os pés e a cabeça ria às vezes ao ouvir algum som ou sussurro nas árvores toda vez que via uma sorveira parava um tempo com os braços estendidos e cantava e balançava o corpo enquanto cantava ao cair da noite levou-os para sua casa ente nada além de uma pedra limosa colocada em meio a aturfa sob um barranco verde sorveiras cresciam fazendo um círculo em volta da pedra e havia água como em todas as casas entes uma nascente que saía borbulhando do barranco conversaram por um tempo enquanto a escuridão caía sobre a floresta não muito longe podiam se ouvir as vozes do entebate continuando mas agora pareciam mais graves e menos despreocupadas e de quando em quando uma grande voz se erguia numa música aguda e agitada enquanto todas as outras diminuíam mas com os hobbits bregalar conversava na língua deles quase sussurrando souberam que ele pertencia ao povo de casca de pele e a região onde viveram tinha sido devastada isso parecia aos hobbits motivo suficiente para explicar seu apressamento pelo menos em relação aos orques havia sorveiras em minha terra disse bregalar de suave e tristemente sorveiras que criaram raízes quando eu ainda era um entinho muitos muitos anos atrás na quietude do mundo as mais velhas foram plantadas pelos entes numa tentativa de agradar às entesposas mas elas olharam para as plantas sorriram e disseram que sabiam onde botões mais brancos e frutos mais ricos estavam crescendo mas não há árvore dentre toda essa raça o povo da rosa que eu acho tão bela e essas árvores cresceram cresceram até que a sombra de cada uma ficasse como um salão verde e seus frutos vermelhos eram um peso no outono e também uma beleza de admirar os pássaros costumavam pousar nelas aos bandos eu gosto de pássaros mesmo quando ficam tagarelando e as sorveiras tem pássaros de sobra mas os pássaros ficaram hostis e vorazes bicavam as árvores e derrubavam os frutos sem comê-los então vieram os orques com machados e cortaram minhas árvores eu cheguei e as chamei por seus longos nomes mas elas nem se mexeram não ouviram nem responderam jaziam mortas o ouro farneê lacemista carne mirie bela sorveira em tua cabeleira tão branca era tua flor sorveira minha teu brilho tinha o sol o tom e a cor tua casca em luz tua folha em luz tua voz tão doce e fria em tua cabeça de ouro espessa coroa te enaltecia morta sorveira em tua cabeleira as cinzas invernais coroa perdida a voz sumida para sempre e nunca mais o ouro farneê lacemista carne mirie os hobbits adormeceram ao som do cantar suave de bregalade que parecia lamentar em muitas línguas a queda das árvores que ele tanto amara passaram também o dia seguinte na companhia dele mas não se afastaram muito de sua casa ficaram a maior parte do tempo sentados em silêncio sob o abrigo do barranco pois o vento estava mais frio e as nuvens mais fechadas e cinzentas havia pouco sol e na distância as vozes dos entes no debate ainda subiam e desciam algumas vezes altas e fortes outras vezes baixas e tristes algumas vezes aumentando o ritmo outras vezes lentas e solenes como um hino fúnebre uma segunda noite chegou e ainda os entes continuavam em sua assembleia sob nuvens apressadas e estrelas vacilantes o terceiro dia raiou com frio e vento ao nascer do sol as vozes dos entes se ergueram num grande clamor e depois diminuíram de novo pelo fim da manhã o vento diminuiu e o ar ficou pesado de expectativas os hobbits viam agora que bregalade escutava com atenção embora para eles lá no vale de sua casa ente o som do debate estivesse longínquo a tarde chegou e o sol rumando para o oeste na direção das montanhas mandava raios compridos e amarelos através das fendas e fissuras das nuvens de repente perceberam que tudo estava muito quieto toda a floresta estava parada num silêncio de escuta era óbvio que as vozes dos entes tinham cessado o que queria dizer isso bregalade estava de pé ereto e tenso olhando para o norte na direção do valarcano então com um estrondo veio um grito ruidoso as árvores tremeram e se curvaram como se golpeadas por uma rajada de vento houve outra pausa e depois uma música de marcha começou como tambores solenes e acima das batidas e estrondos ruidosos cresciam vozes cantando alto e forte tambor tambor lá vamos nós tarunda runda runda ron os entes estavam chegando cada vez mais forte e próxima soava sua canção tambor e trompa vamos lá taruna runa runa ron bregalade pegou os hobbits e saiu de sua casa logo eles viram a fileira em marcha se aproximando os entes estavam marchando juntos com grandes passadas descendo a encosta na direção deles barbárvore vinha à frente e cerca de cinquenta seguidores vinham atrás dele dois a dois marcando o passo com os pés e batendo com as mãos nos flancos conforme se aproximavam foi possível ver o clarão e a centelha nos olhos deles hum aqui estamos com um estrondo finalmente chegamos gritou barbárvore quando viu bregalade e os hobbits venham juntem-se ao entebate estamos de partida de partida para a isengar para a isengar os entes gritaram em muitas vozes para a isengar para a isengar se a isengar for forte e for qual calabouço se a isengar for um lugar de pedra fria e duro osso nós vamos todos guerrear quebrar a pedra e seu portão pois galho e tronco num só ronco vão queimar há guerra então há terra de um pesar comum rufando enfim tambor tambor para a isengar com um tambor impor temor impor terror assim cantavam marchando para o sul bregalade com os olhos brilhando juntou-se a fila ao lado de barbárfure o velho ente agora pegou os hobbits de volta e colocou-os sobre os ombros outra vez e assim eles foram orgulhosos à frente do grupo que cantava com os corações palpitando e as cabeças erguidas embora tivessem tido expectativas de que alguma coisa ocorresse eventualmente ficaram chocados com a mudança que ocorrera com os entes parecia abrupta como o estouro de uma correnteza há muito tempo estancada por um dique os entes tomaram uma decisão bem rápido no final das contas não foi? arriscou-se Pippin a dizer depois de algum tempo quando por um momento a cantoria parou e apenas se ouviam as batidas das mãos e pés rápido? disse Barbárvore humm é mesmo mais rápido do que eu esperava na verdade não os vejo assim entusiasmados há muitas erras nós entes não gostamos de serem citados e nunca despertamos a não ser que fique claro para nós que essas árvores e nossas vidas correm grande perigo isso não acontece nesta floresta desde as guerras entre Sauron e os homens do mar foi o serviço dos orques a derrubada indiscriminada de árvores sem qualquer desculpa nem mesmo com a péssima desculpa de alimentar as fogueiras que nos enfureceu assim e a traição de nosso vizinho que deveria nos ter ajudado os magos deveriam saber das coisas e eles sabem não há maldição em élfico em tês ou nas línguas dos homens para uma traição assim abaixo Saruman vocês vão realmente arrombar as portas de Aizengar? perguntou Mary oh bem nós poderíamos você sabe talvez vocês não saibam como somos fortes já ouviram talvez falar nos trolls são muito fortes mas os trolls são apenas imitações feitas pelo inimigo na grande escuridão a semelhança dos entes como os orques foram feitos a semelhança dos elfos somos mais fortes que os trolls somos feitos dos ossos da terra podemos partir as pedras como raízes de árvores só que mais rápido muito mais rápido se nossas mentes forem incitadas se não formos derrubados ou destruídos pelo fogo ou por alguma feitiçaria podemos partir a Isengar em pedaços e reduzir suas paredes a pedregulho mas Saruman vai tentar detê-los não é? hum ah sim isso é verdade não esqueci desse fato na verdade pensei muito sobre isso mas você sabe muitos dos entes são muitas vidas de árvore mais jovens do que eu estão decididos agora e concentram as mentes numa única coisa destruir a Isengar mas logo começarão a pensar de novo vão esfriar um pouco quando estivermos tomando nossa bebida da noite ai que sede sentiremos mas agora que marchem e cantem temos um longo caminho a percorrer e há tempo para pensar depois já é alguma coisa terem começado Barbárvore continuou marchando cantando com os outros por um tempo mas depois sua voz foi diminuindo até se transformar num murmúrio e ele ficou em silêncio de novo Pippen podia ver que sua velha fronte estava franzida e cheia de nós finalmente ergueu os olhos e Pippen pôde ver seu olhar triste triste mas não infeliz havia uma luz naquele olhar como se a chama verde tivesse afundado mais ainda nos poços escuros de seu pensamento é claro é muito provável meus amigos disse ele devagar é provável que estejamos indo ao encontro de nosso destino a última marcha dos entes mas se ficássemos em casa sem fazer nada o destino nos encontraria de qualquer jeito mais cedo ou mais tarde esse pensamento vem crescendo em nossos corações e é por isso que estamos marchando agora não foi uma decisão apressada agora pelo menos a última marcha dos entes será digna de uma canção ah suspirou ele podemos ajudar os outros povos antes de desaparecermos mesmo assim eu iria gostar de ver as canções sobre as entesposas se tornando realidade iria gostar muito de rever fim bretio mas meus amigos as canções são como as árvores só dão frutos no tempo próprio e a sua maneira e às vezes murcham antes da hora os entes continuaram marchando a longas passadas rumavam para uma grande dobra no terreno que descia para o sul agora começavam a subir galgando a alta cordilheira ocidental a floresta ficou bem abaixo e eles atingiram grupos espalhados de bétulas e depois em costas nuas onde apenas alguns pinheiros esqueléticos cresciam o sol mergulhou atrás da escura colina à frente deles um crepúsculo cinzento desceu sobre a terra Pippin olhou para trás o número de entes tinha crescido o que estava acontecendo no lugar onde deveriam estar as encostas nuas que tinham atravessado ele teve a impressão de ver bosques de árvores mas elas estavam se movendo será que as árvores de Fangorn estavam acordadas e que a floresta estava subindo marchando sobre as colinas em direção à guerra Pippin esfregou os olhos imaginando que o sono ou a escuridão o estivessem enganando mas as grandes formas cinzentas não paravam de se mover para a frente ouvia-se um ruído como o do vento em muitos galhos os entes estavam chegando perto da crista da cordilheira agora e tinham parado completamente de cantar a noite caiu e houve silêncio não se ouvia nada a não ser um tremor fraco da terra sob os pés dos entes e um farfalhar à sombra de um sussurro como de muitas folhas arrastadas finalmente chegaram ao topo e olharam para baixo dentro de um fosso escuro a grande fenda no fim das montanhas Nan Curunir o vale de Saruman a noite cobre a Isengar disse Barbárvore faixa 20 capítulo 5 o cavaleiro branco estou gelado até os ossos disse Jim Lee batendo os braços e pisando forte finalmente o dia chegara ao nascer do sol os companheiros comeram o que havia agora na luz que aumentava estavam se preparando para vasculhar o chão mais uma vez em busca de sinais dos hobbits e não se esqueça daquele velho disse Jim Lee eu ficaria mais feliz se visse a pegada de uma bota por que isso deixaria feliz perguntou Légolas porque um velho com os pés que deixam pegadas não pode ser mais nada além do que aparenta respondeu o anão talvez disse o elfo mas uma bota pesada poderia não deixar pegadas aqui a grama é alta e fofa isso não enganaria um guardião disse Jim Lee uma folha tombada é o suficiente para que Aragorn possa ler mas não acho que ele vai descobrir qualquer sinal foi uma aparição maligna de Saruman o que vimos ontem à noite tenho certeza disso mesmo sob a luz do dia os olhos dele estão nos procurando lá de Fangorn até mesmo agora talvez é bem provável disse Aragorn mas não tenho certeza estou pensando nos cavalos ontem você disse Jim Lee que eles tinham sido afugentados mas eu não achei que foi isso que aconteceu você os ouviu Légolas pareciam animais apavorados não disse Légolas eu os ouvi claramente se não fosse pela escuridão e por nosso próprio medo eu acharia que eram animais eufóricos com uma alegria repentina falaram como falam os cavalos que encontram um amigo do qual sentem falta há muito tempo eu também achei isso disse Aragorn mas não consigo decifrar o enigma a não ser que eles retornem venham a luz está aumentando rápido vamos olhar primeiro e adivinhar depois devemos começar por aqui perto de nosso próprio acampamento procurando cuidadosamente por tudo e vasculhando a colina na direção da floresta reencontrar os hobbits é nossa missão não importa o que pensemos sobre o visitante da noite passada se eles por algum acaso escaparam então devem ter se escondido nas árvores caso contrário teriam sido vistos se não encontrarmos nada desde este ponto até as bordas da floresta então vamos fazer uma última busca no campo de batalha por entre as cinzas mas lá há pouca esperança os cavaleiros de Rouen fizeram muito bem o seu trabalho por algum tempo os companheiros se arrastaram tateando o chão a árvore se erguia lamentosa sobre eles com suas folhas secas agora caídas parfalhando ao frio vento leste Aragorn se afastou lentamente chegou até as cinzas da fogueira dos cavaleiros perto da margem do rio e então começou a refazer o caminho de volta na direção do montículo onde fora travada a batalha de repente se agachou baixando o rosto ao chão quase até tocar a grama depois chamou os outros eles vieram correndo finalmente aqui encontramos notícias disse Aragorn ergueu uma folha quebrada para que os outros vissem uma grande folha de tonalidade dourada agora murchando e ficando marrom aqui está uma folha de Marlorn de Lorien e há pequenas migalhas nela e mais algumas na grama e vejam há alguns pedaços de corda cortada aqui perto e aqui está a faca que a cortou disse Jimlin abaixou-se e arrancou de uma tolceira uma pequena lâmina dentada que fora parar ali ao ser pesadamente pisada o punho de onde tinha sido quebrada estava ao lado é uma arma de orque disse ele segurando-a com cuidado e olhando com nojo para o punho entalhado fora moldado na forma de uma horrível cabeça com olhos vesgos e boca torta bem este é o enigma mais estranho que já encontramos exclamou Légolas um prisioneiro amarrado escapa tanto dos orques como dos cavaleiros que estão em volta depois para ainda no espaço descoberto recorta suas amarras com uma faca de orque mas como e por que pois se as pernas estavam atadas como conseguiu andar se os braços estavam amarrados como cortou as cordas e se nenhum dos dois estava amarrado por que então ele usou a faca satisfeito com a própria habilidade sentou-se e comeu tranquilamente um pouco de pão de viagem isso pelo menos é suficiente para mostrar que ele era um hobbit sem contar com a folha de Marlorn depois disso suponho transformou seus braços em asas e fugiu voando por entre as árvores seria fácil encontrá-lo só precisamos de asas para nós também com certeza houve feitiçaria aqui disse Gimble o que o velho estava fazendo o que você tem a dizer Aragorn sobre a interpretação de Légolas pode melhorá-la talvez eu pudesse disse Aragorn sorrindo há uns outros sinais por aqui que vocês não consideraram eu concordo que o prisioneiro era um hobbit que devia estar ou com os pés ou com as mãos livres antes de chegar aqui acho que eram as mãos porque o enigma fica então mais fácil e também porque conforme estou interpretando os sinais ele foi carregado até aqui por um orc correu sangue ali há alguns passos adiante sangue de orc há pegadas fundas de cascos rodeando todo este ponto e sinais de que uma coisa pesada foi arrastada o orc foi morto por cavaleiros e depois seu corpo foi puxado até a fogueira mas o hobbit não foi visto ele não estava no espaço aberto pois era noite e ele ainda tinha sua capa élfica estava exausto e faminto e não é de admirar que quando cortou suas amarras com a faca do inimigo tenha descansado e comido um pouco antes de se arrastar para longe mas é um consolo saber que ele tinha um pouco de lembas no bolso mesmo que tenha fugido sem equipamentos ou mochilas e isso talvez seja bem ao estilo dos hobbits digo ele embora tenha esperanças e suponha que Mary e Pippin estiveram aqui juntos entretanto não há nada que nos dê certeza disso e como você supõe que um de nossos amigos conseguiu livrar uma das mãos perguntou Jim Lee não sei como isso aconteceu respondeu Aragorn e também não sei porque um orque os estava carregando para longe não para ajudá-los a escapar disso podemos ter certeza não mas agora começo a entender uma coisa que me tem intrigado desde o começo porque quando Boromir caiu os orques ficaram satisfeitos em capturar Mary e Pippin não procuraram pelo resto de nosso grupo nem atacaram nosso acampamento em vez disso foram a toda velocidade na direção de Isengar será que supunham ter capturado o portador do anel e seu fiel companheiro acho que não seus mestres não dariam ordens tão claras aos orques mesmo que soubessem de tanta coisa não falariam abertamente sobre o anel com eles os orques não são servidores confiáveis mas acho que receberam ordens de capturar hobbits vivos e a qualquer custo foi feita uma tentativa de fuga com os preciosos prisioneiros antes da batalha talvez traição muito provável num povo assim algum orque grande e corajoso poderia estar tentando escapar sozinho levando o prêmio com fins próprios aí está a minha história outras podem ser criadas mas podemos contar com isto de qualquer forma pelo menos um de nossos amigos escapou nossa tarefa é procurá-lo e tentar ajudá-lo antes de retornarmos a Rohan não devemos nos intimidar com Fangorn uma vez que a necessidade o levou para aquele lugar escuro não sei o que me intimida mais Fangorn ou pensar na longa estrada até Rohan a pé disse Jim Lee vamos para a floresta disse Aragorn não demorou muito para que Aragorn encontrasse pistas recentes num ponto perto da margem do Entágua encontrou pegadas pegadas de hobbit mas leves demais para que se pudesse tirar muitas conclusões a partir delas depois sob a copa de uma grande árvore bem na orla da floresta mais pegadas foram descobertas a terra era seca e nua e não revelou muita coisa pelo menos um hobbit parou aqui por um tempo e olhou para trás e depois foi em direção à floresta disse Aragorn então devemos entrar nela também disse Jim Lee mas não gosto do jeito desta Fangorn e fomos advertidos em relação a ela gostaria que a busca nos tivesse conduzido a algum outro lugar não sinto maldade na floresta não importa o que as histórias digam disse Legolas parou à beira da floresta inclinando-se para frente como se tentasse escutar alguma coisa e espiando com olhos bem abertos dentro das sombras não a floresta não é má ou se houver algum mal nela está bem longe só percebo ecos quase inaudíveis de lugares escuros onde os corações das árvores são negros não há malícia perto de nós mas há vigilância e ódio bem a floresta não tem motivos para sentir ódio de mim disse Jim Lee não lhe fiz mal nenhum concordo com isso disse Legolas mas mesmo assim ela sofreu danos há alguma coisa acontecendo aqui dentro ou prestes a acontecer vocês não sentem atenção é até difícil respirar sinto o ar abafado disse o anão esta floresta é mais leve que a floresta das trevas mas é mofada e deprimente é velha muito velha disse o elfo tão velha que quase me sinto jovem outra vez como não me sinto desde que viajei com vocês crianças é velha e carregada de lembranças eu poderia me sentir feliz aqui se tivesse vindo em dias de paz arrisco dizer que sim retrucou Jim Lee você é um elfo da floresta de qualquer forma embora os elfos de qualquer tipo sejam pessoas esquisitas mas você me consola por onde for irei também mas mantenha seu arco a postos e eu vou deixar meu machado solto no cinto não para usá-lo nas árvores acrescentou ele depressa erguendo os olhos para a árvore sob a qual estavam não quero encontrar aquele velho inesperadamente sem ter um argumento a mão isso é tudo vamos com isso os três caçadores mergulharam na floresta de Fangorn Legolas e Jim Lee deixaram que Aragorn procurasse as pistas havia pouco para se ver o solo da floresta estava seco e coberto por uma camada de folhas mas supondo que os fugitivos ficariam perto da água ele sempre retornava às margens do rio foi assim que chegou ao lugar onde Mary e Pippin tinham bebido água e molhado os pés ali perfeitamente claras para quem quisesse ver estavam as pegadas de dois hobbits um deles um pouco menor que o outro esta notícia é boa disse Aragorn mas as marcas já tem dois dias e parece que neste ponto os hobbits abandonaram as margens então o que faremos agora disse Jim Lee não podemos procurá-los através de toda a floresta viemos com poucos suprimentos se não os encontrarmos logo não poderemos ser de nenhuma utilidade a não ser sentando ao lado deles e demonstrando nossa amizade passando fome juntos se isso for realmente tudo o que pudermos fazer então devemos fazê-lo disse Aragorn vamos em frente finalmente chegaram à extremidade abrupta da colina íngreme de Barbárvore e olharam para a parede rochosa com degraus grosseiros que conduziam ao alto patamar raios de sol perfuravam as nuvens apressadas e a floresta agora parecia menos cinzenta e desolada vamos subir e olhar em volta disse Légolas ainda sinto a respiração difícil gostaria de experimentar um ar mais livre por uns momentos os companheiros escalaram a encosta a Aragorn veio por último avançando devagar estava examinando os degraus e saliências minuciosamente tenho quase certeza de que os hobbits estiveram aqui em cima disse ele mas há outras marcas marcas muito estranhas que eu não entendo fico imaginando se deste patamar conseguiremos ver alguma coisa que nos ajude a adivinhar para onde eles foram depois levantou-se e olhou em volta mas não viu nada que o ajudasse o patamar voltava-se para o leste e para o sul mas a vista só estava aberta na direção do leste ali ele conseguiu ver as cabeças das árvores descendo em fileiras em direção à planície da qual eles tinham vindo demos uma grande volta disse Légolas poderíamos ter chegado aqui a salvo e juntos se tivéssemos abandonado o grande rio no segundo ou terceiro dia e virado para o oeste poucos conseguem enxergar para onde sua estrada os conduzirá antes de chegarem ao final dela mas nós não queríamos vir para Fangorn disse Gimli mas aqui estamos nós perfeitamente presos na teia disse Légolas olhe olhar o que? perguntou Gimli ali nas árvores onde? não tenho olhos de elfo vale mais baixo olhe disse Légolas apontando lá embaixo na floresta no caminho por onde viemos é ele você não está vendo passando de árvore em árvore? estou vendo agora estou vendo sussurrou Gimli olhe Aragorn eu não o avisei ali está o velho todo coberto de farrapos cinzentos é por isso que não consegui vê-lo antes Aragorn olhou e viu uma figura curvada movimentando-se devagar não estava longe parecia um velho mendigo caminhando fatigado apoiando-se num cajado rude a cabeça estava curvada e ele não olhava na direção deles em outras terras teriam-no cumprimentado com palavras gentis mas naquele momento ficaram em silêncio cada um sentindo uma estranha expectativa algo que trazia um poder oculto ou ameaça se aproximava Gimli observou com os olhos arregalados por um tempo conforme a figura se avizinhava passo a passo então de repente não conseguindo mais se conter falou numa explosão seu arco Légolas apronte-o fique preparado é Saruman não deixe que ele falhe ou lance um feitiço sobre nós atire primeiro Légolas pegou o arco e o preparou lentamente como se outra vontade se opusesse a dele segurava uma flecha na mão sem firmeza sem encaixá-la na corda Aragorn ficou quieto seu rosto vigilante e atento o que está esperando qual é o problema com você disse Gimli num sussurro chiado Légolas está certo disse Aragorn baixinho não podemos atirar num velho desse modo traiçoeiramente e sem desafio qualquer que seja o medo ou a dúvida que tenhamos olhem e esperem nesse momento o velho apertou o passo e chegou com uma rapidez surpreendente ao pé da muralha rochosa então de repente ergueu os olhos enquanto os três continuavam imóveis olhando para baixo não se ouvia nenhum som os companheiros não conseguiam ver seu rosto ele estava usando um capuz e sobre o capuz havia um chapéu de aba larga de modo que todo o rosto estava encoberto exceto a extremidade da barba grisália mesmo assim Aragorn teve a impressão de ver de relance o brilho de olhos perspicazes emitido daquele rosto encapuzado finalmente o velho quebrou o silêncio Bem-vindos meus amigos disse ele numa voz suave desejo lhes falar vocês vão descer ou devo subir? Sem esperar uma resposta começou a escalar Agora disse Jimny detenham Légolas Eu não disse que desejava lhes falar disse o velho Abaixe esse arco mestre elfo O arco e a flecha caíram das mãos de Légolas e os braços ficaram paralisados ao longo do corpo E você mestre anão por favor tire a mão do cabo de seu machado até que eu chegue aí não vai precisar desses argumentos Jimny fez um movimento e depois ficou petrificado olhando enquanto o velho subia os rudes degraus com a leveza de um cabrito Todo o cansaço parecia tê-lo abandonado Conforme pisou no patamar houve um brilho rápido demais para se ter certeza um breve vislumbre de branco como se alguma vestimenta ocultada pelos farrapos cinzentos tivesse sido revelada por um instante Podia-se ouvir a respiração de Jimny como um chiado ruidoso quebrando o silêncio Bem-vindos repito disse o velho andando em direção a eles Quando estava a alguns passos de distância parou inclinando-se sobre o cajado com a cabeça para frente espiando-os de seu capuz E todos vestidos à moda dos elfos Não há dúvida de que por trás de tudo isso há uma história digna de ser ouvida Essas coisas não são vistas com frequência por aqui Você fala como alguém que conhece bem Fangorn disse Aragorn Isso é verdade? Não muito bem disse o velho Isso seria estudo para muitas vidas mas venho aqui de vez em quando Podemos saber seu nome e depois ouvir o que tem a nos dizer disse Aragorn Amanhã está passando e temos uma missão que não pode esperar Quanto ao que eu desejava dizer Já o disse E vocês? Que andam fazendo e que história podem me contar sobre vocês? Quanto ao meu nome? Ele interrompeu dando uma risada longa e suave Aragorn sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo ao ouvir o som daquele riso um arrepio frio e estranho Mas não foi medo ou terror o que sentiu Era mais como um golpe repentino de ar fresco ou uma rajada de chuva fria despertando alguém de um sono intranquilo Meu nome disse o velho outra vez Ainda não adivinharam? Já o ouviram antes, eu acho Sim, já o ouviram antes Mas vamos agora Qual é a sua história? Os três companheiros ficaram em silêncio e não deram resposta Existem pessoas que começariam a duvidar se sua missão merece ser contada disse o velho Realizmente sei algo sobre ela Estão seguindo as pegadas de dois jovens hobbits suponho Sim, hobbits Não me olhem assim como se nunca tivessem ouvido essa estranha palavra antes Vocês já ouviram e eu também Bem, eles subiram aqui anteontem e encontraram alguém que não esperavam Isso os consola? E agora gostariam de saber para onde foram levados? Bem, bem Talvez eu possa lhes dar alguma notícia sobre isso Mas por que estamos de pé? Sua missão pelo que vejo não é mais tão urgente quanto pensavam Vamos nos sentar e ficar mais à vontade O velho O velho se virou e foi na direção de um monte de pedras e rochas caídas ao pé do penhasco Imediatamente como se um feitiço tivesse sido removido os outros relaxaram e se mexeram As mãos de Jimli foram direto para o cabo do machado Aragorn sacou a espada Regolas pegou o arco O velho não tomou conhecimento disso mas se agachou e sentou-se sobre uma pedra baixa e plana Então sua grande capa se abriu e eles viram com certeza que por baixo dela ele estava vestido de branco Saruman gritou Jimli saltando na direção dele com o machado em punho Fale diga-nos onde escondeu nossos amigos que fez com eles Fale ou farei um estrago em seu chapéu que será difícil de consertar mesmo para um mago O velho foi rápido demais para ele saltou de pé e pulou para o topo de uma grande rocha Ali ficou subitamente imponente erguendo-se diante deles O capuz e os farrapos cinzentos caíram para trás As vestes brancas brilharam Levantou o cajado e o machado de Jimli saltou de seu punho e caiu com um ruído no solo A espada de Aragorn imóvel em sua mão paralisada brilhava com um fogo repentino Legolas soltou um grito e atirou uma flecha no ar Ela sumiu num clarão de fogo Me trandir gritou ele Me trandir Bem vindo digo a você outra vez Legolas disse o velho Todos olharam para ele Os cabelos eram brancos como a neve ao sol e brilhante era sua veste branca Os olhos sob as sobrancelhas grossas eram reluzentes agudos como os raios do sol Havia poder em suas mãos Em meio a surpresa a alegria e ao medo eles ficaram parados sem saber o que dizer Finalmente Aragorn se mexeu Gandalf disse ele Além de todas as esperanças você retorna em nossa necessidade Que véu cobria minha visão Gandalf Gimli não disse nada mas caiu de joelhos e cobriu os olhos Gandalf repetiu o velho como se recuperasse de uma lembrança antiga um nome há muito em desuso Sim era esse o nome Eu era Gandalf Desceu da rocha e apanhando a capa cinzenta cobriu-se com ela Parecia que o sol estivera brilhando e que agora ela se encobria de nuvens outra vez Sim podem ainda me chamar de Gandalf disse ele e a voz era a de seu velho amigo companheiro e guia Levante-se meu bom Gimli você não tem culpa e não me fez mal algum Na verdade meus amigos nenhum de vocês tem armas que possam me ferir Alegrem-se Reencontramos-nos de novo na virada da maré A grande tempestade se aproxima mas a maré virou Colocou a mão sobre a cabeça de Gimli e o anão ergueu os olhos e riu de repente Gandalf disse ele Mas você está todo de branco Sim sou branco agora disse Gandalf Na verdade eu sou Saruman quase poderíamos dizer Saruman como ele deveria ter sido Mas vamos Agora falem-me sobre vocês Atravessei o fogo e águas profundas desde que nos separamos Esqueci muita coisa que julgava saber e aprendi de novo muita coisa que havia esquecido Posso ver muitas coisas à distância mas muitas coisas que estão próximas eu não consigo ver Falem-me sobre vocês O que deseja saber perguntou Aragorn Tudo o que aconteceu desde que nos separamos na ponte seria uma história longa Você não poderia primeiro nos dar notícias dos hobbits? Você os encontrou e eles estão a salvo? Não não os encontrei disse Gandalf Havia uma escuridão sobre os vales dos Emyn-Muil e eu não sabia que estavam aprisionados até que a águia me contou A águia disse Légolas Eu vi uma águia voando bem alto a última vez foi há três dias sobre os Emyn-Muil Sim disse Gandalf Era Guaii o senhor dos ventos que me resgatou de Yortank Enviei-o na minha frente para vigiar o rio e conseguir notícias Ele tem uma visão apurada mas seus olhos não conseguem enxergar tudo o que se passa sob as colinas e árvores Algumas coisas ele viu e outras eu mesmo vi O anel agora está fora do alcance de minha ajuda ou da ajuda de qualquer um da comitiva que partiu de Valfenda Quase foi revelado ao inimigo mas escapou Tive alguma parte nisso pois sentei-me num lugar alto e lutei contra a torre escura e a sombra passou Depois fiquei cansado muito cansado e caminhei por muito tempo envolvido em pensamentos escuros Então você sabe sobre Frodo disse Jim Lee Como estão as coisas com ele? Eu não sei dizer Foi salvo de um grande perigo mas muitos ainda o esperam Resolveu ir sozinho a Mordor e partiu Isso é tudo que posso dizer Não sozinho disse Legolas Achamos que Sam foi com ele Ele foi? Disse Gandalf e seus olhos brilharam e o rosto sorriu Foi mesmo? Isso é novidade para mim mas não me surpreende Bom Muito bom Tiram-me um peso do coração Precisam me dizer mais Agora sentem-se ao meu lado e contem a história de sua jornada Os companheiros sentaram-se no chão aos pés dele e Aragorn continuou a história Por um longo período Gandalf não disse nada e não fez perguntas Suas mãos estavam estendidas sobre os joelhos e os olhos fechados Finalmente quando Aragorn falou sobre a morte de Boromir e de sua última viagem pelo Grande Rio o velho suspirou Ah você não disse tudo o que sabe ou supõe Aragorn meu amigo disse ele suavemente Pobre Boromir não pude ver o que aconteceu com ele Foi uma prova dura para um homem assim um guerreiro um senhor de homens Galadriel me disse que ele estava em perigo mas escapou no final Fico feliz não foi em vão que os jovens hobbits vieram conosco mesmo que tenha sido apenas para o bem de Boromir mas esse não é o único papel deles foram trazidos a Fangorn e a chegada deles foi como a queda de pequenas pedras que iniciam uma avalanche nas montanhas Neste momento em que estamos conversando ouça os primeiros estrondos será melhor para Saruman não ser pego fora de casa quando a represa explodir Em uma coisa você continua o mesmo caro amigo disse Aragorn você ainda fala por meio de enigmas O que? Em enigmas? disse Gandalf Pois estava falando comigo mesmo em voz alta um hábito dos velhos escolhem falar às pessoas mais sábias as longas explicações que os jovens necessitam são cansativas riu mas o som do riso agora parecia quente e agradável como um raio de sol Não sou mais jovem mesmo para os homens das antigas casas disse Aragorn Você não poderia me abrir sua mente com mais clareza? Que devo então dizer? disse Gandalf Depois parou um tempo pensando Este é um resumo das coisas como as vejo agora Se você quiser saber um pouco do que estou pensando com a maior clareza possível O inimigo é claro já sabe há muito tempo que o anel está viajando e que seu portador é um hobbit Sabe o número dos integrantes de nossa comitiva que partiu de Valfenda e que tipo de pessoas somos Mas ainda não percebe nosso propósito claramente Supõe que todos nós estávamos indo para Minas Tirith pois isso é o que ele próprio faria se estivesse em nosso lugar E de acordo com a sua sabedoria isso seria um golpe forte contra seu poder Na verdade está sentindo um grande medo sem saber que pessoa poderosa poderia de repente aparecer controlando o anel e ameaçando-o com a guerra tentando destruí-lo e tomar seu lugar Que poderíamos desejar destruí-lo e não colocar ninguém em seu lugar é um pensamento que não lhe ocorre Que possamos tentar destruir o próprio anel é algo que não entrou nem em seus sonhos mais escuros Nisso, sem dúvida vocês verão nossa boa sorte e nossa esperança Por ter imaginado a guerra deflagrou a guerra acreditando que não tinha mais tempo a perder Pois aquele que dá o primeiro golpe se o golpe tiver força suficiente pode não precisar dar mais golpes Assim as forças que vem preparando há muito tempo ele as colocou em ação antes do que pretendia Sábio tolo Pois se tivesse usado todo o seu poder para guardar Mordor de modo que ninguém conseguisse entrar e colocado toda a sua astúcia na procura do anel então realmente não haveria mais esperanças Nem o anel nem o portador poderiam tê-lo iludido por muito tempo Mas agora olha mais para longe do que para as vizinhanças de seu lar e principalmente olha na direção de Minas Tirith logo sua força cairá sobre aquela cidade como uma tempestade Pois ele já sabe que os mensageiros que enviou para perseguir a comitiva falharam de novo não encontraram o anel nem trouxeram qualquer hobbit como refém se tivessem feito isso teria sido um golpe forte para nós que poderia ser fatal mas não vamos escurecer nossos corações imaginando o julgamento de sua gentil lealdade na torre escura pois o inimigo falhou por enquanto graças a Saruman Então Saruman não é um traidor? Na verdade é disse Gandalf duplamente isso não é estranho? Nada que suportamos recentemente parece tão lamentável quanto a traição de Isengar Mesmo considerando-se o padrão de um senhor e um capitão Saruman se tornou muito forte Ameaça os homens de Rohan e retira o apoio que eles receberiam de Minas Tirith exatamente no momento em que o golpe principal se aproxima vindo do leste Apesar disso uma arma traiçoeira é sempre perigosa para quem a empunha Saruman também desejava apossar-se do anel para uso próprio ou pelo menos capturar alguns hobbits para seus propósitos malignos Então agindo em conjunto nossos inimigos só conseguiram trazer Merry e Pippin numa velocidade espantosa e no momento certo até Fangorn para onde eles nunca teriam vindo de outra forma Além disso encheram-se de dúvidas novas que atrapalham seus planos Nenhuma notícia da batalha chegará a Mordor graças aos cavaleiros de Rohr Mas o Senhor do Escuro sabe que dois hobbits foram capturados nos Emen Muil e levados para Isengar contra a vontade de seus próprios servidores Agora ele teme Isengar e também Minas Tirith Se Minas Tirith cair isso será ruim para Saruman É uma pena que nossos amigos estejam no meio dessa luta disse Jimli Se nenhuma terra ficasse entre Isengar e Mordor eles poderiam lutar enquanto nós ficaríamos observando e esperando O vencedor emergeria mais forte que qualquer um dos dois e livre de dúvidas disse Gandalf Mas Isengar não pode lutar contra Mordor a não ser que Saruman obtenha o Anel Primeiro e isso ele não conseguirá nunca ainda não sabe do perigo que corre Há muita coisa que ele não sabe Estava tão ávido por colocar as mãos em sua presa que não conseguiu ficar esperando em casa e saiu para encontrar e espionar seus mensageiros Mas chegou tarde demais desta vez A batalha já estava terminada e ele não podia mais ajudar em nada quando chegou a estas partes Não ficou aqui por muito tempo Olhando dentro da mente dele eu vejo suas dúvidas Ele fica desorientado em florestas Acha que os cavaleiros mataram e queimaram todos sobre o campo de batalha Mas não sabe se os orques estavam ou não trazendo algum prisioneiro E não sabe da discussão entre seus servidores e os orques de Mordor E também não sabe do mensageiro alado O mensageiro alado gritou Legolas Atirei nele com o arco de Galadriel sobre o Sarn Gebir e derrubei-o dos céus Ele nos encheu de medo Que novo terror é esse? Um terror que você não pode abater com flechas Disse Gandalf Você apenas abateu a montaria dele Foi um bom feito mas logo o cavaleiro conseguiu outro cavalo Pois ele era um Nasgu um dos nove que agora tem montarias aladas Logo seu terror cobrirá de sombras os últimos exércitos de nossos inimigos barrando o sol Mas ainda não lhes foi permitido atravessar o rio e Saruman não conhece essa nova forma na qual os espectros do anel se apresentam Tem o pensamento constantemente voltado para o anel O anel estava presente na batalha Foi encontrado E se Teoden senhor da terra dos cavaleiros se aproximasse e soubesse do poder desse anel É este o perigo que Saruman enxerga e ele fugiu de volta para Aizengar para redobrar ou triplicar a força de seu ataque em Rohan E durante todo o tempo há um outro perigo muito próximo que ele não enxerga ocupado que está com seus pensamentos inflamados Esqueceu Barbárvore Agora você está falando para si mesmo outra vez disse Aragorn com um sorriso Não conheço Barbárvore e adivinhei parte da dupla traição de Saruman Apesar disso não vejo de que modo a chegada de dois hobbits a Fangorn pode ter tido alguma serventia exceto para nos proporcionar uma busca longa e infrutífera Espere um minuto gritou Jimmie Há uma outra coisa que eu gostaria de saber primeiro Foi você, Gandalf ou Saruman que vimos a noite passada? Certamente vocês não me viram respondeu Gandalf Portanto devo supor que viram Saruman Evidentemente somos agora tão parecidos que seu desejo de fazer um estrago irreversível no meu chapéu deve ser perdoado Bom, bom disse Jimmie Fico feliz em saber que não era você Gandalf riu de novo Sim, meu bom anão disse ele É bom não ser confundido com todos os pontos Sei disso muito bem Mas é claro nunca os culpei pelo modo como me receberam Como poderia se frequentemente aconselhei meus amigos a suspeitarem até de suas próprias sombras quando estivessem lidando com o inimigo Bendito seja Jimmie filho de Glóin Talvez você nos veja juntos um dia e então poderá julgar a diferença Mas os hobbits interrompeu Légolas Viemos de longe à procura deles e parece que você sabe onde eles estão Onde estão agora? Com o barbárvore e os entes disse Gandalf Os entes? exclamou Aragorn Então a verdade nas velhas lendas sobre os moradores das florestas profundas e os pastores gigantes das árvores ainda existem entes no mundo? Achei que fossem apenas uma lembrança de dias antigos se de fato eram mesmo algo mais que uma lenda de Roan Uma lenda de Roan gritou Légolas Não todos os elfos das terras ermas já cantaram canções sobre os velhos Onodrim e sua longa tristeza Mas mesmo entre nós eles são apenas uma lembrança Se eu encontrasse um deles ainda caminhando por este mundo então poderia me sentir jovem outra vez Mas barbárvore Isso é apenas uma tradução de Fangorn para a língua geral Mas você parece estar falando de uma pessoa Quem é esse barbárvore? Ah Agora estão fazendo perguntas demais disse Gandalf O pouco que sei de sua longa e lenta história daria uma narrativa para a qual não temos tempo agora Barbárvore é Fangorn o guardião da floresta É o mais velho dos entes o ser mais velho que ainda caminha sob o sol nesta terra média Realmente espero Légolas que você ainda possa encontrá-lo Mary e Pippin tiveram sorte encontraram-no aqui neste ponto onde estamos sentados Pois ele veio aqui há dois dias e os levou para sua moradia lá longe perto das raízes das montanhas Frequentemente vem aqui principalmente quando tem a mente inquieta e quando os rumores do mundo lá fora o preocupam Veio-o há quatro dias andando a largas passadas por entre as árvores e acho que ele me viu pois parou Mas eu não disse nada porque estava concentrado em meus pensamentos e cansado depois de minha luta contra o olho de Mordor Ele também não falou nem chamou meu nome Talvez também tenha achado que você era Saruman disse Jim Lee Mas você fala dele como se fosse um amigo Pensei que Fangorn fosse perigoso Perigoso exclamou Gandalf Eu também sou muito perigoso Mais perigoso que qualquer outro ser que jamais encontrarão a não ser que sejam levados vivos diante do trono do Senhor do Escuro E Aragorn é perigoso E Légolas é perigoso Você está rodeado de perigos Jim Lee filho de Glóin Pois você mesmo é perigoso à sua maneira Certamente a floresta de Fangorn é perigosa Não menos perigosa para aqueles que são rápidos demais com seus machados E o próprio Fangorn ele também é perigoso No entanto é gentil e sábio Mas agora sua ira lenta e longa está transbordando e toda a floresta está cheia dela A vinda dos hobbits com as notícias que trouxeram foi a gota d'água Logo estará correndo como uma enchente Mas sua maré está voltada contra Saruman e os machados de Aizengar Algo que não acontece desde os dias antigos está para acontecer Os entes vão despertar e descobrir que são fortes O que irão fazer? Perguntou Legolas atônito Não sei disse Gandalf Não acho que eles mesmos saibam Fico imaginando Ficou em silêncio com a cabeça curvada perdido em pensamentos Os outros olharam para ele Um raio de sol através de nuvens fugitivas bateu em suas mãos que agora estavam caídas sobre seu colo com as palmas voltadas para cima Pareciam estar cheias de luz como um copo cheio de água Finalmente ergueu os olhos e olhou direto para o sol Amanhã está terminando disse ele Logo devemos partir Vamos encontrar nossos amigos e Barbárvore? Perguntou Aragorn Não disse Gandalf Não é essa a estrada que devem pegar Pronunciei palavras de esperança Mas apenas de esperança Esperança não é vitória A guerra está sobre nós e todos os nossos amigos Uma guerra na qual apenas a utilização do anel poderia nos dar certeza de vitória Enche-me de grande tristeza e medo pois muita coisa será destruída e tudo pode ser perdido Sou Gandalf Gandalf o branco mas o negro ainda é mais poderoso Levantou-se e olhou em direção ao leste protegendo os olhos como se enxergasse coisas muito distantes que nenhum deles podia ver Depois balançou a cabeça Não disse ele numa voz suave O anel está além de nosso alcance Alegremos-nos pelo menos com isso Não podemos mais ser tentados a usá-lo Devemos descer e enfrentar um perigo quase desesperador Mas aquele perigo mortal foi removido Virou-se Venha Aragorn filho de Arathorn disse ele Não se arrependa de sua escolha no vale das Heming nem considere que esta busca foi em vão Em meio a muitas dúvidas você escolheu a trilha certa A escolha foi justa e foi recompensada Pois assim nos encontramos em tempo e se fosse de outro modo poderíamos ter nos encontrado tarde demais Mas a busca de seus companheiros terminou Sua próxima jornada está marcada pela palavra que deu Deve ir a Edoras e procurar Theoden em seu palácio Precisam de você A luz de Andúrio deve agora ser revelada na batalha pela qual ela esperou por tanto tempo Há guerra em Roan e um mal maior As coisas não vão bem para Theoden Então não vamos ver os alegres hobbits de novo? Perguntou Legolas Eu não disse isso disse Gandalf Quem pode saber? Tenha paciência Vá onde deve ir e tenha esperança para Edoras Eu também vou para lá É uma estrada longa a ser trilhada por um homem velho ou jovem disse Aragorn Receio que a batalha esteja terminada antes de chegarmos lá Veremos veremos disse Gandalf Vocês me acompanham agora? Sim partiremos juntos disse Aragorn Mas não duvido que você chegue lá antes de mim se quiser Levantou-se e olhou Gandalf longamente Os outros observavam em silêncio enquanto os dois olhavam um para o outro A figura cinzenta do homem Aragorn filho de Arathorn era alta firme como uma rocha a mão sobre o punho de sua espada parecia que um rei tinha surgido das névoas do mar e pisado sobre as praias de homens menores Diante dele se curvava a velha figura branca agora brilhando como se alguma luz a iluminasse de dentro inclinada sobrecarregada pelos anos mas detentora de um poder acima da força dos reis Não falo a verdade Gandalf disse Aragorn finalmente Quando digo que você poderia ir a qualquer lugar que quisesse mais rápido que eu E também digo isto Você é nosso capitão e nossa insígnia O senhor do escuro tem nove Mas nós temos um mais poderoso que eles O cavaleiro branco Passou pelo fogo e pelo abismo e eles devem temê-lo Iremos aonde nos levar Sim, juntos seguiremos você disse Légolas Mas primeiro Gandalf aliviaria meu coração ouvir o que lhe aconteceu em Moria Não vai nos contar? Não pode ficar nem mesmo para dizer aos seus amigos como se libertou? Já fiquei tempo demais respondeu Gandalf O tempo é curto mas se houvesse um ano para conversar não seria o suficiente para contar-lhes tudo Então conte-nos o que desejar e que o tempo permitir disse Gimli Vamos Gandalf conte-nos como se saiu com o Balrog Não mencione esse nome disse Gandalf e por um instante pareceu que uma nuvem de dor passava sobre seu rosto e ele ficou sentado com uma aparência mais velha que a morte Por muito tempo caí disse ele finalmente devagar como se tentasse recordar com dificuldade Caí por muito tempo e ele caiu comigo o fogo dele me envolvia eu estava me queimando então mergulhamos em águas profundas e tudo ficou escuro a água era fria como a maré da morte quase congelou meu coração Profundo é o abismo atravessado pela ponte de Durin e ninguém nunca o mediu disse Gimli Mas ele tem um fundo além da luz e do conhecimento disse Gandalf Cheguei lá finalmente às mais remotas fundações de pedra ele ainda estava comigo seu fogo estava extinto mas agora ele era um ser de lodo mais forte que uma serpente estranguladora Lutamos muito abaixo da terra vivente onde não se conta o tempo ele sempre me agarrava e eu sempre o derrubava até que finalmente ele fugiu para dentro de túneis escuros estes não foram feitos pelo povo de Durin Gimli filho de Gloin muito muito abaixo das escavações dos anões o mundo é corroído por seres sem nome nem mesmo Sauron os conhece são mais velhos que ele agora eu andei por lá mas não farei nenhum relato para escurecer a luz do dia naquele desespero meu inimigo era minha única esperança e eu o segui agarrando-me aos seus calcanhares assim ele me trouxe de volta finalmente aos caminhos secretos de Khazad e Dun ele os conhecia muito bem fomos subindo sempre até chegarmos à escada interminável ela está perdida há muito tempo disse Gimli muitos disseram que nunca foi construída a não ser nas lendas mas outros diziam que havia sido destruída foi feita e não foi destruída disse Gandalf da última masmorra ao pico mais alto ela subia acendendo numa espiral ininterrupta de muitos milhares de degraus até finalmente atingir a torre de Durin entalhada na rocha viva de Zirac Zijil o pináculo do pico de prata ali no Celebdil havia uma janela solitária sobre a neve e diante dela se deitava um espaço estreito um ninho vertiginoso sobre as névoas do mundo lá o sol brilhava violentamente mas tudo embaixo estava envolvido por nuvens ele saltou para fora e no momento em que eu o alcançava explodiu em chamas novas ninguém estava lá para ver ou talvez em eras posteriores alguém ainda cantasse sobre a batalha do pico de repente Gandalf riu mas o que diriam nas canções aqueles que olharam para cima de um ponto distante pensaram que a montanha estava coberta pela tempestade ouviram trovões e relâmpagos diziam eles atingiam Celebdil e ricocheteavam em línguas de fogo isso não é o bastante uma grande fumaça se ergueu a nossa volta o gelo caiu como chuva joguei o inimigo para baixo e ele caiu e quebrou a encosta da montanha no ponto em que a atingiu ao ser destruído depois a escuridão me dominou e eu me perdi do pensamento e do tempo e vaguei muito por estradas que não vou contar estava nu quando fui enviado de volta por um tempo curto até que minha tarefa estivesse cumprida e nu jazi sobre o topo da montanha a torre atrás dela estava desfeita em poeira a janela já não existia mais a escada arruinada estava obstruída por rochas quebradas e queimadas eu estava sozinho esquecido sem possibilidade de escapar sobre o duro chifre do mundo fiquei ali deitado olhando para cima enquanto as estrelas rodavam e cada dia era longo como uma era na vida da terra chegavam aos meus ouvidos os rumores longínquos de todas as terras o nascimento e a morte o canto e o choro e o gemido lento e eterno da rocha sobrecarregada então finalmente Guair o senhor do vento me encontrou novamente e me carregou para longe meu destino é sempre ser uma carga para você amigo das horas difíceis disse eu você foi uma carga respondeu ele mas não é agora está leve como a pluma de um cisne em minhas garras o sol brilha através de seu corpo na realidade acho que não precisa mais de mim se o deixasse cair você flutuaria no vento não me deixe cair disse eu ofegante pois sentia vida em mim outra vez leve-me a Lutlarien foram exatamente essas as ordens da senhora Galadriel que me enviou para procurá-lo respondeu ele foi assim que cheguei a Caras Galadon e soube que vocês tinham partido havia pouco permaneci lá no tempo sem idade daquela terra onde os dias trazem cura e não ruína encontrei a cura e fui vestido de branco dei conselhos e recebi conselhos de lá vim por estradas estranhas e trago mensagens a alguns de vocês para Aragorn trago esta onde estão os Dunedain Elezar Elezar porque agrada a teu povo vagar vão dentro em breve os perdidos surgir e os cinzentos do norte hão de vir mas negro é o caminho a ti destinado há mortos à espreita na senda do mar para Légolas ela enviou este recado Légolas verde folha o bosque a teu lar alegre viveste cuidado com o mar se na praia gaivotas gritarem por ti descanso jamais acharás por aqui Gandalf ficou em silêncio e fechou os olhos então ela não me mandou nenhum recado disse Jim Lee abaixando a cabeça escuras são as suas palavras disse Légolas e pouco significam para aqueles que as recebem isso não é consolo disse Jim Lee e daí disse Légolas você queria que ela lhe falasse abertamente sobre sua morte sim se não tivesse mais nada a dizer o que é isso disse Gandalf abrindo os olhos sim acho que posso adivinhar o significado das palavras dela desculpe-me Jim Lee eu estava pensando nas mensagens mais uma vez mas ela realmente lhe enviou algumas palavras que não são nem escuras nem tristes para Jim Lee filho de Gloin disse ela envie os cumprimentos de sua senhora por onde fores portador da mecha meu pensamento te acompanhará mas tenho cuidado de golpear com teu machado a árvore certa em boa hora você retorna a nós Gandalf gritou o anão fazendo cabriolagens enquanto cantava alto na estranha língua dos anões venham venham gritou ele brandindo o machado agora que a cabeça de Gandalf é sagrada vamos achar uma outra que seja justo partir não não é preciso procurar muito longe disse Gandalf levantando-se venham gastamos todo o tempo que é permitido para um encontro de amigos que estavam separados agora precisamos nos apressar embrulhou-se outra vez em sua velha capa surrada e foi na frente seguindo-o eles desceram rapidamente do alto patamar e foram de volta para a floresta descendo a margem do Antágua não falaram mais nada até pisarem outra vez na grama além das bordas de Fangorn não havia nenhum sinal de seus cavalos eles não retornaram disse Légolas será uma caminhada cansativa eu não vou caminhar o tempo urge disse Gandalf depois levantando a cabeça deu um longo assobio foi tão claro e penetrante que os outros ficaram chocados por ouvirem um som assim saindo daqueles velhos lábios barbados assobiou três vezes então fraco e distante eles tiveram a impressão de escutar o relincho de um cavalo vindo das planícies trazido pelo vento leste esperaram curiosos logo chegou até eles o som de cascos primeiro pouco mais que um tremor do chão perceptível apenas para Aragorn que estava deitado sobre a grama depois cada vez mais alto e claro até tornar-se uma batida rápida há mais de um cavalo vindo para cá disse Aragorn certamente disse Gandalf somos carga demais para um só há três cavalos disse Legolas olhando por sobre a planície vejam como correm é Azufel e ali está meu amigo Arod ao lado dele mas há um outro que vem na frente um cavalo muito grande não vi nenhum assim antes nem vai ver outra vez disse Gandalf aquele é Escadufax é o chefe dos Mearas senhores dos cavalos e nem mesmo Theoden rei de Roan jamais viu um melhor ele não brilha como prata e não corre com a suavidade de um rio veloz ele veio ao meu encontro o cavalo do cavaleiro branco vamos à batalha juntos no momento em que o velho mago falava o grande cavalo veio avançando pela encosta na direção deles seu pelo brilhava e a crina flutuava no vento os outros dois o seguiam agora bem atrás assim que Escadufax viu Gandalf apertou o passo e relinchou alto depois trotando suavemente aproximou-se abaixou a cabeça altiva e aninhou as grandes narinas no pescoço do velho Gandalf o acariciou é uma longa estrada desde Valfenda meu amigo disse ele mas você é sábio e rápido e chega quando é necessário agora vamos cavalgar muito juntos e nunca mais nos separaremos neste mundo logo os outros cavalos vieram subindo e ficaram por perto quietos como se esperassem ordens vamos imediatamente para Meduseld o palácio de seu mestre Theoden disse Gandalf dirigindo a eles com gravidade os animais abaixaram as cabeças o tempo está passando então com sua permissão meus amigos vamos montar imploramos que usem toda a velocidade que puderem Azufel levará Aragorn e Arold levará Legolas vou colocar Jimli na minha frente e com sua permissão Scadufax levará nós dois agora só vamos esperar que vocês bebam um pouco de água agora entendo uma parte do enigma da noite passada disse Legolas enquanto pulava com leveza sobre o lombo de Arold que tenha ou não sentido medo num primeiro momento os cavalos encontraram Scadufax seu líder e o receberam com alegria você sabia que ele estava por perto Gandalf sim eu sabia disse o mago coloquei meu pensamento nele pedindo que se apressasse pois ontem ele estava distante no sul desta região rapidamente poderá me levar de volta agora Gandalf falava com Scadufax e o cavalo partiu num passo veloz mas que os outros ainda podiam acompanhar depois de um tempo voltou-se de repente e escolhendo um lugar onde as margens eram mais baixas entrou no rio e então foi para o sul passando por uma região plana aberta e ampla o vento ia como grandes ondas através das intermináveis milhas de relva não havia sinal de estrada ou trilha mas Scadufax não se perdia nem titubeava ele está fazendo um caminho direto até o palácio de Theoden sob as encostas das montanhas brancas disse Gandalf assim será mais rápido o solo é mais firme no Estemnet onde fica a trilha principal que vai para o norte através do rio mas Scadufax sabe o caminho através de cada charco e concavidade por muitas horas continuaram cavalgando através dos prados e regiões ribeirinhas quase sempre a relva era tão alta que atingia os joelhos dos cavaleiros e os cavalos pareciam estar nadando num mar verde acinzentado passaram por várias poças escondidas e amplos acres de junças que ondulavam sobre pântanos úmidos e traiçoeiros mas Scadufax sempre achava o caminho e os outros cavalos seguiam sua trilha lentamente o sol ia descendo o céu em direção ao oeste olhando por sobre a grande planície ao longe os cavaleiros o viram por um momento como um fogo vermelho afundando na relva embaixo no horizonte as saliências das montanhas brilhavam vermelhas dos dois lados uma fumaça parecia subir e escurecer o disco do sol até atingir a tonalidade do sangue como se tivesse incendiado a relva ao passar para baixo da superfície da terra ali fica o desfiladeiro de Juan disse Gandalf agora está quase ao oeste de onde estamos ali fica a Isengar vejo uma grande fumaça disse Legolas que pode ser aquilo faixa 24 capítulo 6 o rei do palácio dourado continuaram cavalgando ao longo da tarde do crepúsculo e do início da noite quando finalmente pararam e desmontaram até mesmo Aragorn sentia o corpo enrijecido e cansado Gandalf só permitiu algumas horas de descanso Legolas e Jimli dormiram e Aragorn ficou deitado de costas esticado no chão mas Gandalf ficou de pé apoiando-se em seu cajado olhando para dentro da escuridão a leste e a oeste estava tudo em silêncio e não havia sinal ou som de qualquer ser vivo a noite estava coberta por longas nuvens carregadas por um vento gelado quando acordaram de novo sob a fria lua eles continuaram mais uma vez com a mesma rapidez da cavalgada à luz do dia as horas se passavam e eles ainda iam cavalgando Jimli cochilava e teria caído do cavalo se Gandalf não o tivesse agarrado e chacoalhado Azufel e Arud exaustos mas altivos seguiam seu líder incansável uma sombra cinza diante deles que mal se podia ver as milhas passavam a lua crescente mergulhou no oeste nebuloso um frio cortante veio pelo ar lentamente no leste a escuridão foi dando lugar a um cinza frio raios vermelhos de luz saltaram por sobre as muralhas negras dos émen muio adiante e à esquerda deles a aurora chegou clara e brilhante um vento varria o caminho correndo através da relva inclinada de repente escadufax parou e relinchou Gandalf apontou à frente olhem gritou ele e os outros levantaram os olhos cansados diante deles se erguiam as montanhas do sul cobertas de branco e riscadas de preto a planície coberta de relva ondulava contra as colinas amontoadas aos seus pés e fluía cobrindo muitos vales ainda apagados e escuros intocados pela luz da aurora descrevendo sinuosos caminhos para o coração das grandes montanhas imediatamente à frente dos viajantes o mais amplo desses vales se abria como um golfo comprido entre as colinas mais para dentro eles vislumbraram uma massa montanhosa disforme com um único pico alto na entrada do vale erguia-se qual sentinela uma montanha solitária aos pés dela corria como um fio de prata o rio que saía do vale sobre seu pico eles viram ainda bem distante o faiscar do sol que nascia um cintilar de ouro fale legolas disse Gandalf conte-nos o que você está vendo à nossa frente legolas olhou adiante protegendo os olhos dos raios quase horizontais do sol recém-nascido veja um rio branco que desce da neve disse ele no ponto onde ele sai da sombra do vale uma colina verde se ergue sobre o leste um fosso uma poderosa muralha e uma cerca viva de espinhos a contornam lá dentro se erguem os telhados de casas e no meio sobre uma plataforma verde ergue-se imponente uma grande casa de homens e parece aos meus olhos que o teto é de ouro a luz dele brilha por sobre toda a região dourados também são os batentes das portas ali diviso homens vestidos em malhas metálicas brilhantes mas todos os outros dentro dos pátios ainda estão dormindo esses pátios são chamados hedoras disse Gandalf e em medo célde é aquele palácio dourado ali mora Théoden filho de Tengel e rei da terra de Rohan chegamos com o nascer do dia agora é fácil ver a estrada mas devemos cavalgar com mais cautela pois a guerra se espalha e os roirem senhores dos cavalos não dormem mesmo que de longe se tenha essa impressão não saquem nenhuma arma nem pronunciem palavras arrogantes aconselho a todos vocês até que cheguemos diante do trono de Théoden o dia estava claro e brilhante e pássaros cantavam quando os viajantes atingiram o rio que corria rapidamente para dentro da planície além do pé das colinas distanciava-se da estrada numa curva larga correndo para o leste para alimentar o Entágua lá adiante em trechos repletos de juncos a paisagem era verde nas campinas úmidas e ao longo das bordas gramadas do rio cresciam vários salgueiros naquela região ao sul essas árvores já estavam ficando com as pontas dos dedos avermelhadas sentindo a primavera se aproximar no rio havia um val entre margens baixas muito repisadas pela passagem de cavalos os cavaleiros atravessaram e atingiram uma trilha larga e sulcada que conduzia as terras mais altas ao pé da colina protegida por muralhas o caminho passava sob a sombra de muitos montículos altos e verdes na face oeste destes a grama era branca como se estivesse borrifada de neve pequenas flores nasciam como inúmeras estrelas por entre a turfa olhem disse Gandalf como são belos os olhos claros em meio à relva são chamadas de sempre em mente simbelmaine nesta terra de homens pois elas florescem em todas as estações do ano e crescem onde os mortos descansam olhem chegamos aos grandes túmulos onde dormem os antepassados de Theoden sete montículos à esquerda e nove à direita disse Aragorn o palácio dourado foi construído há muitas longas vidas de homem quinhentas vezes as folhas vermelhas caíram na floresta das trevas o meu lar desde essa época disse Legolas e temos a impressão de que faz pouco tempo mas para os cavaleiros de Rohan parece tanto tempo disse Aragorn que a construção dessa casa é apenas uma lembrança nas canções e os anos precedentes estão perdidos nas névoas do tempo agora chamam esta terra de sua casa seu lugar e sua fala se diferencia de sua parente do norte então começou a cantar baixinho numa língua lenta desconhecida pelo elfo e pelo anão mesmo assim eles escutavam pois a melodia era forte essa eu acho é a língua dos roi rim disse Legolas pois é parecida com a própria terra em parte rica e suave mas ao mesmo tempo dura e austera como as montanhas mas não consigo adivinhar o significado das palavras embora perceba que estão carregadas com a tristeza dos homens mortais a canção fica assim na língua geral disse Aragorn do jeito mais próximo que consigo traduzi-la onde estão o cavalo e dono onde a trompa que ecoava onde estão elmo e gibão e o cabelo que esvoaçante brilhava onde está a mão sobre a harpa e do fogo o rubro tremer a primavera e a colheita onde estão e o trigo alto a crescer como a chuva da montanha passaram como um vento no prado os dias no poente desceram atrás do monte ensombreado a fumaça da brasa que morre quem a irá guardar e os anos do mar refluindo quem os irá contemplar assim falou um poeta esquecido há muito tempo em Rouen relembrando como era alto e belo Errol o jovem que veio cavalgando do norte e havia asas nas patas de seu corcel Filaroff pai dos cavalos assim ainda cantam os homens ao anoitecer com essas palavras os viajantes passaram pelos montículos silenciosos seguindo a trilha tortuosa que subia em costas verdes das colinas chegaram finalmente às amplas muralhas varridas pelo vento e aos portões de Edoras ali estavam sentados muitos homens em malhas reluzentes que logo saltaram de pé e bloquearam o caminho com lanças parem forasteiros desconhecidos gritaram eles na língua da terra dos cavaleiros perguntando os nomes e a missão dos forasteiros via-se surpresa mas pouca simpatia nos olhos deles que lançavam olhares oblíquos para Gandalf entendo bem o que dizem respondeu ele na mesma língua apesar disso poucos forasteiros entendem por que então não falam na língua geral como é costume do oeste se querem respostas às suas perguntas é a vontade de Telden que ninguém penetre seus portões exceto aqueles que conhecem nossa língua e são nossos amigos respondeu um dos guardas ninguém é bem-vindo aqui em tempo de guerra a não ser nosso próprio povo e aqueles que vêm de Mundburg na terra de Gondor quem são vocês que chegam sem avisar através da planície vestidos de forma tão estranha montando cavalos parecidos com os nossos estamos montando guarda aqui há muito tempo e temos observado vocês à distância nunca vimos outros cavaleiros tão estranhos nem um cavalo mais altivo do que um desses que carregam vocês ele é um dos mearas a não ser que nossos olhos estejam sendo enganados por algum feitiço diga você não é um mago algum espião de Saruman ou serão todos aparições produzidas por ele fale agora e seja rápido não somos aparições disse Aragorn nem seus olhos o enganam pois realmente estes são seus próprios cavalos como você bem sabia antes de perguntar eu suponho mas é raro que um ladrão volte para o estábulo aqui estão Azufel e Arod que Elmer terceiro marechal da terra dos cavaleiros nos emprestou há apenas dois dias trazemos agora os animais de volta como prometemos a ele então Elmer não retornou nem anunciou a nossa vinda uma expressão preocupada cobriu os olhos do guarda sobre Elmer nada tenho a dizer respondeu ele se o que fala é verdade então sem dúvida Théoden já sabe disso talvez sua vinda não seja totalmente inesperada faz duas noites que língua de cobra veio até nós e disse que era vontade de Théoden que nenhum forasteiro atravessasse estes portões língua de cobra disse Gandalf lançando um olhar agudo para o guarda não diga mais nada minha mensagem não é para língua de cobra mas para o senhor da terra dos cavaleiros em pessoa tenho pressa você não pode ir ou mandar dizer que chegamos seus olhos faiscavam sob as grossas sobrancelhas quando lançou o olhar sobre o homem sim irei respondeu ele lentamente mas que nomes devo anunciar e que devo dizer sobre vocês você agora parece velho e cansado e apesar disso no fundo é altivo e austero julgo eu você vê e fala bem disse o mago pois sou Gandalf eu voltei e olhe eu também trago de volta um cavalo aqui está escadufax o grande animal que nenhuma outra mão consegue domar e aqui ao meu lado está Aragorn filho de Arathorn o herdeiro dos reis e é para Mundborg que ele vai aqui também estão Legolas o elfo e Jimble o anão nossos companheiros vá agora e diga ao seu mestre que estamos aos seus portões e queremos falar com ele se nos for permitido entrar em seu palácio são nomes realmente estranhos mas vou transmiti-los como me pede e sabe qual é a vontade de meu senhor disse o guarda esperem um pouco aqui e lhes trarei a resposta que ele julgar melhor não esperem muita coisa esses são tempos sombrios foi-se depressa deixando os forasteiros sob os olhos vigilantes dos outros guardas depois de um tempo retornou sigam-me disse ele Telden lhes dá permissão para entrarem mas qualquer arma que tiverem mesmo que seja só um cajado devem deixá-la na entrada sentinelas tomarão conta delas os portões escuros foram abertos os viajantes entraram andando em fila atrás de seu guia encontraram uma trilha larga pavimentada com pedras cortadas que em certos trechos subia em rampa e em outros por meio de curtos lances de degraus bem construídos passaram por muitas casas de madeira e muitas portas escuras ao lado da trilha num canal de pedra um riacho de água límpida corria brilhando e tagarelando finalmente atingiram o topo da montanha ali ficava uma alta plataforma sobre um planalto verde ao pé do qual um riacho cristalino jorrava de uma pedra esculpida na forma de uma cabeça de cavalo embaixo via-se uma grande bacia da qual a água extravasava alimentando a correnteza que descia subindo o planalto verde havia uma escada de pedra alta e larga e em cada um dos lados do degrau mais alto estavam cadeiras esculpidas na pedra ali estavam sentados outros guardas com espadas depositadas sobre os joelhos os cabelos dourados caíam-lhes em tranças sobre os ombros seus escudos verdes ostentavam o sol os longos corceletes reluziam e quando se levantavam pareciam mais altos que os homens mortais ali adiante estão as portas disse o guia devo agora retornar ao meu dever junto ao portão até logo e que o senhor dos cavaleiros seja gentil para com vocês virou-se e retornou depressa pela estrada os outros subiram a longa escada sob os olhos das altas sentinelas já no alto permaneceram em silêncio e não disseram uma palavra até que Gandalf pisou no terraço pavimentado na cabeceira da escada então de repente com vozes claras pronunciaram em sua própria língua um cumprimento cortês saudações viajantes que vem de longe disseram eles voltando os punhos de suas espadas na direção dos viajantes em sinal de paz pedras verdes faiscaram a luz do sol então um dos guardas deu um passo à frente e falou na língua geral sou a sentinela de Theoden disse ele ama é o meu nome aqui preciso pedir que deixem de lado suas armas antes de entrarem então Legolas entregou na mão dele sua faca com punho de prata sua aljava e seu arco tome conta deles disse ele pois essas armas vêm da floresta dourada e me foram ofertadas pela senhora Galadriel os olhos do homem se encheram de surpresa e ele logo as colocou perto da parede como se tivesse medo de manuseá-las nenhum homem irá tocá-las eu lhe prometo disse ele Aragorn hesitou por um instante não é meu desejo disse ele separar-me da minha espada ou entregar Andúrio nas mãos de qualquer outro homem é o desejo de Theoden disse Rama não está claro para mim que o desejo de Theoden filho de Tengel mesmo que ele seja o senhor da terra dos cavaleiros deva prevalecer sobre o desejo de Aragorn filho de Arathorn herdeiro de Elendil de Gondor esta é a casa de Theoden não de Aragorn mesmo que ele fosse o rei de Gondor e ocupasse o trono de Denethor disse Rama avançando rápido até a porta e bloqueando o caminho segurava agora a espada com a ponta na direção dos forasteiros essa conversa não leva a nada disse Gandalf desnecessário é o pedido de Theoden mas é inútil recusá-lo um rei será respeitado em seu próprio palácio sejam suas ordens tolas ou sábias é verdade disse Aragorn e eu faria como o senhor da casa me pede mesmo que esta fosse apenas a cabana de um lenhador se estivesse carregando agora qualquer outra espada que não andure-o qualquer que seja o nome disse Rama aqui irá colocá-la se não quiser lutar sozinho contra todos os homens de Edoras sozinho não disse Jim Lee alisando a lâmina de seu machado dirigindo ao guarda um olhar ameaçador como se ele fosse uma árvore jovem que Jim Lee quisesse cortar sozinho não vamos vamos disse Gandalf somos todos amigos aqui ou deveríamos ser pois as gargalhadas de Mordor serão nossa única recompensa se discutirmos minha mensagem é urgente aqui pelo menos está a minha espada meu bom Rama tome conta dela Glendring é seu nome pois os elfos a fizeram há muito tempo agora deixe-me passar venha Aragorn lentamente Aragorn desafivelou o cinto e colocou ele mesmo sua espada de pé contra a parede aqui a coloco disse ele mas ordeno que não a toquem nem permitam que qualquer outra pessoa ponha as mãos nela nesta bainha élfica está a espada que foi quebrada e foi forjada de novo a morte virá para qualquer um que brandir a espada de Elendil a não ser o seu herdeiro o guarda deu um passo para trás e olhou espantado para Aragorn ao que parece você chegou nas asas da canção vindo de dias esquecidos disse ele será senhor como ordena bem disse Jim Lee se tem Andúrio para lhe fazer companhia meu machado pode ficar aqui também sem embaraço e colocou no chão agora então se tudo está como deseja deixe-nos ir falar com seu mestre o guarda ainda hesitou seu cajado disse ele a Gandalf desculpe-me mas ele também deve ser deixado na entrada tolice disse Gandalf prudência é uma coisa descortesia é outra sou velho se não puder me apoiar em meu cajado para ir até lá então ficarei aqui fora até que seja do agrado do próprio Theoden vir mancando até aqui para falar comigo Aragorn riu todo homem tem algo que preza demais para confiar a outro homem mas você separaria um velho de seu apoio vamos lá não vai nos deixar entrar um cajado na mão de um mago pode ser mais que um apoio para a velhice disse Rama olhou firme para o cajado cinzento no qual se apoiava Gandalf mas na dúvida um homem valoroso confiará em sua própria sabedoria acredito que vocês são amigos e pessoas dignas de honra que não tem propósitos malignos podem entrar os guardas então ergueram as pesadas barras das portas que se abriram lentamente resmungando em suas grandes dobradiças os viajantes entraram o interior parecia escuro e quente depois do ar claro sobre a colina o salão era comprido e largo e cheio de sombras e meias luzes pilares poderosos sustentavam o teto alto mas em alguns pontos a luz do sol caía em raios bruxuleantes das janelas orientais altas sob os profundos beirais através das gelosias do teto sobre os fios tênues de fumaça que subiam o céu se mostrava claro e azul conforme desviaram os olhos os viajantes perceberam que o chão era pavimentado com pedras de várias tonalidades runas trabalhadas e estranhos objetos se entrelaçavam sob seus pés viram nesse momento que os pilares eram ricamente entalhados reluzindo veladamente em ouro e cores meio imperceptíveis muitas estampas tecidas pendiam das paredes e sobre seus amplos espaços marchavam figuras de lendas antigas algumas apagadas pelos anos algumas escurecidas pela sombra mas sobre uma das formas a luz do sol batia um jovem sobre um cavalo branco tocava uma grande corneta e seus cabelos dourados esvoaçavam ao vento a cabeça do cavalo estava erguida e as narinas se abriam vermelhas enquanto relinchava sentindo o cheiro da batalha à sua frente águas espumantes brancas e verdes corriam e se encrespavam aos seus joelhos és aqui Err o jovem disse Aragorn assim veio ele cavalgando do norte para a batalha do campo de Celebrant os quatro companheiros avançaram passando pela chama viva que ardia sobre a longa lareira no meio do salão então pararam na outra extremidade da casa além da lareira e virado para o norte na direção das portas estava um estrado com três degraus no meio do estrado havia uma grande cadeira dourada nela sentava-se um homem tão curvado pela idade que quase parecia um anão mas seus longos cabelos eram brancos e grossos caindo em grandes tranças que surgiam de um fino diadema de ouro que lhe exingia a fronte no centro da testa brilhava um único diamante branco a barba caía-lhe sobre os joelhos como neve mas em seus olhos ainda queimava uma luz clara que faiscou quando olharam para os forasteiros atrás de sua cadeira estava uma mulher vestida de branco de pé nos degraus aos pés do rei sentava-se a figura mirrada de um homem com um rosto pálido e sábio e pálpebras caídas estavam em silêncio o velho não se mexia na cadeira finalmente Gandalf falou salve Teoden filho de Tengel eu retornei pois veja a tempestade se aproxima e agora todos os amigos devem se reunir para que não sejam destruídos um a um lentamente o velho se levantou apoiando-se muito num bastão curto e preto com um cabo de osso branco agora os forasteiros viam que embora ele estivesse curvado ainda era alto e quando jovem devia ter sido realmente grande e imponente cumprimento disse ele e talvez você espere minhas boas vindas mas para falar a verdade duvidamos que seja bem-vindo aqui mestre Gandalf você sempre foi um arauto do pesar os problemas o seguem como corvos e quanto maior a frequência tanto pior não vou enganá-lo quando ouvi que escado fax tinha retornado sem seu cavaleiro fiquei feliz com a volta do cavalo e ainda mais com a falta do cavaleiro e quando elmer trouxe a notícia de que você tinha partido para sua última morada eu não lamentei mas a notícia que vem de longe raramente é verdadeira aí está você de novo e com você chegam males ainda piores que os anteriores como se pode esperar porque deveria dar-lhe boas-vindas Gandalf corvo da tempestade diga-me lentamente sentou-se de novo na cadeira fala corretamente meu senhor disse o homem pálido sentado nos degraus do estrado ainda não faz cinco dias que chegou a triste notícia de que seu filho teodred foi morto nas fronteiras ocidentais seu braço direito segundo marechal da terra dos cavaleiros em elmer pouco se pode confiar poucos homens restariam para guardar suas muralhas se lhe fosse permitido governar e agora mesmo sabemos por gondor que o senhor do escuro se agita no leste é esta hora que esse andarilho escolhe para retornar realmente porque devemos lhe dar boas-vindas mestre corvo da tempestade vou chamá-lo de Latspel más notícias e más notícias não fazem bons hóspedes dizem por aí soltou uma gargalhada sinistra conforme levantou as pesadas pálpebras por um instante e lançou um olhar sombrio para os forasteiros você é considerado sábio amigo língua de cobra e sem dúvida é um grande apoio para seu mestre respondeu Gandalf em voz baixa apesar disso um homem pode acompanhar as más notícias de dois modos pode estar trabalhando para o mal ou ser apenas aquele que não interfere no que está bom para não estragar e só se apresenta para ajudar em tempos de necessidade isso é verdade disse língua de cobra mas existe um terceiro tipo catadores de ossos que se intrometem nas tristezas de outros homens abutres que engordam à custa da guerra que ajuda você já trouxe corvo da tempestade e que ajuda traz agora foi nossa ajuda que procurou na última vez que esteve aqui então meu senhor ordenou que escolhesse qualquer cavalo que quisesse e partisse e para a surpresa de todos vocês na sua insolência escolheu escadofax meu senhor ficou muito magoado mesmo assim para alguns pareceu que em troca de afastá-lo rapidamente desta terra o preço não foi alto demais acho provável que aconteça o mesmo outra vez você vai pedir ajuda e não oferecê-la você está trazendo homens está trazendo cavalos espadas lanças essas coisas eu chamaria de ajuda e é delas que precisamos agora mas quem são estes que os seguem três andarilhos esfarrapados vestidos de cinza e você o mais mulambento dos quatro a cortesia de seu palácio parece ter diminuído nos últimos tempos Théoden filho de Tengel disse Gandalf o mensageiro de seus portões não anunciou os nomes de meus companheiros raramente um senhor de Rohan recebeu convidados assim deixaram armas as suas portas que são dignas de poucos mortais mesmo os mais poderosos suas vestes são cinzentas pois os elfos os vestiram e assim eles passaram através da sombra de muitos perigos para chegar ao seu palácio então é verdade como reportou Elmer que vocês são aliados da feiticeira da floresta dourada disse língua de cobra não é de admirar as teias da falsidade sempre foram tecidas em Dwyvmordene Jim lhe deu um passo à frente mas sentiu de súbito a mão de Gandalf agarrando-o pelo ombro e parou duro como uma pedra em Dwyvmordene em Lorien de raro andaram pés de homem poucos mortais viram a luz que sempre e forte ali reluz Galadriel Galadriel de teu poço n'água claro é o céu branca é a estrela em tua branca mão sem par sem mancha é folha e chão em Dwyvmordene em Lorien melhor que pensa o mortal homem assim Gandalf cantou baixinho e de repente mudou jogando para trás sua velha capa esfarrapada levantou-se e deixou de se apoiar no cajado falou então numa voz clara os sábios só falam do que conhece Grima filho de Galmode você se transformou num verme estúpido portanto fique em silêncio e mantenha sua língua bifurcada atrás dos dentes não passei pelo fogo e pela morte para trocar palavras distorcidas com um servidor até que caiam raios do céu levantou o cajado ouviu-se o estrondo de um trovão a luz do sol se apagou nas janelas do leste todo o salão ficou de repente escuro como a noite o fogo diminuiu passando a pequenas brasas só se via Gandalf erguendo-se branco e altivo diante da lareira enegrecida na escuridão escutaram um chiado da voz de língua de cobra não aconselhei senhor a proibir esse cajado aquele tolo Rama nos traiu houve um clarão como se um raio tivesse fendido o teto depois tudo ficou em silêncio língua de cobra caiu esticado no chão agora Telden filho de Tengel não vai me escutar disse Gandalf está pedindo ajuda levantou o cajado e apontou para uma alta janela ali a escuridão pareceu se extinguir e através de uma abertura podia se ver alto e distante um pedaço de céu luminoso nem tudo está escuro tenha coragem senhor da terra dos cavaleiros pois melhor ajuda não encontrará não tenho conselhos a dar para os que se desesperam mas poderia dar conselhos e poderia lhe dizer umas palavras não vai me escutar não se destinam a qualquer ouvido peço que deixe o interior dessas portas e olhe lá fora por muito tempo você ficou sentado nas sombras e confiou em histórias distorcidas e sugestões tortuosas lentamente Théoden deixou sua cadeira uma luz fraca se acendeu no salão de novo a mulher correu para o lado do rei pegando-lhe o braço e com passos vacilantes o velho desceu do estrado e caminhou suavemente através do salão língua de cobra continuou deitado no chão chegaram até as portas e Gandalf bateu abram gritou ele o senhor da terra dos cavaleiros se aproxima as portas se abriram e um ar fresco entrou com um assobio um vento soprava na colina mande que seus guardas desçam a escada disse Gandalf e você senhora deixe um pouco comigo tomarei conta dele vá Elwin filha de minha irmã disse o velho rei o tempo do medo acabou a mulher se voltou e foi lentamente para dentro da casa ao passar pelas portas virou-se e olhou para trás seu olhar era grave e pensativo quando se dirigiu ao rei com uma piedade calma muito belo era seu rosto e seus longos cabelos eram como um rio de ouro era alta e esbelta em seu traje branco singido por um cinto de prata mas parecia forte e rígida como aço uma filha de reis assim Aragorn pela primeira vez em plena luz do dia contemplou Elwin senhora de Rohan e a achou bela bela e fria como uma manhã pálida de primavera que ainda não atingiu a plenitude de mulher e ela de repente se deu conta dele altivo herdeiro de reis sábio após muitos invernos coberto com um manto cinza escondendo um poder que ela adivinhava por um momento permaneceu imóvel como uma pedra depois virando-se rapidamente ela se foi Agora senhor disse Gandalf contemple sua terra respire o ar livre outra vez Do alpendre sobre o planalto eles podiam ver além do rio os campos verdes de Rohan sumindo num cinza distante cortinas de chuva açoitadas pelo vento caíam oblíquas o céu acima e ao oeste ainda estava escuro e trovejava relâmpagos piscavam distantes em meio aos topos das colinas escondidas mas o vento tinha mudado para o norte e a tempestade que surgira no leste já amainava rolando em direção ao mar de repente através de uma brecha nas nuvens atrás deles um raio de sol cortou o céu a chuva que caía brilhou como prata e na distância o rio resplandeceu como um espelho de luz trêmula não está tão escuro aqui disse Theoden não disse Gandalf nem a idade pesa tanto em seus ombros como alguns querem fazê-lo pensar jogue fora seu apoio das mãos do rei o bastão negro caiu batendo sobre as pedras ele esticou o corpo lentamente como um homem que se sente enrijecido após ficar um longo período curvado sobre alguma tarefa enfadonha agora erguia-se alto e ereto e seus olhos azuis contemplavam o céu que se abria escuros tem sido meus sonhos nos últimos tempos disse ele mas sinto-me como alguém que acabou de despertar desejaria agora que você tivesse vindo antes Gandalf pois receio que já tenha chegado tarde demais apenas para ver os últimos dias de minha casa não por muito tempo deverá resistir o alto palácio que brego filho de Eor construiu o fogo devorará o alto trono que se pode fazer muito disse Gandalf mas primeiro mande chamar Elmer não estou certo supondo que você o mantém prisioneiro por conselho de grima aquele que todos menos você chamam de língua de cobra é verdade disse Théoden ele se rebelou contra minhas ordens e ameaçou grima de morte em meu palácio um homem pode amá-lo mas não amar língua de cobra ou os conselhos dele disse Gandalf isso pode ser farei como me pede chame Hama diga que venha até mim já que ele provou ser uma sentinela não confiável que agora se torne um transmissor de recados os culpados devem trazer os culpados ao julgamento disse Théoden e sua voz era grave apesar disso olhou para Gandalf e sorriu e quando fez isso muitas rugas de preocupação desapareceram de seu rosto para não voltar mais depois que Rama se apresentara e já saíra Gandalf conduziu Théoden até a cadeira de pedra e então sentou-se diante do rei sobre o degrau mais alto da escada Aragorn e seus companheiros ficaram por perto não há tempo para lhe contar tudo o que precisa ouvir disse Gandalf mas se minha esperança não estiver enganada chegará um tempo dentro em breve quando poderei falar de modo mais completo olha você corre um perigo maior até do que aqueles que a habilidade de língua de cobra poderia ter introduzido em seus sonhos mas veja você não está mais sonhando você está vivo Gondor e Hoan não estão sozinhas o inimigo é mais forte do que podemos imaginar apesar disso temos uma esperança que ele ainda não imagina Gandalf agora falava rápido sua voz era baixa e confidencial e ninguém a não ser o rei ouvia o que ele dizia mas a cada palavra do mago aumentava o brilho nos olhos de Telden e finalmente ele se levantou de seu assento em toda a sua imponência tendo Gandalf ao lado dele e juntos lá do alto eles olharam na direção do leste realmente disse Gandalf agora numa voz alta forte e clara naquela direção está nossa esperança lá onde está nosso maior medo o destino ainda está por um fio mas ainda há esperança se conseguirmos resistir imbatíveis por um tempo os outros agora também olhavam para o leste por sobre léguas de terras que se estendiam lá adiante eles divisavam o horizonte e a esperança e o medo ainda faziam seus pensamentos avançarem mais além das escuras montanhas para a terra da sombra onde estaria agora o portador do anel como era fino o fio do qual pendia o destino léguas para o seu grande para o seu grande palácio é pena disse ele que esses dias tristes devam ser meus e que venham em minha velhice no lugar da paz que eu conquistei sinto pena por Boromir o bravo os jovens perecem e os velhos permanecem fenecendo segurou os joelhos com suas mãos enrugadas seus dedos se recordariam melhor da velha força se segurassem o punho de uma espada disse Gandalf Théoden se levantou e colocou a mão do lado do corpo mas não havia espada alguma em seu cinto onde Grima a escondeu disse ele num sussurro tome esta querido senhor disse uma voz límpida ela sempre esteve a seu serviço dois homens tinham subido em silêncio a escada e agora estavam parados a poucos passos do topo Elmer estava lá sem elmo sobre a cabeça sem malha sobre o peito mas na mão segurava uma espada ajoelhando-se ofereceu o punho ao seu mestre que significa isso disse Théoden severo botou-se para Elmer e os homens ficaram surpresos ao vê-lo erguendo-se agora altivo e ereto onde estava velho que tinham deixado curvado em seu trono ou apoiado em seu cajado a responsabilidade é minha senhor disse Rama tremendo entendi que Elmer deveria ser libertado tamanha alegria dominou meu coração e talvez eu tenha cometido um erro no entanto uma vez que ele estava livre de novo e sendo ele um marechal da terra dos cavaleiros eu trouxe-lhe a espada como ele me pediu para depositá-la aos seus pés meu senhor disse Elmer por um instante de silêncio Théoden ficou olhando para Elmer que ainda estava ajoelhado aos seus pés nenhum dos dois se mexeu não vai pegar a espada perguntou Gandalf lentamente Théoden estendeu a mão quando seus dedos tocaram o punho pareceu aos que olhavam que a força e a firmeza retornavam ao seu braço de repente ergueu a lâmina e a brandiu reluzente e assobiando no ar então soltou um forte grito sua voz soava clara enquanto cantava na língua de Roan um chamado às armas de pé já de pé cavaleiros de Théoden duros feitos despertam a leste já escurece a cela do cavalo o som a trombeta avante Eurlingas os guardas julgando que estavam sendo convocados subiram correndo a escada olharam seu senhor com surpresa e depois como se fossem um só homem puxaram suas espadas e colocaram nas aos pés dele comande-nos disseram eles westo Théoden Hau gritou Elmer é uma alegria para nós vê-lo voltar a ser o que era nunca mais alguém dirá Gandalf que você só vem trazendo tristeza pegue de volta sua espada Elmer filho de minha irmã disse o rei vá Rama e procure minha própria espada está em poder de Grima traga-o a mim também agora Gandalf você disse que tinha conselhos a dar se eu quisesse escutá-los qual é o seu conselho você já o colocou em prática respondeu Gandalf depositar sua confiança em Elmer e não num homem de mente pervertida jogar fora o medo e o arrependimento fazer o que deve ser feito todo homem que pode cavalgar deve ser enviado para o oeste imediatamente como Elmer o aconselhou devemos primeiro destruir a ameaça de Saruman enquanto temos tempo se falharmos seremos derrotados se tivermos sucesso então enfrentaremos a próxima tarefa enquanto isso aqueles do seu povo que sobrarem as mulheres as crianças e os velhos devem fugir para os refúgios que vocês mantêm nas montanhas não foram eles preparados para um dia tão terrível como este deixe que levem provisões mas que não demorem nem carreguem na bagagem tesouros grandes ou pequenos é a vida deles que está em questão esse conselho me parece bom agora disse Thelden que todo meu povo se apronte menos vocês meus hóspedes você estava certo Gandalf quando disse que a cortesia de meu palácio diminuiu vocês cavalgaram a noite toda e amanhã já está terminando vocês não dormiram nem comeram nada uma casa de hóspedes será preparada ali deverão dormir após terem comido não senhor disse Aragorn ainda não pode haver repouso para os cansados os homens de roan devem partir hoje e nós iremos com eles com machado espada e arco não trouxemos essas armas para que fiquem descansando contra sua parede senhor dos cavaleiros e prometia a Elmer que minha espada e a dele seriam brandidas juntas agora realmente vejo esperança de vitória disse Elmer esperança sim disse Gandalf mas a Zengard é forte e outros perigos se aproximam cada vez mais não demore Théoden quando tivermos partido conduza seu povo rapidamente ao forte do templo da colina não Gandalf disse o rei você não conhece seu próprio poder de cura não será assim eu mesmo irei à guerra para cair à frente da batalha se isso tiver de acontecer assim dormirei melhor nesse caso mesmo a derrota de Roan será gloriosa nas canções disse Aragorn os homens armados que estavam por perto bateram suas armas gritando o senhor dos cavaleiros irá cavalgar avante é Orlingas mas seu povo não pode ficar sem armas e sem um líder ao mesmo tempo disse Gandalf quem irá guiá-los e governá-los em seu lugar pensarei nisso antes de partir respondeu Théoden lá vem meu conselheiro nesse momento Rama voltou do salão atrás dele encolhendo-se entre dois outros homens vinha Grima o língua de cobra seu rosto estava muito branco os olhos piscavam com a luz do sol Rama se ajoelhou e apresentou a Théoden uma grande espada numa bainha trabalhada em ouro e adornada com pedras verdes aqui senhor está Erugrim sua antiga espada disse ele foi encontrada na arca dele a contragosto entregou as chaves há muitas outras coisas lá de que os homens deram falta você está mentindo disse língua de cobra e essa espada me foi confiada por seu próprio mestre e agora ele a requer de volta disse Théoden isso lhe desagrada certamente que não senhor disse língua de cobra cuido do senhor e dos seus o melhor que posso mas não se dê tanto trabalho não exija demais de suas energias deixe que outros lidem com esses hóspedes aborrecidos sua carne está quase pronta para servir não quer prová-la quero disse Théoden e faça com que a comida de meus hóspedes seja servida ao meu lado na mesa o exército cavalgará hoje envie os arautos que reúnam todos os que moram nas redondezas todo homem e todo rapaz bastante forte para segurar uma arma e todos os que têm cavalos que estejam prontos sobre as celas antes da segunda hora após o meio-dia caro senhor gritou língua de cobra é como eu receava esse mago o enfeitiçou não vai ficar ninguém para defender o palácio dourado que pertenceu aos seus ancestrais e todo o seu tesouro ninguém para proteger o senhor da terra dos cavaleiros se isso for feitiço disse Théoden parece-me mais bem fazejo que seus sussurros sua arte de sanguessuga teria logo feito com que eu começasse a andar de quatro como um animal não ninguém ficará nem mesmo Grima Grima também cavalgará vá você ainda tem tempo para limpar a ferrugem de sua espada clemência senhor choramingou língua de cobra rastejando no chão tenha pena de alguém que se desgastou de tanto o servir não me mande para longe de sua companhia pelo menos eu ficarei ao seu lado quando todos os outros tiverem partido não mande seu fiel Grima embora você tem minha compaixão disse Théoden e não o mandarei para longe de minha companhia eu mesmo irei para a guerra com meus homens ordeno que venha comigo e prove sua fidelidade língua de cobra olhava de rosto em rosto em seus olhos se via a expressão de um animal acossado procurando uma brecha no círculo formado por seus inimigos lambeu os lábios com sua língua comprida e descorada pode-se esperar uma resolução dessas de um senhor da casa de El mesmo que ele seja velho disse ele mas os que realmente o amam poupariam seus últimos anos apesar disso vejo que chego tarde demais outros a quem talvez a morte de meu senhor entristeceria menos já o persuadiram se não posso desfazer o que fizeram escute-me pelo menos nisto senhor alguém que conhece seus pensamentos e honra suas ordens deve ficar em Edoras nomeie um administrador fiel permita que seu conselheiro grima cuide de tudo até seu retorno e espero que possamos revê-lo embora nenhum homem sábio tenha esperanças Elmer riu e se esse pedido não o dispensar da guerra nobilíssimo língua de cobra disse ele que serviço de menor honra você aceitaria carregar um saco de farinha para as montanhas se alguém confiasse em você para essa tarefa não Elmer você não está entendendo completamente os pensamentos do mestre língua de cobra disse Gandalf voltando o olhar agudo para este último ele é bravo e astuto agora mesmo está fazendo um jogo com o perigo e ganhou uma jogada já desperdiçou horas de meu precioso tempo ao chão cobra disse ele de repente com uma voz terrível de barriga no chão quanto tempo faz que Sarumão o comprou qual foi o preço prometido quando todos os homens estivessem mortos você teria uma parte no tesouro e levaria a mulher que deseja há muito tempo você a tem observado com seus olhos oblíquos e perseguido seus passos Elmer puxou sua espada disso eu já sabia murmurou ele por este motivo já o teria matado antes esquecendo a lei do palácio mas há outros motivos deu um passo à frente porém Gandalf o deteve com sua mão Elwin está a salvo agora disse ele mas você língua de cobra já fez tudo o que podia por seu verdadeiro mestre alguma recompensa consegue no fim no entanto Saruman é capaz de ignorar as promessas que fez devo recomendar que vá rápido e refresque a memória dele para que não esqueça seus fiéis serviços você está mentindo disse língua de cobra essa palavra brota com muita frequência de seus lábios disse Gandalf eu não estou mentindo veja Théoden aqui está uma cobra não pode levá-la consigo em segurança nem deixá-la para trás matá-la seria justo mas essa criatura não foi sempre como é agora já foi um homem e o serviu à sua maneira dê-lhe um cavalo e faça-o partir imediatamente para onde escolher poderá julgá-lo por sua escolha você ouviu isso língua de cobra disse Théoden a escolha é sua cavalgar comigo para a guerra e nos deixar comprovar na batalha a sua sinceridade ou partir agora para onde quiser mas se for assim se nos encontrarmos novamente não terei pena lentamente língua de cobra se levantou olhou para eles com os olhos semi-cerrados por último olhou para o rosto de Théoden e abriu a boca como se fosse falar alguma coisa então de repente se aprumou as mãos se agitavam os olhos esfaiscavam havia tanta malícia neles que os homens recuaram mostrou os dentes e depois com uma respiração chiada cuspiu aos pés do rei e lançando-se para um lado fugiu descendo a escada atrás dele disse Théoden cuidem para que não faça mal a ninguém mas não o machuquem e nem impeçam que parta que lhe seja dado um cavalo se ele quiser isso se algum animal o aceitar disse Elmer um dos guardas desceu a escada correndo um outro foi até o poço ao pé do planalto e com seu elmo retirou um pouco de água com ela lavou as pedras que língua de cobra tinha com os purcado agora venham meus hóspedes disse Théoden venham e se reconfortem da maneira que o tempo permite entraram na grande casa já escutavam lá embaixo os arautos gritando pela cidade e as cornetas de guerra soando pois o rei devia partir logo que os homens da cidade e os que moravam nas redondezas estivessem armados e reunidos à mesa do rei sentaram-se Elmer e os quatro hóspedes e ali também servindo o rei estava a senhora Elwin comeram e beberam depressa os outros ficaram em silêncio enquanto Théoden fazia perguntas a Gandalf a respeito de Saruman a quando remonta essa traição quem pode saber disse Gandalf ele não foi sempre mal não duvido que já tenha sido um amigo de Rohan e mesmo quando seu coração esfriou ele ainda o considerou útil mas faz tempo agora que vem planejando sua ruína usando a máscara da amizade até que ele estivesse pronto nesses anos a tarefa de língua de cobra foi fácil e tudo o que você fazia era logo relatado em Isengard pois sua terra estava aberta e os forasteiros entravam e saíam e sempre o sussurro de língua de cobra estava em seus ouvidos envenenando seus pensamentos enregelando seu coração enfraquecendo seus músculos enquanto os outros viam tudo e não podiam dizer nada pois sua vontade era controlada por ele mas quando escapei e avisei você então a máscara foi destruída para aqueles que quisessem ver depois disso língua de cobra jogou perigosamente sempre procurando atrasá-lo para impedir que recobrasse todas as suas forças ele foi esperto entorpecendo a astúcia dos homens ou alimentando seus medos como melhor coubesse em cada ocasião não se lembra com que avidez ele disse que nenhum homem deveria ser desperdiçado numa busca infrutífera em direção ao norte quando todo o perigo estava no oeste ele o persuadiu a proibir que Elmer caçasse os orques invasores se Elmer não tivesse desafiado a voz de língua de cobra que falava através de seus lábios aqueles orques já teriam chegado a Isengar agora levando um grande prêmio na realidade não o prêmio que Saruman deseja acima de todos os outros mas no mínimo dois membros de minha comitiva que compartilham uma esperança secreta da qual nem mesmo a você meu rei ainda não posso falar abertamente ousa pensar o quanto eles estariam sofrendo agora ou o que Saruman poderia ter descoberto para nossa desgraça devo muito a Elmer disse Teldon um coração fiel pode ter uma língua rebelde diga também disse Gandalf que para olhos tortos a verdade pode ter um rosto desvirtuado realmente meus olhos estavam quase cegos disse Teldon acima de tudo devo a você meu convidado mais uma vez chegou a tempo gostaria de lhe oferecer um presente antes de partirmos a sua escolha você só tem de apontar qualquer coisa que é minha agora só reservo minha própria espada se cheguei a tempo não podemos saber agora disse Gandalf mas quanto ao presente senhor vou escolher um que supra minhas necessidades rápido e seguro dê-me escadufax antes ele só foi emprestado se é que podemos chamar aquilo de empréstimo mas agora vou conduzi-lo para grandes perigos colocando a prata contra um negro eu não arriscaria qualquer coisa que não fosse minha e já existe um elo de amizade entre nós você fez uma boa escolha disse Thelden e agora eu o passo às suas mãos alegremente mas é um grande presente não há outro como o escadufax nele retorna um dos poderosos animais de antigamente nenhum assim retornará outra vez e a vocês meus outros convidados oferecerei coisas que podem ser encontradas em meu arsenal de espadas vocês não precisam mas há elmos e coletes de malha feitos num habilidoso trabalho com os metais que foram dados de presente aos meus antepassados por Gondor escolham entre estes antes de partirmos e que possam lhe servir bem então chegaram homens trazendo vestimentas de guerra do tesouro do rei e vestiram Aragorn e Légolas em malhas reluzentes escolheram também elmos e escudos redondos neles havia gravuras enfeitadas com ouro e pedras verdes vermelhas e brancas Gandalf não pegou nenhuma armadura e Gimble não precisava de nenhum colete de metal mesmo que se encontrasse algum que servisse no seu tamanho pois não havia couraça de malhas nos tesouros de Edoras de melhor qualidade do que seu pequeno corcelete feito sob a montanha do norte mas escolheu uma touca de ferro e couro e serviu bem em sua cabeça redonda e pegou também um pequeno escudo esta peça exibiu o cavalo correndo branco sobre verde que era o emblema da casa de Eor que o proteja bem disse Telden foi feito para mim no tempo de Tengel quando eu ainda era um menino Gimble fez uma reverência fico orgulhoso senhor dos cavaleiros em usar uma peça sua disse ele na realidade seria mais fácil eu carregar um cavalo do que ser carregado por um gosto mais dos meus pés mas talvez chegarei a algum lugar onde possa ficar de pé e lutar pode muito bem acontecer disse Telden o rei então se levantou e imediatamente Elwin se aproximou trazendo o vinho ferto Telden Hal disse ela tome esta taça e beba nesta hora feliz que a saúde o acompanhe em sua ida e em seu retorno Telden bebeu da taça e então ela a ofereceu aos convidados ao ficar diante de Aragorn Elwin parou de repente e o olhou com um brilho nos olhos e ele olhou o rosto dela e sorriu mas quando pegou a taça a mão dele encontrou a dela e Aragorn percebeu que ela tremeu a aquele toque salve Aragorn filho de Arathorn disse ela salve senhora de Rohr respondeu ele mas agora tinha o rosto preocupado e não sorriu quando todos tinham bebido o rei atravessou o salão em direção às portas ali guardas esperavam por ele e Arautos também e todos os senhores e chefes de Eedoras e das Redondezas estavam reunidos vejam vou na frente e é provável que esta seja minha última cavalgada disse Telden não tenho filhos Teldred meu filho está morto nomeio Elmer filho de minha irmã como meu herdeiro se nenhum de nós voltar então escolha um outro senhor mas há alguém devo agora confiar meu povo que abandono para governá-lo em paz qual de vocês está disposto a ficar ninguém disse nada não há ninguém que possam indicar em quem meu povo confia na casa de Eor respondeu Haman mas não podemos deixar Elmer nem ele ficaria disse o rei e ele é o último dessa casa não me referia a Elmer respondeu Haman e ele não é o último há sua irmã Elwen filha de Elmund ela é corajosa e tem um coração nobre todos a amam deixe que ela faça o papel de senhor dos Eorlingas enquanto estivermos fora assim será disse Telden que os arautos anunciem ao povo que a senhora Elwen nos conduzirá então o rei se sentou numa cadeira diante de suas portas e Elwen se ajoelhou à sua frente recebendo dele uma espada e um belo corcelete até logo filha de mim irmã disse ele escura esta hora mas talvez retornemos ao palácio dourado mas no templo da colina as pessoas poderão se defender por muito tempo e se o final da batalha for contra nós para cá virão todos os que escaparem não fale desse modo respondeu ela suportarei um ano para cada dia que passara até seu retorno mas enquanto ela falava seus olhos se dirigiram a Aragorn que estava ao lado o rei retornará disse ele não tenha medo nosso destino nos espera no leste e não no oeste o rei então desceu a escada com Gandalf ao seu lado os outros o seguiram Aragorn olhou para trás no momento em que passavam em direção ao portão sozinha Elwin ficou parada diante das portas do salão no topo da escada a espada estava de pé diante dela e suas mãos descansavam sobre o punho estava agora vestida em malhas metálicas e brilhava como prata ao sol Jim Lee foi ao lado de Legolas com o machado sobre os ombros bem finalmente partimos disse ele os homens precisam de muitas palavras antes das ações meu machado está inquieto em minhas mãos contudo eu não duvido que esses roirrim tenham mãos ferozes no momento necessário apesar disso não é este o tipo de batalha que me cai bem como irei para a batalha preferia andar e não ficar pulando como um saco na garupa de Gandalf um lugar mais seguro que muitos outros disse Legolas apesar disso Gandalf o colocará no chão de bom grado quando os golpes começarem ou o próprio escadufax fará isso um machado não é arma para um cavaleiro e um anão não é um cavaleiro são os pescoços dos orques que eu quero cortar e não barbear os escalpos de homens disse Jim Lee batendo no cabo do machado no portão encontraram um grande exército de homens velhos e jovens todos prontos na cela mais de mil estavam ali reunidos suas lanças eram como uma floresta irrequieta gritaram com muita alegria quando Theoden surgiu alguns seguravam o cavalo do rei Snowmana e outros seguravam os cavalos de Aragorn e Legolas Jim Lee ficou pouco à vontade franzindo a testa mas Elmer veio até ele trazendo seu cavalo salve Jim Lee filho de Gloin gritou ele não tive tempo de aprender um modo gentil de falar sobre sua palmatória como me prometeu mas não podemos deixar de lado nossa desavença pelo menos não falarei mal da senhora da floresta outra vez vou esquecer minha ira por enquanto Elmer filho de Elmund disse Jim Lee mas se algum dia você tiver a oportunidade de ver a senhora Galadriel com seus próprios olhos então irá considerá-la a mais bela das senhoras caso contrário nossa amizade chegará ao fim que assim seja disse Elmer mas até este dia me perdoe e em sinal de perdão cavalgue comigo eu lhe peço Gandalf irá na frente com o senhor dos cavaleiros mas pede fogo meu cavalo nos levará a nós dois se você estiver disposto agradeço-lhe imensamente disse Jim Lee muito satisfeito irei contente com você se Légolas meu companheiro puder cavalgar ao nosso lado assim será disse Elmer Légolas à minha esquerda e Aragorn à minha direita e ninguém ousará nos enfrentar onde está escadufax disse Gandalf correndo solto sobre a grama responderam eles não deixa que nenhum homem o pegue lá vai ele lá embaixo perto do val como uma sombra por entre os salgueiros Gandalf assobiou e chamou o nome do cavalo em voz alta e na distância ele balançou a cabeça e relinchou virando-se e correu na direção do exército como uma flecha se o sopro do vento leste tomasse a forma de um corpo visível teria exatamente a aparência desse animal disse Elmer enquanto o grande cavalo subia até parar ao lado do mago parece que o presente já está entregue disse Thelden mas escutem todos aqui no meio agora meu hóspede Gandalf capa cinzenta o mais sábio dos conselheiros o mais bem-vindo dos andarilhos um senhor da terra dos cavaleiros um líder dos Eorlingas enquanto nosso povo durar e dou a ele escadufax o príncipe dos cavalos agradeço-lhe rei Thelden disse Gandalf então de repente jogou para trás a capa cinzenta jogou de lado seu chapéu e de um salto montou no cavalo não usava nem elmo nem armadura seus cabelos de neve voavam ao vento as vestes brancas brilhavam ofuscantes ao sol vejam o cavaleiro branco gritou Aragorn e todos repetiram essas palavras nosso rei e o cavaleiro branco gritaram eles avante Eorlingas as trombetas soaram os cavalos empinaram e relincharam lanças batiam nos escudos então o rei levantou a mão e numa velocidade semelhante ao início de um grande vendaval o último exército de Roan cavalgou retumbando em direção ao oeste distante na planície Owen viu o brilho de suas lanças enquanto ficou parada sozinha diante das portas da casa silenciosa